Nome do livro, A Garota do Lago. Autor, Charlie Donlea. Lido por Carla Dias. Leitura de contracapa. Alguns lugares parecem belos demais para serem tocados pelo horror. Summit Lake, uma pequena cidade entre montanhas, é esse tipo de lugar, bucólico e com encantadoras casas dispostas à beira de um longo trecho de água intocada. Duas semanas atrás, a estudante de direito, Becca Eckersley, foi brutalmente assassinada em uma dessas casas. Filha de um poderoso advogado, Becca estava no auge de sua vida. Era trabalhadora, realizada na vida pessoal e tinha um futuro promissor. Para grande parte dos colegas, era a pessoa mais gentil que conheciam. Agora, enquanto os habitantes, chocados, reúnem-se para compartilhar suas suspeitas, a polícia não possui nenhuma pista relevante. Atraída instintivamente pela notícia, a repórter Kelsey Castle vai até a cidade para investigar o caso. E logo se estabelece uma conexão íntima quando um vivo caminha nas mesmas pegadas dos mortos. A selvageria do crime e os esforços para manter o caso em silêncio sugerem mais que um ataque aleatório cometido por um estranho. Quanto mais se aprofunda nos detalhes e pistas, apesar dos avisos de perigo, mais Kelsey se sente ligada à garota morta. E enquanto descobre sobre as amizades de Becca, sua vida amorosa e os segredos que ela guardava, a repórter fica cada vez mais convencida de que a verdade sobre o que aconteceu com Becca pode ser a chave para superar as marcas sombrias de seu próprio passado. Um suspense brilhante e assombroso, como se garota exemplar encontrasse o silêncio dos inocentes. Abre aspas. Este livro primeiro me absorveu, depois me levou para pistas frias. Charlie é um incrível narrador de histórias. Fecha aspas. Robert Dugoni, autor best-seller do The New York Times. Abre aspas. Uma estreia emocionante que nos cativa da primeira à última página. Charlie Donlea tece um conto único sobre um vínculo entre duas mulheres fascinantes. Uma viva, uma morta. Cheio de reviravoltas inesperadas. Fecha aspas. Steve Berry, autor best-seller do The New York Times. Abre aspas. Donlea criou uma história perfeitamente trabalhada sobre duas mulheres, ambas vítimas de crimes. A procura de justiça, redenção e, em última instância, paz. Você não será capaz de largar este livro até descobrir os segredos escondidos nesta cidade. Fecha aspas. Emily Blicker, autora best-seller, Amazon.com. Charlie Donlea vive em Chicago com sua esposa e dois filhos pequenos. Um de seus hobbies é pescar em lugares praticamente desertos do Canadá. Essas viagens por estradas paradisíacas inspiraram o cenário para o seu livro de estreia. Ávido leitor é também apaixonado por música, filmes, seriados e esportes. Quando decidiu escrever seu primeiro livro, ele se preparou para produzir algo com tudo o que gosta de encontrar nos seus filmes e livros prediletos. Uma história capaz de deixar o leitor refletindo sobre aqueles acontecimentos por um longo tempo. www.charledonlea.com. Soletração. www.ch-a-r-l-i-e-d-o-n-l-e-a-ponto-c-o-m. Fim de soletração. Para Amy, os melhores momentos de minha vida aconteceram com você ao meu lado. Agradeço ao pessoal maravilhoso da editora Kensington, que deu vida a este livro e o fez existir em algum lugar além de minha mente. Ao meu editor, John Sconamiglio, que percebeu uma promessa num original imperfeito e apostou em mim. Obrigado por indicar o ponto onde fiz uma escolha errada na história e por me ajudar a encontrar o caminho. Meu agradecimento a Marlene Stringer, minha agente, que ao longo dos anos estimulou-me a continuar escrevendo, em momentos em que desistir era a opção mais fácil. Você descobriu essa história dentro de mim quando eu duvidava de sua existência. A Mary Murphy, minha irmã, cujo entusiasmo por minha carreira literária rivaliza com o meu próprio. Obrigado pelos textos longos, pelas sessões de brainstorming e pela cristaleira da cozinha. A Chris Murphy, que trouxe à minha memória o modo de falar dos jovens universitários. Obrigado por se interessar por meu livro, embora você estivesse ocupado escrevendo seus textos. E a Emidon Lia, minha mulher, que tem o hábito irritante de adivinhar a reviravolta em todo o livro que lê, incluindo este. Obrigado por salvar esta história, mostrando-me como manter um segredo em segredo. E muito amor e muitos abraços aos meus filhos, Abby e Nolan, que nunca pararam de fazer perguntas a respeito de meu progresso neste livro. A propósito, sim, a gente gostou. Sim, o editor em Nova York concordou em publicá-lo. E não, vocês não poderão lê-lo por muitos e muitos anos. É para gente grande. Mas continuem lendo na hora de dormir. E continuem escrevendo suas próprias histórias. Não parem jamais. Algum dia, vou ler os livros de vocês. And if all your dreams come true, do your memories still end and haunting you? Is there such a thing as really breaking through to another day and a brighter shade of blue? Christine came. She don't like roses. E se todos os seus sonhos se realizam, suas memórias ainda acabam por persegui-lo? Existe essa coisa de realmente abrir caminho para outro dia e um tom mais suave de tristeza? A noite de inverno caiu no exato momento em que Becca Ecclesley deixou o café. Caminhando pelas ruas escuras de Summit Lake, ela enrolou o cachecol em torno do pescoço para se proteger do frio. Sentia-se bem depois de finalmente ter falado com alguém, pois tornou aquilo real. A revelação de seu segredo de longa data aliviou a pressão, permitindo-lhe relaxar um pouco. Enfim, Becca acreditou que tudo daria certo. No lago, o cais rangeu sob seus pés até ela alcançar o terraço que circundava a casa à beira do lago de seus pais. Despreocupada, após o tempo passado no café Milly, Becca não sentiu a presença dele. Não o notou nas sombras, oculto na escuridão. Ela abriu a porta lateral e a trancou atrás de si. Em seguida, na ante-sala, tirou o cachecol e se livrou do casaco pesado. Ligou o alarme e se dirigiu ao banheiro. Ali, colocou-se sob a ducha de água quente e deixou o estresse para trás. A confissão no café foi um teste. Prático. No último ano, Becca guardara muitos segredos. E aquele era o maior e o mais insensato de todos. Os outros podiam ser atribuídos à juventude e à inexperiência. No entanto, esconder essa última parte de sua existência era pura imaturidade, explicada apenas pelo medo e pela ingenuidade. O alívio que sentiu ao enfim contar para alguém confirmou sua decisão. Seus pais precisavam saber. Já era hora. Exausta por causa da pós-graduação em Direito e do ritmo frenético de sua vida, ficava fácil imaginar-se indo para debaixo das cobertas e dormindo até de manhã. No entanto, Becca viera para Summit Lake para cumprir seu dever, para entrar nos eixos novamente. Dormir não era uma opção, portanto. Assim, ela levou dez minutos para secar os cabelos, vestir um agasalho esportivo confortável e meias grossas de lã. Na bancada da cozinha, ligou o iPod, abriu o livro, ajeitou as anotações e o laptop e começou a estudar. Antes, o chuveiro e o secador de cabelos encobriram o ruído da maçaneta da porta e dos dois fortes golpes de ombro testando a resistência da fechadura. No entanto, naquele momento, após estudar Direito Constitucional durante uma hora, Becca escutou. Uma pancada ou vibração na porta. Becca reduziu o volume do iPod e apurou a audição. Meio minuto de silêncio se passou e, então, um golpe estridente na madeira. Três batidas sonoras que a assustaram. Ela consultou o relógio e se espantou. Ele só deveria chegar no dia seguinte, a menos que quisesse fazer uma surpresa, o que costumava acontecer. Becca correu até a antessala e puxou a cortina para o lado. Ficou confusa com o que viu. Nessa confusão, seus pensamentos se perderam. Sentiu um frio na barriga e um arrepio na espinha. Com a mente pouco clara, nenhum pensamento se sobressaiu para fazê-la refletir. Lágrimas brotaram nos olhos e, ao mesmo tempo, um sorriso se manifestou. Ela desligou o alarme, com a luz vermelha se convertendo em verde. Em seguida, destrancou a porta e girou a maçaneta. Espantou-se quando ele forçou a entrada e, como água acumulada contra um dique, projetou-se na direção da antessala. Mais surpreendente ainda foi a agressão. Despreparada para o ataque dele, Becca sentiu os calcanhares serem arrastados por sobre o piso de ladrilhos. Então, ele a empurrou com força contra a parede. Agarrando-a pelos ombros e pelos cabelos, arrastou-a até a cozinha. O pânico esvaziou a mente de Becca. Naquele momento, todas as ideias e imagens que tinham estado ali até alguns segundos atrás desapareceram, dando lugar aos seus instintos mais primitivos. Becca Ackersley passou a lutar por sua vida. A agressão prosseguiu na cozinha, com Becca agarrando e chutando qualquer coisa que fosse capaz de ajudá-la. Depois de o livro e o laptop caírem no chão, ela procurou tracionar os pés com meias de lã nos ladrilhos frios. Enquanto ele a puxava pelo recinto, ela agitava as pernas freneticamente. Foi quando desferiu um pontapéu, enfurecido contra a cristaleira, despedaçando toda a louça e espalhando os cacos pelo piso. Com o caos na cozinha ainda instalado, incluindo tigelas rolando e banquetas se chocando, Becca conseguiu pisar no tapete da sala, o que lhe deu força e tração. Ela tirou proveito disso para buscar se libertar do domínio do oponente, mas sua resistência só aumentou a fúria dele, que passou a puxar a sua cabeça para trás com força, arrancando uma mecha de cabelos e fazendo-a cair de uma vez. Ao pousar, Becca bateu a cabeça contra a estrutura de madeira do sofá. Então, ele se arremessou sobre ela. A dor era lancinante. A visão de Becca ficou embaçada e a audição comprometida. Foi quando ele enfiou as mãos frias sob a calça do agasalho esportivo dela. Nesse momento, Becca recobrou a plena atenção. Apesar de estar imobilizada sob o peso do corpo dele, ela o esmurrou e o arranhou ao ponto de deslocar alguns dedos e de as unhas ficarem cobertas de pele e sangue. Ao sentir a calcinha ser rasgada, Becca soltou um grito agudo, estridente, que durou apenas alguns segundos, pois as mãos dele logo apertaram seu pescoço, sufocando-a. Ela arfou, buscando ar, mas sem sucesso. Embora seu corpo não conseguisse mais reagir aos apelos aterrorizados de sua mente, Becca ainda resistia, nunca perdendo o contato visual com o agressor. Até que sua visão se desvaneceu como sua voz. Ferida e sangrando, Becca ficou ali, desfalecida, acordando cada vez que ele a maltratava em ondas coléricas, violentas. A impressão foi de que se passou uma eternidade antes de o homem decidir abandoná-la. Antes de ele escapar pela porta corrediça de vidro da sala, largando-a aberta e deixando que o ar frio da noite penetrasse pelo recinto e atingisse o seu corpo despido. Ela sentia as pálpebras pesadas. Naquele momento, tudo o que Becca conseguia ver era a luz branca emitida pela lâmpada no batente, um brilho contra a escuridão da noite. Ela permanecia imóvel, incapaz de piscar ou desviar o olhar. Era estranho, mas a paralisia não a incomodava. As lágrimas rolaram pelo rosto e gotejaram silenciosamente no piso. O pior tinha passado. A dor desaparecera. Becca não mais recebia socos, nem estava mais sendo sufocada. Finalmente, livrara-se do domínio dele. Não sentia mais aquele hálito quente no rosto. Ele não estava mais sobre ela. A ausência dele era toda a liberdade que ela queria. No chão, com as pernas estendidas e os braços como dois galhos de árvore quebrados ligados às suas laterais, ela encarava a porta escancarada do pátio. O farol distante, com sua luz brilhante orientando os barcos perdidos na noite, era tudo o que ela percebia e tudo que ela queria. Era vida, e Becca se agarrou à sua imagem oscilante. Ao longe, uma sirene ocorou na noite, baixinha no início, e depois, mais alta. A ajuda estava chegando, embora ela soubesse que era muito tarde. No entanto, Becca saudou a sirene e o auxílio que traria. Não era mais para si que ela esperava ajuda. Basta 2. 2. Kelsey Kestel, redação da revista Evans, 1º de março de 2012, duas semanas depois da morte de Becca. O retorno de Kelsey Kestel ao trabalho foi tranquilo e sem cerimônia, do jeito que ela queria. Kelsey parou o carro no estacionamento dos fundos. Assim, ninguém notaria seu veículo. Em vez de se arriscar no elevador, entrou furtivamente pela porta de trás e subiu pela escada. Era muito cedo ainda, e a maioria dos funcionários estava enfrentando a hora do rush ou tentando ganhar mais alguns minutos de sono. Ela não poderia permanecer invisível para sempre. Teria de conversar com alguém. No entanto, esperava manter a porta de seu escritório fechada e correr atrás do prejuízo por algumas horas, sem ser interrompida por sorrisos tristes e expressões do tipo, como você está? Ao deixar a escada, percebeu as estações de trabalho vazias. Com passos firmes, percorreu o corredor, mantendo os olhos fixos na porta de seu escritório, como se fosse um cavalo de escorrida, como tapa-olhos para as laterais. A porta do escritório de seu editor se encontrava aberta, com as luzes brilhando. Kelsey sabia que não venceria jamais. Após mais alguns passos, alcançou seu escritório, entrou e rapidamente fechou a porta atrás de si. O que você está fazendo aqui? Pen Kourtney perguntou com uma expressão de desaprovação. Achei que só voltaria dentro de duas semanas. Pen, sentado no sofá dela, com os pés sobre a mesa de centro, folheava os rascunhos dos artigos que seriam publicados na edição daquela semana. Kelsey respirou fundo. Por que você está em meu escritório? Porque sempre que precisa de algo, você espera aqui. É sempre um prazer vê-la. Kelsey caminhou até sua mesa e guardou a bolsa na gaveta inferior. Desculpe. Ela voltou a respirar fundo e sorriu. É sempre um prazer vê-lo também, Pen. E obrigada por tudo que você fez por mim. Por nada? Você é um bom amigo. Como você está? Meu Deus, mal passo pela porta e tenho de escutar isso. Já conversamos a respeito. Não quero as pessoas aparecendo aqui e querendo saber como estou a cada minuto do dia. Por isso, o retorno discreto antes da chegada da tropa? Deixe-me adivinhar. Você subiu pela escada? Preciso de exercício físico. E parou o carro no estacionamento dos fundos. Mantendo-se calada, Kelsey simplesmente o encarou. Não pode se esconder de todos, Kelsey. As pessoas estão preocupadas com você. Eu entendo. Só não quero pieguice, sabe? Não queria perguntar de novo. Pen afirmou, organizando os papéis à sua frente em pilhas perfeitas para manter as mãos ocupadas. Mas, sério, o que você está fazendo aqui? Ficar em casa está me deixando doida. Seis semanas de licença é muita coisa. Já fiquei um mês. É o máximo que aguento. Assim, voltemos à minha pergunta original. Por que você está em meu escritório? Pen se levantou do sofá com a pilha de papéis nas mãos e caminhou até a frente da escrivaninha. Eu ia fazer isso daqui a duas semanas, mas acho que posso lhe perguntar agora. Kelsey sentou-se à mesa. A tela do computador já capturava sua atenção. Veja todos esses e-mails. São centenas. Entendeu? Por isso tenho de fazer algum trabalho em casa. Esqueça os e-mails. São todos lixo. Pen deixou que ela lesse por um minuto antes de continuar. Ficou sabendo de Summit Lake? Não. O que houve? É uma cidadezinha nas montanhas Blue Ridge. Singular. Aconchegante. Cheia de forasteiros que passam o tempo em casas de veraneio. Esportes aquáticos no verão. Pistas de esqui e passeios em moto de neve no inverno. Kelsey lançou um olhar para ele e depois de volta para o computador. Você precisa de finasterida? O remédio para calvície? Sim. São quase 50 e-mails de ofertas. Acho que é muito tarde para isso. Pen passou a mão sobre a cabeça totalmente lisa. Viagra? Será que esses idiotas sabem que sou uma mulher? Sim. A maioria dos e-mails é lixo. Quero que você vá até lá. Pen colocou a pilha de papéis sobre a mesa dela. Kelsey desviou o olhar da tela, moveu-o para a pilha de papéis e, em seguida, dirigiu-o na direção de Pen. Ir aonde? Summit Lake. Para quê? Uma história? Não comece, Pen. Acabei de lhe dizer. Não estou começando nada. Há uma história ali e quero que você cuide dela. Que história pode existir numa cidadezinha turística? Uma história importante. Resposta horrível. Você está querendo se livrar de mim porque acha que não estou pronta para voltar. Não é verdade. Pen fez uma pausa. Estou querendo me livrar de você porque acho que você precisa disso. Droga, Pen. Kelsey ficou de pé. É assim que as coisas vão ser, de agora em diante? Vai me tratar como se eu fosse uma boneca de porcelana, me dando artigos sem importância para fazer e me mandando de férias porque você acha que não consigo lidar com o meu trabalho? Para ser honesto, creio que neste momento você não consegue. Você não devia voltar tão cedo. E não é assim que as coisas vão ser de agora em diante. Então, Pen apoiou as mãos na mesa e se inclinou na direção de Kelsey e a encarou. Com o dobro da idade dela, dois filhos e uma vasectomia bem-sucedida, Pen a tratava como se ela fosse a filha que ele nunca teve. Mas é assim que serão neste momento. Há uma história em Summit Lake. Quero que você a investigue. É mero acaso que a cidade tenha uma visão maravilhosa das montanhas e um belo lago azul? Não. A revista normalmente a colocaria num hotel cinco estrelas com todas as despesas pagas? Claro que não. Mas eu sou o dono. Você ajudou a revista a crescer. E quero um artigo de primeira. Estou mandando você para Summit Lake pelo tempo que for necessário para que descubra tudo. Sentou-se numa cadeira em frente à mesa de Kelsey e suspirou. Kelsey fechou os olhos e se acomodou também. Descobrir o quê? Qual é a história? Uma garota morta. Kelsey ergueu as sobrancelhas em interrogação e o encarou com seus grandes olhos castanhos. Continue. É o único homicídio documentado da história de Summit Lake. Hoje é assunto de muita discussão ali. Aconteceu duas semanas atrás e está começando a ganhar repercussão nacional. O pai da garota é um advogado importante. A família é rica. A polícia ainda não tem pistas. Nenhum suspeito. Apenas uma garota que estava viva um dia e morta no dia seguinte. Algo que não faz sentido. Quero que você cutuque e bisbilhote. Descubra o que todo o mundo está deixando escapar. Aí me dê um artigo que as pessoas queiram ler. Vou pôr o rosto dessa garota infeliz na capa da Evans. Não só com uma história a respeito de sua morte, mas com a verdade. E quero fazer isso antes que outros abutres sintam o cheiro e saiam voando para Summit Lake. Depois que a cidadezinha se encher de jornalistas e tabloides, ninguém mais vai abrir o bico. Kelsey pegou os papéis que Penn colocou sobre sua mesa e os folheou. Não tão sem importância quanto eu pensei. Penn fez cara feia. Acha que eu mandaria a minha melhor repórter investigativa para escrever a respeito de lojas e galerias de arte modernosas? Ele se ergueu. Fique dois dias aqui para fazer sua pesquisa. E depois vá para lá. Descubra se há alguma história ali. Em caso positivo, escreva uma bela matéria. Não espero você de volta tão cedo. Quero isso para a edição de maio. O que significa que mesmo se você conseguir essa história no dia de sua chegada, terá o hotel por um mês. Obrigada, Penn. Kelsey respondeu com um sorriso. Basta 3 3 Becca Eckersley, Universidade George Washington 30 de novembro de 2010 14 meses antes de sua morte Becca Eckersley estava reunida com três amigos na biblioteca da universidade. Pequenas luminárias conferiam luz à mesa ocupada por eles, bem como aos livros, aos papéis e aos seus rostos. Três anos antes, Becca chegara ao campus sem nenhuma de suas amizades do colégio. Mas não teve problema algum para se adaptar à faculdade de direito. No primeiro ano, ela dividiu um quarto com Gale Moss, com quem desenvolveu uma boa amizade. Bem como com Jack e Brad, também colegas de curso. Todos eles estudavam juntos com regularidade e formavam um quarteto em comum. As pessoas dizem isso o tempo todo. Gale afirmou. Que pessoas? Brad quis saber. Quem fala tanto da gente? Não sei. Gale respondeu. Alguns caras? Algumas garotas? E qual é o problema deles? Acham que somos estranhos. Quem se importa com o que pensam? Brad deu de ombros. Falando sério, acho que é tudo coisa da sua cabeça. Não é não. Gale respirou fundo. Tudo bem, então vou fazer uma pergunta que quero fazer faz tempo. Por que somos amigos? Como assim? Becca afitou surpresa. Ora, porque gostamos uns dos outros. Porque nos damos bem, temos coisas em comum. É por isso que as pessoas se tornam amigas. Gale está se referindo a sexo. Ou a falta dele entre nós. Brad falava olhando para Gale. Ela é muito tímida para externar isso dessa maneira. É melhor você achar um jeito de se expressar com mais clareza se quiser ser advogada. Ótimo. Gale fechou os olhos por um instante para evitar contato visual. Será que ninguém acha esquisito o fato de sermos amigos desde o primeiro ano e não ter havido nenhuma transa, nenhuma suruba, nenhum drama? Você tinha um namorado quando nós a conhecemos. Jack lembrou. Qual era o nome dele? Jeannie. Jack deu uma risada e apontou para Gale. Isso mesmo. Eude. Eu gostava daquele cara. Meio babaca, mas de um jeito bacana. Brad também riu. Tinha me esquecido dele. O cara detestava quando a gente o chamava de Eude. É só Jeannie. Ele dizia. Vocês se lembram daquele fim de semana? Naquele momento, Becca também achou graça. O fim de semana do É só Jeannie. Ai meu Deus, parece que faz muito mais que três anos. Gale tentou não rir. Sim, muito engraçado. Ele nunca voltou para Washington depois daquele fim de semana. Eude terminou o namoro com você pouco depois, não foi? Sim, Jack, por causa daquele fim de semana. Fala sério. Só porque a gente o chamava de Eude? Esqueça, Jack. Gale pediu. Minha conclusão é que nosso quarteto é único. Duas garotas, dois caras. Bons amigos na faculdade, sem nenhuma maluquice para balançar o coreto. Jack fechou seu livro de direito comercial e deu um tapinha nas costas do amigo. Brad será o senador mais poderoso do congresso. Vocês duas serão as advogadas idiotas que vão trabalhar para ele. Eu serei o lobista que conseguirá todo o dinheiro necessário. E continuaremos sendo bons amigos. Quem se importa se as outras pessoas não entendem? Ele enfiou os livros em sua mochila. Para mim já deu por hoje. Vamos beber uma cerveja. Amém! Brad exclamou. Os dois rapazes guardaram suas coisas e se levantaram para ir embora. Becca olhou para Jack e perguntou. Ninguém está preocupado com o exame final do professor Morton? Eu estou. Jack respondeu. Mas me encontro num processo de infusão lenta. Que permite que meu cérebro absorva suas aulas terrivelmente entediantes em pequenas doses. Se meto tudo à força, a maior parte acaba vazando. Sim. Becca sorriu. É um grande plano para alguém que estuda durante todo o semestre. Mas os demais precisamos rachar de estudar. E às pressas. Rapazes, vão vocês. Gale e eu vamos ficar. Sem essa. Não sejam chatas. Jack franziu a testa. O exame final é daqui a duas semanas. Becca o lembrou. Deem por encerrado o assunto por esta noite e amanhã vamos investir um tempo extra. Pessoal, Bradley Jefferson Reynolds tem a solução para os seus problemas. Brad arqueou as sobrancelhas. Devia ser uma surpresa, mas vejo que todos vocês têm de saber disso agora. Na próxima semana, conseguirei uma cópia do exame final de direito comercial do professor Morton, para ser usada e abusada se vocês julgarem conveniente. Pá furado. Becca o desafiou. Não é não. Tem uma fonte. E isso é tudo que posso dizer por enquanto. Então vamos todos beber uma cerveja para celebrar. Becca olhou para Jack, que encolheu os ombros em sinal de desdém e afirmou. Quem somos nós para duvidar desse cara? Com relutância, Becca guardou suas coisas e disse a Gale. Será como aquela vez em que ele, no primeiro ano, prometeu a todos nós redações para o exame de História da Ásia. Ficamos acordados até às cinco da manhã, terminando o trabalho, depois que Brad teve um chilique. Lembra-se disso? Dessa vez é diferente. Brad contrapôs. Claro que é. Becca pendurou a mochila no ombro, agarrou Brad pelo braço e pousou a cabeça no ombro dele, enquanto saíam da biblioteca. Mas gosto de você mesmo quando não cumpre o que promete. Ainda que eu tire uma nota C e manche meu histórico acadêmico. Nenhuma das faculdades de direito mais prestigiadas do país a aceitará para pós-graduação com uma nota C em seu histórico. Brad deu um tapinha na cabeça de Becca enquanto caminhavam. Parece que terei de cumprir o que lhe prometi. O 19º bar, no bairro de Fogbottom, em Washington, tinha o público normal de uma noite de terça-feira. Ou seja, uma multidão de estudantes universitários no auge de sua existência. A maioria vinha de famílias ricas da costa leste e tinha planos associados a carreiras políticas ou direito. Alguns queriam outras coisas, mas eram minoria. Os amigos acharam uma mesa vazia junto à janela da frente. Uma vidraça que permitia que os transeuntes observassem o interior do bar. Invejando a vida dos jovens universitários a caminho do estrelato. Eles pediram cervejas e caíram em sua rotina comum de discutir política. Após alguns copos, Brad começou sua bravata recorrente e repleta de maldições sobre nunca ter existido um presidente americano que viveu realmente de acordo com seus princípios. E depois, governou da mesma maneira. Eles sempre se tornam vítimas da política de Washington. Sempre cedem a interesses específicos. Alguém pode citar um presidente que tinha mesmo o povo em mente na maioria de suas decisões de poder? Nenhum tinha. E o atual também não tem. É tudo uma questão de poder. Manter o poder e repartir o poder com aqueles que investem o dinheiro neles. E você vai pôr um fim nisso tudo, certo? Ou morrerei tentando, Becca. E vou começar com o escroque filho da puta que se diz meu pai. Brad tomou um gole de cerveja. Assim que receber o diploma. Eu buscaria contatos e apoio antes de atacar meu próprio pai. Becca disse. Boa ideia. Brad apontou para Becca e em seguida tomou outro gole de cerveja, como se estivesse num pub irlandês prestes a começar uma briga. Limpou a boca com o antebraço, num gesto dramático, e encarou o teto do bar. Os outros começaram a rir ante o espetáculo. Brad continuou. Precisa vir de repente. De modo totalmente insuspeito. Sim, vou criar uma coalizão. E quando meu pai achar que está numa boa, vou mandá-lo para a prisão. Como Giuliani fez com Teflondon, aquele mafioso ceboso. Nem foi ainda aceito para pós-graduação numa faculdade de direito oficialmente reconhecida e já se compara com Rudy Giuliani. Jack deu uma risada. Amo sua autoconfiança. Becca e seus amigos adoravam as tiradas de Brad. Jack e Gail as escutavam por entretenimento, mas Becca possuía uma percepção mais aguçada. Ela conhecia Brad melhor. Sabia de seus segredos, seus desejos e seus conflitos. Entendia que suas opiniões eram fruto da rebelião. Um pai opressivo, que acumulou uma fortuna dirigindo um dos maiores escritórios de advocacia da Costa Leste, tentava dirigir a vida do filho numa direção que Brad não desejava seguir. Numa mistura de rendição dissimulada e vingança secreta, Brad concordou com uma formação acadêmica na George Washington e, em breve, suportaria cursar pós-graduação numa universidade da Ivy League, o grupo das oito universidades mais prestigiadas do país. No entanto, em vez de se juntar ao pai na roubalheira, como costumava dizer, Brad usaria o diploma pago por ele para, algum dia, acabar com a carreira do grande Sr. Reynolds. Esse era o plano. Naqueles três anos de amizade, Becky encontrara o pai de Brad algumas vezes. O pai dela também o conhecia, pois tinha um relacionamento profissional com Reynolds. Todos os anos, o pai de Brad organizava um fim de semana na cabana de caça dos Reynolds, para onde alguns advogados ricos iam para caçar alces, fumar charutos e falar de negócios. No ano anterior, o pai de Becca fora convidado e voltou para o lar dizendo que o Sr. Reynolds era um verdadeiro idiota. Um homem frio e severo, que pressionava os filhos de maneira doentia. Becca nunca teve dificuldade para entender o ressentimento de Brad. Como punição pela ausência permanente do pai nos torneios de beisebol, nos treinos de futebol, nos jogos do Baltimore Orioles, e em qualquer coisa no colégio, além de breves aparições em reuniões para tomar conhecimento das deficiências do filho, Brad decidiu utilizar a vontade do pai contra ele. Era um plano pérfido, que levaria anos para ser consumado. Se alguma vez se tornasse realidade, se o ressentimento de Brad não definhasse na maturidade, e se seus interesses não mudassem com o tempo, Becca considerou que não haveria pior tapa na cara de um pai do que o filho usar a educação paga por ele para liquidar sua própria carreira. Assim, Becca sabia que havia um propósito além das bravatas de Brad. Era terapêutico para ele tramar uma rebelião de muitos anos contra o pai. Era sua maneira de liberar sua frustração sem arruinar o relacionamento com o pai, que na maturidade, talvez tivesse uma chance de conserto. Eles pediram mais cerveja quando Brad se acalmou. Todos vão para casa no Natal? Gale quis saber. Por que estamos indo para nossa casa na Flórida? Minha mãe disse que vocês podem vir conosco. Meus pais me matariam se eu não fosse para casa. Becca revelou. Sim, minha mãe não ia gostar. O Natal é uma data muito importante. Jack torceu o canto da boca. Talvez. Sério, Brad? Os olhos de Gale brilharam. Sim, talvez por alguns dias. A véspera do Natal e o Natal são o máximo de tempo que consigo ficar ao lado de meu pai. Talvez eu vá para a Flórida, logo após o Natal. Caso contrário, voltarei para cá para esperar neste lugar morto o retorno de todos. Vamos passar o tempo na praia, pensando no pobre Jack congelando de frio em Wisconsin. Gale brincou. Jogue sal na ferida, jogue. Jack resmungou. Vai ser muito divertido. Gale sorriu animada. Vocês deviam pensar nisso. Jack tomou um gole de cerveja e olhou para Becca e para Gale de novo. Talvez no recesso da primavera, mas não posso fazer isso no Natal. A semana do saco cheio. Gale exclamou, arregalando os olhos. Meus pais vão para a Europa. Teremos a casa só para nós. A menos que vocês, rapazes, prefiram ir para South Beach para pegar umas garotas da Universidade de Miami. Becca sugeriu. Brad e Jack se entreolharam e trocaram brindes. Sim, nós avisaremos vocês sobre a semana do saco cheio. Talvez tenhamos de fazer uma breve parada por lá. Jack piscou sorrindo. Seus idiotas. Gale gracejou. Todos riram e pediram mais cerveja. Faltavam duas semanas para os exames finais. Naqueles dias, todos pareciam imortais. PASTA 4 4 Kelsey Kastel Summit Lake 5 de março de 2012 Dia 1 Nas montanhas de Summit Lake, Kelsey Kastel observava de um penhasco o sol nascente tingir de vermelho o horizonte e converter as nuvens esparsas em algodão doce cor de cereja. Ao longe, sobre o centro do lago, nuvens escuras se formavam. Uma tempestade se aproximava, o que fez Kelsey se lembrar de sua juventude. As pancadas de chuva iluminadas pelo sol que sempre aconteciam em seu aniversário e a risada sonora de seu avô ao ver as nuvens chegarem. O aguaceiro vinha rápido e seu avô murmurava junto ao seu ouvido enquanto gotas de água rolavam pelos rostos e pregavam as roupas contra os corpos. Feliz aniversário para a fazedora de chuva. Todas as outras pessoas corriam em busca de abrigo com jornais ou jaquetas sobre a cabeça mas Kelsey e o avô dançavam e chutavam poças enquanto a chuva caía. Ao mesmo tempo, um céu azul luminoso pouco além das nuvens carregadas lançava raios de sol e iluminava os pingos como diamantes se precipitando do firmamento. E tão rápido quanto a tempestade surgia ela desaparecia deixando árvores gotejantes e poças na rua que refletiam o céu azul. Era um fenômeno estranho que Kelsey começou a amar. Pelo fato de acontecer todos os anos em seu aniversário tornou-se uma marca especial em sua vida que dizia que alguém em algum lugar zelava por ela em seu dia especial. Pelo menos era o que seu avô sempre dizia. Kelsey caminhou até a beira do penhasco e respirou fundo diversas vezes para pôr a respiração sob controle. Ela chegar a Summit Lake na noite anterior e logo cedo deixou o hotel. Em meio ao silêncio e tranquilidade das horas do amanhecer Kelsey levou 20 minutos para conhecer o centro da cidade passando por lojas e galerias e explorando ruas secundárias para sentir o lugar. Após duas voltas ao redor da praça principal a cachoeira foi a próxima parada. Era além do próprio lago a atração mais famosa que a cidadezinha tinha para oferecer. E naquele momento parada sobre o penhasco de origem da cachoeira observando o nascer do sol e a cidade Kelsey desejou telefonar para Penn Kirtney e agradecê-lo por tirá-la da cidade e de sua casa por lidar algum tempo em outro lugar que ela não queria admitir que precisava. Existiam livros e especialistas que talvez a ajudassem mas Kelsey não era do tipo que confiava nessas ajudas estruturadas. Sempre confiou na força interior para superar as dificuldades da vida e não seria diferente em relação àquela dura situação. A cachoeira tinha 30 metros de altura e caía rente à face da montanha atingindo a lagoa abaixo. Abetos ficavam ao lado da queda d'água e cobriam a encosta fundindo-se com a mata densa que isolava a lagoa. No lado oposto das árvores o lago Summit tomava forma. Do ponto de observação de Kelsey sobre o penhasco a cidade parecia um cartão postal. Uma rua principal a Maple Street cortava o centro de Summit Lake com cinco transversais cada uma delas com diversas lojas botiques restaurantes e galerias que Kelsey conhecera mais cedo. Na extremidade norte ficava o Winchester Hotel um prédio vitoriano antigo que hospedava os turistas de Summit Lake havia décadas e onde Penn Courtney providenciara a estada de Kelsey. Às cinco quadras do Winchester na extremidade sul da Maple Street a igreja de São Patrício constituía uma estrutura majestosa construída com pedras brancas e decorada com portas de entrada góticas de madeira e uma torre alta que parecia uma agulha pronta para perfurar o céu. No lado leste ficava a vasta extensão do lago em cuja homenagem a cidade fora batizada que junto com as montanhas do lado oeste onde Kelsey estava encaixava a cidade de Summit Lake num cenário aconchegante conhecido por casas de veraneio e escapadas de fim de semana. As residências se espalhavam pelas encostas das montanhas e circundavam o lago. Algumas se apoiavam sobre estacas na água. Essas palafitas com telhados cobertos com telhas e grandes janelas salientes eram arranjadas em duas fileiras longas e arqueadas o que permitia a cada uma delas uma bela visão do lago. Naquela manhã as janelas refletiam a luz do sol como uma explosão de estrelas. Kelsey observava tudo. Em algum lugar naquela cidade turística singular uma garota fora assassinada. Parecia um lugar muito agradável para uma coisa assim acontecer. Observando Summit Lake do penhasco Kelsey sentiu-se ligada à cidade que tinha uma história para lhe contar. E ainda que Penn Kourtney a enviasse para lá para ela recuperar lentamente sua altivez para resgatar suavemente a profissão que dominou até pouco tempo atrás Kelsey não pretendia relaxar. Havia entrevistas a fazer fatos a coletar e provas a descobrir. No entanto Penn sabia o que estava fazendo. Kelsey passara o fim de semana em Miami investigando o caso Eckersley e coletando os detalhes escassos acerca da morte da garota. Naquele momento em Summit Lake ela fazia um reconhecimento da cidade vasculhando pontos de vista traçando seu caminho para a descoberta. Mergulhando num mundo distinto e num cenário desconhecido. Kelsey estava de volta à ação e em cinco semanas era a primeira vez que se sentia viva. Kelsey sabia porém que o recreio não duraria para sempre. Vieira a Summit Lake para escrever a história do assassinato de uma garota mas também para sossegar seus demônios interiores. Isso exigiria auto-reflexão algo em que ela não era boa. Sentada na beira de uma pedra Kelsey respirou fundo. O riacho murmurava com a correnteza arrastando a água transparente ao redor das rochas e sobre troncos submersos dirigindo-se para a beira do penhasco onde a água começava a rugir enquanto caía. observando a água escorregar sobre a borda Kelsey sentia um pingo de chuva bater de leve em seu nariz. Em seguida outro e outro mais. Após um minuto um chuvisco começou a se precipitar evoluindo aos poucos para uma chuva forte que bombardeou o riacho e agitou sua superfície. Sorrindo Kelsey sentia a chuva encharcá-la molhar suas roupas e amaranhar seus cabelos. Ela dirigiu o olhar para o lago Summit. As palafitas continuavam iluminadas pela luz do sol da alvorada. Uma pancada de chuva iluminada pelo sol e nem era seu aniversário. Basta 5 5 Becca Uckersley Universidade George Washington 2 de dezembro de 2010 14 meses antes de sua morte. Com o braço Brad apoiava a cabeça de Becca deitada em sua cama. Passava das 3 da manhã e não era incomum que a dupla preenchesse as horas vazias da noite com conversas. Eles falavam de seus sonhos após se tornarem advogados, de litigarem ações judiciais perante a Suprema Corte e de mudarem a maneira como Washington funcionava. Conversavam sobre que faculdade de direito escolheriam para sua especialização se isso fosse possível. Falavam de amor e do que cada um esperava de um parceiro perfeito. Essas discussões que varavam a madrugada, que beiravam o íntimo, mas nunca atravessavam para esse território, não eram mantidas de propósito em segredo para Gale e Jack. Simplesmente aconteciam dessa maneira. Sem discutir o porquê Gale e Jack nunca compartilhavam suas noites. Elas só existiam entre Becca e Brad. Tudo bem, Becca. Me diga algo que seja um empecilho absoluto para namorar alguém. Pelos nas costas. Becca respondeu sem hesitar. Pelos nas costas? Fala sério. Como um cara pode evitar pelos nas costas? Depilando ou rapando. Pelos nas costas são algo totalmente broxante. E se você namorar um cara durante dois meses, gostar dele de verdade e então descobrir que ele é super peludo? Termino o namoro. Becca afirmou. Simples assim? Bem, esse é o seu cenário. Não aceito a premissa da situação, pois jamais chegaria ao ponto de realmente gostar de um cara que tivesse um monte de pelos nas costas. Mas como você saberia? É pleno inverno e você nunca viu o cara sem camisa. Você não deveria lidar com o problema antes de dar o fora nele? É um problema menor. Comer com a boca aberta é um problema menor. Pelos nas costas é algo muito pior. Tudo bem. Brad se virou e apoiou a cabeça na mão com o cotovelo dobrado, de modo que eles ficaram cara a cara. E as minhas costas? Qual é o aspecto delas? O que é isso? Um teste? Só quero ver o quão sensível você é em relação a algo que incomoda tanto. Tudo bem. Alguns folículos não ameaçadores nas homoplatas e um tufo benigno na parte inferior das costas. De modo geral, suas costas são perfeitamente aceitáveis. Você tem um tipo de fetiche desagradável, hein? Essa descrição foi bastante precisa. passamos cerca de cem noites deitados um perto do outro conversando até o nascer do sol. Acho que conheço bem a aparência de suas costas. Além disso, vi você e Jack jogando vôlei no início do ano letivo. As costas de vocês dois são aceitáveis. Becca se virou e pôs as mãos sob a cabeça. Ela usava uma camiseta rosa que estava justa ao redor do peito. Quando ergueu os braços, os dois ossos pélvicos se revelaram, situados pouco acima da cintura da calça de moletom. Brad sempre a achou bonita, com seus cabelos loiros, pele bronzeada e dentes perfeitos. Em todos os lugares que Becca entrava, sempre atraía os olhares masculinos. Mas os momentos que Brad mais gostava eram aqueles quando Becca era toda sua, com ninguém mais por perto para roubar a atenção dela. Ela ficava mais bela naquele cenário íntimo, deitada na cama dele, relaxada e contente, não tentando ser vistosa. Brad sabia que aqueles curtos períodos durariam somente até a luz da manhã, motivo pelo qual ele os saboreava tanto. Chegaria um momento em que ele revelaria para ela seus sentimentos, mas queria que as coisas acontecessem naturalmente, sem ele sabia que era a melhor maneira para um relacionamento longo começar. E de alguma forma, para um cara de 21 anos, cheio de testosterona, deitar ao lado de Becca todas as noites nunca gerou uma ansiedade por sexo. Brad sempre se sentia contente com o fato de conversar e explorar a mente dela, e quando Becca adormecia, de escutar sua respiração. Houve, é claro, aquela noite, no primeiro ano da faculdade, quando eles voltaram de uma festa, num porre homérico de vodka, e acabaram se beijando no dormitório dele antes de perderem a consciência. Brad e Becca nunca conversaram sobre aquela noite, nunca discutiram se algum sentimento se desenvolvera. Em vez disso, o fato ficou escondido sob a fácil cobertura da embriaguez, e os dois fingiram não se lembrar do incidente. Agora, três anos depois, jamais se insinuaram desde aquela ocasião, embora isso só fizesse Brad se apaixonar ainda mais por ela. Talvez acontecesse algo entre eles após a formatura, quando estivessem fora do ambiente da faculdade, e longe de Jack e Gale. Quem sabe, então, fosse menos embaraçoso. E tudo bem, ele podia esperar. Brad escutou a respiração de Becca assumir um ritmo lento e profundo quando ela adormeceu. Ele apoiou a cabeça no travesseiro, encostando a testa na têmpora dela e pousando o braço sobre os dois cumes dos ossos pélvicos dela. Brad cerrou as pálpebras. Naquelas noites, o sol sempre nascia muito cedo. Pela manhã, Becca nunca permanecia muito tempo e a cama sempre estava vazia quando Brad acordava. entusiasta de corridas e viciada em estudos, ela devia estar correndo pelo campus com fones de ouvido. Ou na biblioteca, com os cabelos presos num rabo de cavalo, óculos em vez de lentes de contato e uma xícara grande de café perto do lugar onde estudava. Provavelmente direito comercial. Os exames finais aconteceriam em duas semanas e Brad sabia que ela vinha se esforçando. Brad achou o bilhete de beca sobre o travesseiro, onde sempre os deixava. Algumas vezes num post-it, outras num pedaço rasgado de folha de fichário e ainda outras num guardanapo. Continham suas palavras e era algo que ele adorava. Bilhetes como aqueles se destinavam a ser lidos e jogados fora, descartados, sem pestanejar. Mas Brad nunca era capaz de se livrar deles. Nesse vinha escrito B. Eu me diverti muito ontem à noite. Obrigada por dividir seu travesseiro. Não encane. Suas costas parecem ótimas para mim. B. Brad dobrou o post-it e o colocou na caixa de sapatos sob sua cama, que continha todas as outras mensagens BB deixadas por beca ao longo dos anos. Em seguida, tomou um banho e trabalhou o dia todo em seu plano. Beca lhe disse que não estava bem preparada para os exames finais e aquilo era toda a motivação de que ele precisava. Brad tinha de cumprir o que prometera a ela. Levou a maior parte do dia e foi preciso uma ajuda secreta, mas quando Brad surgiu na biblioteca naquela noite, ostentava uma expressão de satisfação. Era tarde. Gail e beca já tinham ido embora. apenas Jack estava ali, sentado a uma mesa e lendo com toda a atenção um livro didático com anotações espalhadas ao seu redor. Consegui! Brad afirmou ao chegar próximo da baia levemente iluminada que marcava o lugar de estudo deles. Uma lâmpada elétrica única e embutida que contrastava fortemente com os arredores escuros da biblioteca iluminava a mesa de Jack. Com frequência, eles estudavam ali, uma área do segundo andar onde publicações antigas se encontravam guardadas em estantes de metal marrom. Quatro mesas tinham sido abandonadas, mas durante o primeiro ano de faculdade, eles as espaçaram e as limparam e rosquearam novas lâmpadas elétricas. Quando o estudo sério era necessário, eles utilizavam as mesas que ofereciam privacidade. Quando o estudo em grupo era mais fácil, sentavam-se à mesa grande com lâmpadas de teto verdes embutidas. Não havia movimento nessa parte abandonada da biblioteca e eles jamais precisavam se preocupar com o barulho que faziam. Abriam latas de cerveja gelada após sessões de estudo particularmente boas ou no fim de semana dos exames finais, quando sabiam que não voltariam à biblioteca por semanas. Brad conseguia desarmar o alarme de uma porta de emergência quase nunca usada e ela se tornou a rota de fuga dos garotos quando a biblioteca fechava e eles permaneciam para horas extras de estudo. Conseguiu o quê? Jack se reclinou na cadeira para se livrar da tensão nos ombros. Brad sorriu e balançou uma chave entre o polegar e o dedo indicador. Acesso ao escritório de Milford Morton e ao exame final de direito comercial. Como? Jack quis saber. Brad se aproximou. Mike Swagger Ele me disse que conseguiu a chave com alguém no ano passado, mas, como o velho professor Morton estava de licença sabática, Mike nunca a usou. Tive de implorar para que a entregasse para mim. Mike me garantiu que se alguém importante ficar sabendo que ele me deu essa chave, vai cortar fora o meu saco. Literalmente. Jack pegou a chave e a estudou. Durante todo o ano, circulou pelo campus e, sobretudo, entre os cerca de 100 alunos do curso de Direito Comercial do professor Milford Morton, a história lendária de que alguém tinha a chave de sua sala. E nos anos anteriores, operações secretas foram realizadas para se perpetrar o roubo do exame final. As histórias eram muitas e, em geral, não passavam de conversa fiada, Jack pensava. Até aquele momento. Até segurar o que supostamente era a chave da sala do professor. Jack a estudou por mais algum tempo. Não, é tudo parte da lenda. Ele por fim afirmou. O que quer dizer? Brad, você não será assim ingênuo quando seu oponente tentar colocá-lo contra a parede na sala do tribunal, não é? Pense nisso. A chave aparece após a licença sabática de Morton. Desse modo, não há ninguém para confirmar se de fato funciona. Nós tomamos todas as providências para usá-la, incluindo arrombar a entrada do prédio. E então bancamos os idiotas quando, diante da porta da sala do professor Morton, no meio da noite, forçamos a fechadura com uma chave que não funciona. Swagger falou que a conseguiu no ano passado com um veterano que invadiu a sala de Morton um ano antes e achou uma cópia do exame. A prova de múltipla escolha é exata, palavra por palavra. Certo, três anos atrás. É como um sujeito que tem um primo que conhece um cara que teve um rim roubado. Do que você está falando? O cara conhece uma garota e a acompanha até um hotel. Ao acordar, descobre que está dentro de uma banheira cheia de gelo com um bilhete que pede para ele chamar imediatamente uma ambulância porque seu rim foi roubado para ser vendido no mercado negro. Cala a boca, Jack. Essa chave é de verdade. Assim como a história do rim roubado. Brad arrancou a chave da mão de Jack. Confie em mim. Funciona. É o que Mike Swagger diz. Quantas vezes o cara já repetiu de ano? Você está com medo, Jack boy? Você precisa mesmo de uma cópia da prova? Achei que estivesse tirando boas notas nesse curso. Estou indo bem. Mas o professor Morton é muito chato e confuso. Assim, por que não contar com uma pequena ajuda? Depois de um breve silêncio, Brad prosseguiu. Sei que Becca pode usar. Ela está se esforçando muito. Esforçar-se para nossa querida amiga não significa batalhar uma nota A. Para a estudante perfeita, basta tirar uma nota B pela primeira vez na vida. Ela está falando de uma nota C se as coisas forem mal. Talvez pior. Becca sempre diz que vai tirar C até sua pontuação chegar e ela manter a média 4 que tem tirado desde o primeiro ano. Essa é a mágica que ela faz. Becca chama atenção para si e depois todos a parabenizam por superar o desafio e obter uma nota A. Não caia nessa, Brad. Você não vai se safar dessa, Jack. E safar do quê? Nós vamos invadir aquela sala. Seremos expulsos se formos pegos. Jack sorriu. Não deixaremos que nos peguem. Basta 6 6 Kelsey Castle Summit Lake 6 de março de 2012 Dia 2 Em sua segunda manhã em Summit Lake no Winchester Hotel Kelsey acordou sob um maravilhoso edredom. Sair da cama quente não foi tarefa fácil mas viera até ali para caçar uma história e nesse dia a corrida teria início. Também viera para se restabelecer e nas últimas semanas os exercícios físicos deixaram de fazer parte de sua rotina. Corredora matinal Kelsey percorria 6 quilômetros ao longo da praia em Miami algumas vezes por semana. Os médicos restringiram sua atividade durante as duas primeiras semanas de convalescença. A falta de motivação e o medo impediram a prática depois disso. No entanto nesse dia ela acordou com ânsia de malhar e soar. Na manhã gelada Kelsey pegou o caminho que atravessava a mata e levava até a cachoeira. Houve um instante de hesitação pouco antes da entrada na vegetação. Deixar a área aberta do centro da cidade onde as pessoas passeavam e faziam compras o que dava uma vibração genérica de presença para entrar na mata escura e vazia fez o coração de Kelsey palpitar. ter ficado sozinha em sua casa no mês anterior era uma coisa. Lá ela podia trancar a porta e fechar as janelas. Era onde Kelsey se sentia mais tranquila. No entanto correr sozinha na mata trouxe de volta o temor do qual ela vinha tentando se livrar e que começava a odiar. Não não faça isso consigo Kesto. Respirando fundo Kelsey entrou no bosque bem devagar. Usava short e camiseta de corrida de mangas compridas. Os cabelos castanhos estavam presos para trás por uma faixa. Depois de 400 metros ela passou a desenvolver boa velocidade. Suas longas e musculosas pernas brilhavam por causa da transpiração. Kelsey descobriu que aquela era uma trilha popular e começou a acenar e desejar bom dia para os demais corredores. Quanto mais gente passava mais ela se acalmava. Após 800 metros Kelsey se deteve averiguando o matagal escuro em cada lado seu. Sentiu-se segura. A trilha era escura com apenas vislumbres da luz do sol entre a vegetação mas uma manhã primaveril sem nuvens assaldou quando ela emergiu na cachoeira quase dois quilômetros depois. Alguns corredores se reuniam ao redor da lagoa erguendo os olhares para a água em queda e para a luz do sol matinal que tomava a névoa. Outros sentados em pedras mergulhavam os pés na água azul. Kelsey fez uma contagem rápida e constatou que 30 pessoas se moviam ao redor da cachoeira. Na véspera o lugar estava vazio. prendendo melhor os cabelos Kelsey se encaminhou para a água. Sentiu os pulmões doerem reação que uma corrida de dois quilômetros normalmente não costumava lhe provocar. Quando alcançou a lagoa Kelsey respirou fundo algumas vezes e contemplou a água como todos os demais. Qual é a atração desta manhã? Kelsey perguntou a uma jovem. A cachoeira. A garota respondeu sorrindo. Mas todos vêm só para observar a cachoeira? Sim. Bem, não. Não só a cachoeira. Nas manhãs sem nuvens, quando o sol alcança certo ponto sobre o horizonte, atinge a água diretamente e ricocheteia no granito atrás da cachoeira. Por alguns minutos, é lindo demais. Então ela apontou. Veja. Kelsey viu quando a luz do sol se introduziu através da cachoeira e iluminou o penhasco atrás dela. A queda d'água ficou iluminada por trás e por dois minutos, a montanha sangrou o líquido laranja incandescente em sua encosta. Foi uma visão mágica que Kelsey jamais vira nas planícies da Flórida. Tchan 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 a garota exclamou. A cachoeira do sol da manhã. Segundos depois, o sol atingiu a água num ângulo distinto e o brilho alaranjado se desvaneceu. É isso aí. A jovem sorriu largo. Maravilhoso. A garota fez uma pausa quando desviou o olhar da cachoeira e fez contato visual com Kelsey. O céu tem de estar limpo, sem nuvens ou quase sem nuvens e o sol tem de estar no ângulo correto. Alguns de nós somos fanáticos pelo espetáculo. Eis por que o lugar fica tão cheio em manhãs assim. Suponho que seja sua primeira vez aqui. Sim, primeira vez. Desculpe, mas você não é Kelsey Castor? Sim. Kelsey respondeu sorrindo. Leio seus artigos, ou seja, leio a revista Evans e li seu romance. Na realidade, é um livro a respeito de um crime real, não ficção. A garota tornou-a sorrir, agora um pouco nervosa. Foi o que pensei. Era muito bom. eu a reconheci por causa de sua foto na orelha do livro. Não deu para não notar seus belos olhos castanhos. Obrigada. Bem-vinda a Summit Lake. Eu me chamo Ray. Prazer em conhecê-la, Ray. Ray deu uma pancadinha no queixo com o dedo indicador, reforçando a confiança para fazer a próxima pergunta. Enfim, com mais uma pancadinha, apontou para Kelsey. Você está aqui para investigar o assassinato de Becca Eckersley? Kelsey ergueu a cabeça. Sim, estou aqui para fazer algumas perguntas a esse respeito. Esse caso está ganhando força. Você está escrevendo um artigo sobre Becca para Evans? Vai depender do que eu descobrir. E? E o que? Já descobriu alguma coisa? Kelsey achou graça. Ainda não entrevistei ninguém, nem escrevi uma única palavra. Cheguei aqui há duas noites. A cidade está bastante abalada com o episódio, sabe? Eu soube. Sobretudo porque a polícia não quer dizer nada acerca do caso. É sempre sem comentários sobre isso e sem comentários sobre aquilo. Ninguém faz ideia do que está acontecendo. todos se sentem muito frustrados e assustados também. Só queremos algumas respostas e o silêncio da polícia acerca dos detalhes é estranho. Mas esta é uma cidade pequena. Muitas coisas estranhas acontecem. Sou de Miami, ou seja, não conheço cidades pequenas. Porém, de uma coisa tenho certeza. Alguém sempre sabe algo. Assim, ou essa pessoa ainda não foi encontrada ou não decidiu falar. A quantidade de gente começou a diminuir. Muitas pessoas pegaram a trilha através da mata, enquanto outras optaram pelas trilhas em cada lado da lagoa e desapareceram perto de caminhos em zigue-zague. Espero que tenha sorte durante sua estada, Kelsey. Apenas lembre-se de que Summit Lake não é igual a Miami. As pessoas fazem as coisas de outro modo aqui, sobretudo os nativos. Eles se protegem muito. Assim, tome cuidado com sua abordagem. Obrigada pelo ótimo conselho, Ray. Trabalhe no café no centro da cidade. Apareça lá um dia desses. Vou aparecer. Kelsey disse sorrindo, Você corre? Estou voltando à prática. É mesmo? Eu também. Mas não durante as manhãs. Estou sempre no café. Você está voltando para a cidade? Sim. Importa-se se eu acompanhá-la? Claro que não. Elas correram sob a proteção do bosque. Em silêncio, Kelsey se manteve perto da garota, esforçando-se para manter o ritmo e feliz pela companhia. Seus pulmões doíam e suas pernas ardiam. Uma boa dor e uma boa ardência. Ela se recuperava, emergindo de um estado de desagregação em que muitas outras pessoas ficaram presas, mas do qual Kelsey Kestel se determinara escapar. Uma hora depois, de banho tomado e vestida de maneira apropriada, Kelsey dirigiu-se ao departamento de polícia de Summit Lake. Situado perto do quartel do Corpo de Bombeiros, na Miner Raja Avenue, a uma quadra a oeste do centro da cidade, o prédio de tijolos vermelhos parecia velho e desgastado. Faltava reboco entre muitos tijolos e os degraus de concreto estavam lascados nas beiras. Em toda a fachada, resíduos de ferrugem escapavam das barras de reforço e tingiam os tijolos como ferimentos sangrentos. Os otimistas diriam que o edifício tinha personalidade. Os realistas afirmariam que precisava de uma reforma completa. Ele não seria apropriado na Maple Street, perto de lojas e galerias impecavelmente cuidadas. Mas numa rua lateral, era discreto e invisível. Kelsey subiu três degraus e abriu a porta. Dentro, um homem agradável com um crachá perguntou-lhe como poderia ajudá-la. Estou aqui para conversar com o delegado Ferguson. Meu nome é Kelsey Kestel. Trabalho para a revista Evans e estou escrevendo um artigo sobre o caso Eckersley. Já recebi alguns outros jornalistas. Um sinal nada bom. O caso está atraindo alguma atenção, eu sei. Espere só um minuto, senhorita. Vou ver se o delegado está. Kelsey deu uma volta pela área da recepção do pequeno prédio e leu as manchetes dos artigos emoldurados pendurados na parede. Aquela era mesmo uma cidadezinha, Kelsey pensou. As manchetes falavam da inauguração de lojas, do quinquagésimo aniversário de casamento de um casal de idade avançada e do festival de inverno. Um assassinato era algo não só estranho para aquele município singular, mas também não desejado. Kelsey se perguntou o quão bem equipada a polícia estaria para lidar com o crime. Kelsey Castle? Está correto? Ao se virar, ela viu Stan Ferguson, um homem que Kelsey conhecia de sua pesquisa e com quem falara na semana anterior enquanto planejava sua viagem. Ele aparentava ter sessenta e tantos anos, e o cigarro apagado que pendia de sua boca era sem dúvida a origem das rugas que vincavam seu rosto. O mesmo hábito contribuía para sua voz grossa que trazia à lembrança um homem se recuperando de uma laringite. Sim, Kelsey respondeu. Eles se cumprimentaram e o delegado Ferguson apontou para a porta da frente, apertando o cigarro apagado entre os dedos. Você se importa se conversarmos do lado de fora? De jeito nenhum. Os dois foram para a calçada em frente ao prédio antigo. O delegado acendeu o cigarro como fizera um milhão de vezes antes. Quando falou, a fumaça escapou por suas narinas. Em que posso ser útil, senhorita Castle? Estou aqui para escrever um artigo sobre Becca Eckersley. Gostaria de saber se há algo que o senhor pode me falar a respeito do caso. Posso falar muita coisa. Depende do que você quer saber. O delegado disse sorrindo, essa é sua força policial, certo? O senhor está no comando aqui? Nunca tive outro emprego. Trabalho aqui há mais de quarenta anos. Kelsey tirou um bloco de anotações da bolsa. O senhor pode me falar um pouco sobre a noite em que Becca foi morta? O delegado deu uma tragada e olhou na direção do lago. Becca Eckersley foi assassinada numa noite de sexta-feira, dia 17 de fevereiro. O quê? Dois semanas atrás? Já? Ela estava sozinha na palafita da família na ocasião de sua morte. Você já viu as fileiras de palafitas. Ferguson indicou o lago. Kelsey assentiu com um gesto de cabeça. Lembrava-se das fileiras de palafitas que vira durante seu passeio até o alto da cachoeira. Ela veio para cá da Universidade George Washington, onde era aluna de pós-graduação, para estudar. Ficar longe das distrações, suponho. Becca falou com os pais mais cedo. Uma ligação que fez de seu celular de manhã. E uma segunda ligação feita do telefone da casa do Zachersley, pouco depois das sete da noite. Às dez da noite, mais ou menos, um vizinho notou que a porta do pátio do Zachersley estava aberta. Com a temperatura abaixo de zero, ele desconfiou que algo estava errado. Foi até a casa e encontrou Becca inconsciente no chão da sala de estar. O delegado deu outra tragada. A garota morreu no hospital Summit Lake na manhã seguinte. O senhor foi até a casa naquela noite? Kelsey quis saber. o delegado assentiu. Pode descrever a cena, delegado? Provas de uma luta. Uma luta feroz. Móveis quebrados, banquetas viradas e assim por diante. O material de estudo de Becca estava espalhado pelo chão. A louça quebrada pela cozinha toda. Assim, concluímos que a maior parte da luta aconteceu ali. No entanto, nenhuma prova de entrada forçada. Nenhuma janela quebrada, nem fechaduras arrombadas. As portas se achavam todas em bom estado e todas as janelas estavam fechadas. Então, ela abriu a porta para ele? Kelsey perguntou. Ou ele tinha uma chave. Ou já estava na casa quando ela chegou. Algumas possibilidades distintas. Qual senhor leva em consideração? Duvido que ele tivesse uma chave. A família era responsável por todas elas, tanto os pais quanto os filhos. Nenhuma duplicata, nenhuma estava escondida, nem os vizinhos possuíam alguma. Também duvido que o assassino estivesse na casa antes de Becca chegar. havia um sistema de segurança que permanecia ligado quando os Eckersley se achavam fora da cidade. Consultamos a empresa de segurança que nos forneceu um relatório de todas as vezes em que o código de segurança foi digitado. No dia em que Becca foi morta, o código foi registrado às três da tarde, provavelmente, quando Becca chegou à cidade. Ela desligou o sistema quando entrou na casa. Aí, meia hora depois, ao sair, Becca o religou. Uma terceira e quarta vezes perto das sete da noite quando ela voltou para casa. Assim, parece que Becca o desligou quando chegou à residência e, em seguida, ativou imediatamente, sabendo que não tornaria a sair. Isso coincidiu com o telefonema que ela deu para os pais mais ou menos nesse horário. Então, de novo, o código foi digitado às oito da noite, mais ou menos. Quando ela abriu a porta para o assassino. Essa é a ideia, senhorita. Então, era alguém que ela conhecia? É uma hipótese, sim. Minha, talvez. Mas não é a mais aceita. Não. Qual é a hipótese mais aceita? A bolsa da vítima sumiu. Assim, algumas pessoas aqui chegaram à conclusão de que foi um arrombamento que acabou mal. Mas sem pistas? Ainda sem pistas. O senhor tem alguns suspeitos? Eu suspeito de muita gente. Sempre suspeito. Mas checamos todas as pessoas da lista. Familiares? Todos limpos. Álibis sólidos e nenhum motivo. Família boa, muito próxima, rica e bem apessoada. Os pais não estão mais em meu radar e Becca só tinha um irmão que estava em Nova York na noite do crime. Namorados? Trabalhando nisso. Depois de uma breve pausa, Kelsey afirmou. Estou tentando conseguir o laudo da autópsia e talvez as anotações dos paramédicos que chegaram primeiro à cena do crime. Posso conseguir acesso a esses documentos com o senhor ou seu departamento? O delegado terminou de fumar seu cigarro. Do que a senhorita está atrás nesse caso? Da verdade? O delegado deixou escapar uma risada grosseira. E vai descobri-la antes de mim? Antes ou depois, senhor? Estou aqui só para escrever um artigo para minha revista e não para me intrometer em seu caminho, mas quero escrever um artigo preciso. Quero relatar o que realmente aconteceu e não o que uns e outros acham que pode ter acontecido. Sinto muito por essa garota que morreu de forma trágica e por sua família e por esta cidade e por esse departamento de polícia. Assim, quando escrever sobre tudo isso, quero ter certeza de que entendi corretamente as coisas. Por um instante, o delegado fechou os olhos. Desculpe-me por atacá-la. Nunca tivemos tanta imprensa por perto fazendo perguntas e criticando tudo o que fazemos. Vamos fazer um trato, delegado. Além de um jornal circulação, a Evans será a maior publicação a cobrir essa história. Se o senhor me der uma mão e só a mim, se me der acesso exclusivo àquilo que sabe, eu garantirei que tudo que vier a ser publicado terá de ser aprovado primeiro pelo senhor. E se eu não gostar do que você escreveu? Vai para o lixo e eu começo de novo. Kelsey sabia muito bem que Penn Kourtney desaprovaria uma promessa assim. Em geral, essa política era reservada para ele. Refletindo a respeito, o delegado projetou o queixo um pouco para frente. até até agora escreveram algumas coisas desagradáveis a nosso respeito. Disseram que não sabemos trabalhar e que estamos fazendo tudo errado. O senhor tem mais de 40 anos de experiência, certo? Sem dúvida. Não 40 anos de casos de homicídio, mas recebi formação para isso e participei indiretamente da solução de homicídios em condados vizinhos. Do meu ponto de vista, esta é a sua cidade e ninguém a conhece melhor. Se alguém vai solucionar esse caso, será o senhor e sua equipe. Assim, me ajude. E ao longo do caminho, se eu deparar com algo útil, o senhor será o primeiro a saber. Espere um pouco. O delegado subiu os degraus e desapareceu no interior do prédio. Quinze minutos depois, ele pasta volumosa. Ferguson voltou a direcionar o olhar para o lago. Em seguida, entregou a pasta para Kelsey. Isso é tudo o que tenho até agora. Sobre o caso Eckersley, Ferguson assentiu com um gesto de cabeça. O senhor está dando isso para mim? Kelsey apanhou a pasta. Eu sei quem você é. Já li seus artigos e sei que é uma profissional imparcial. Há alguns jornalistas picaretas por aqui e eles vão publicar qualquer coisa que venda. Quanto mais sensacionalista, melhor. Mas é a verdade? Ele fez um gesto negativo com a cabeça. Ela fica em banho-maria para eles. Eu incluo a senhorita e todos os seus prêmios num padrão distinto. Rapidamente, Kelsey guardou a pasta em sua bolsa. Obrigada por sua confiança. Além de tudo isso, um par de olhos frescos nunca é prejudicial. E eu não lhe passei nenhuma das informações se alguém perguntar. O senhor comanda esse lugar. Então, quem iria perguntar? Eu costumava comandar. Os caras do estado estão aqui agora. Quem? Os detetives estaduais designados pelo escritório do promotor público. Pode-se dizer que colocaram algemas em mim e em meu departamento. Não só em nós aqui, em Summit Lake, mas também no xerife do condado. Eles tiraram esse caso de nossas mãos e fim de papo. Nos primeiros dias, eu me envolvi na investigação, mas aí eles assumiram sob o pretexto de que são mais bem preparados do que meu pequeno departamento para solucionar um homicídio. Como isso aconteceu? Política. Beca foi assassinada em minha cidade, mas como somos muito pequenos, o pai dela pressionou o governador, que é próximo dele, e o governador pressionou o promotor público. Em seguida, a polícia estadual veio para cá para se certificar de que sabíamos o que estávamos fazendo. Na sequência, os detetives estaduais apareceram e me lembraram de que ninguém aqui jamais tinha lidado com um homicídio antes. Não discuto esse ponto. No entanto, se eu tivesse uma saleta e um fluxo livre de informações, seria capaz de solucionar o caso. A família de Beca não é de Greensboro? O delegado assentiu. Como o pai dela, advogado de Greensboro, pode controlar a informação que a polícia recebe aqui, em Summit Lake? Dinheiro e conexões. Ferguson esfregou o polegar no indicador. Mas por que? O pai dela não quer o caso solucionado mais do que qualquer outra pessoa? Tenho certeza de que quer, mas da maneira dele. O pai de Beca deseja estar no comando de todos os detalhes. Dizem que ele está se preparando para deixar sua atividade privada para se candidatar a um cargo de juiz. E se for revelado que sua família, sua filha em particular, estava fora de controle... Bem, isso parece ruim para ele. Como pode se tornar juiz e controlar o público se não conseguia controlar a própria filha? Kelsey fez algumas anotações. Essa teoria do roubo que acabou mal veio do pessoal do Estado? O delegado assentiu. Mas o senhor não está de acordo com ela. Não tem nada a ver. Por um instante, Kelsey permaneceu calada, pensando. O senhor disse que precisava de um fluxo livre de informações. Como o quê? A senhorita me perguntou sobre os prontuários médicos e da autópsia e eu ainda não vi nada disso. Em seguida, o delegado pescou um novo cigarro de seu bolso, colocou-o na boca, pegou o isqueiro e o acendeu. Acho que não cuidei desta cidade, que foi minha por décadas, tão bem quanto eu imaginava. Soltou a fumaça. Mas nem um minuto se passa sem que eu pense naquela garota que morreu aqui. Kelsey não tirava os olhos de Stan Ferguson, um homem atormentado por um assassinato que jamais teria a chance de solucionar. Algo mais que o senhor possa me dizer antes de eu mergulhar em tudo isso? Stan voltou a observar o lago. Em seguida, desviou o olhar para Kelsey e bateu a cinza do cigarro. Ela estava escondendo alguma coisa. Ferguson disse por fim, quem? Becca. Escondendo o quê? Não sei. E acredite no que digo. Passei muitas horas pensando nisso. por por que diz isso, delegado? Quando um pai com conexões políticas trabalha tanto para controlar o fluxo de informações, isso costuma significar que há algo que está sendo ocultado, algo que não querem que o público saiba, e sem dúvida, não uma repórter investigativa de Miami. Uma onda familiar de premonição tomou conta de Kelsey, uma sensação que ela sempre experimentava quando detectava algo especial numa história. Ela fez algumas anotações rápidas. Você está começando a perceber por que estou disposto a ajudar uma repórter a me ajudar? O delegado perguntou. Estou, mas não tenho certeza de que serei capaz de ir mais longe do que o senhor. Não com todos esses obstáculos em meu caminho. Fique nas sombras. Não deixe que os sujeitos do estado saibam que você estava esbilhotando. Se deparar com algo interessante, me informe. Sem dúvida. Mas para isso terei de saber tudo sobre a garota. Com quem ela namorava, com quem andava. Vou precisar de seus e-mails e de suas postagens no Facebook. E também falar com sua família, seus amigos e seus professores. Você terá de se virar sem isso tudo. A família dela não irá conversar com jornalistas. E não há jeito de você conseguir os e-mails dela. A conta de beca do Facebook foi encerrada no dia seguinte ao assassinato. E os detetives estaduais grudarão no seu cangote num piscar de olhos se você começar a se encontrar com os amigos de beca, que é exatamente o que eles estão fazendo neste momento. As contas de e-mail e do Facebook dela não desapareceram. Pior, Ferguson ergueu a cabeça. Elas foram requisitadas pelo escritório do promotor público. E de minha posição atual, com gente do Estado cercando a mim e esse caso, isso significa que as contas mais do que desapareceram jamais existiram. Então, por onde começo? Por aqui mesmo. Summit Lake é uma cidade pequena, mas também é especial. Os moradores adoram este lugar e não gostaram nada do que aconteceu aqui. Summit Lake tem uma maneira de falar com você por meio dessas pessoas que gostam muito dela. O delegado deu uma tragada. Sei que Becca passou algum tempo no café no dia em que morreu. Ela estava estudando para a faculdade. Assim, ficou ali por algumas horas. Falei com testemunhas que se achavam no local. Além disso, a dona conhece bem os pais dela e me disse que conversou um pouco com Becca naquele dia. Falei com todos desta cidade e ninguém viu Becca depois que ela deixou o café. O delegado Ferguson voltou a tragar o cigarro até a brasa quase alcançar o filtro. Então, apagou o cigarro com a sola do sapato, enfiou a bituca no bolso e olhou em ambas as direções da rua, como se estivesse prestes a revelar um segredo. Se você quiser desarquivar um caso, comece dando um pulo no último lugar onde a vítima foi vista viva. E soltou fumaça pelas narinas. Pasta 7 7 Becca Eckersley, Universidade George Washington, 10 de dezembro de 2010, 14 meses antes de sua morte. Tom Jorgensen era professor de lógica e pensamento crítico na Universidade George Washington. Becca sabia que o que estava fazendo era errado. Tecnicamente. Na realidade, considerava-se inocente, já que não era mais aluna dele. Não havia regras contra alunas que se tornavam amigas de professores, mas a universidade possuía regras estritas contra professores que se envolviam em relações inadequadas com alunas. A questão técnica na mente de Becca vinha de como a palavra inadequada era definida. Muitos sustentariam que ela e Tom não podiam namorar, pois isso quebraria a confiança que todos os estudantes depositam nos professores. O argumento contrário de que eles podiam namorar, afinal, ela não era mais sua aluna, era aquilo que os advogados denominavam uma diferença sem distinção. Um pensamento que fazia Becca se encolher de medo, pois sua mente começava a funcionar como a de seu pai, e ela ainda nem se formara. No entanto, aquele encontro era apenas um café da manhã com um professor que estava deixando a universidade. E café da manhã era melhor do que embebedar-se de Cuba Libre com ele, como aconteceu antes, naquele semestre, quando eles se encontraram num bar, em Fogbotten. Houve a ocasional mensagem de texto enviada de um para o outro, e de vez em quando agarrões no café. Se pressionada, Becca jamais negaria que Tom Jorgensen era um homem de boa aparência e que ela gostava de sua atenção, mas ela sempre pagava suas contas e não havia nada de ilícito na amizade. Tom estava na casa dos 30 anos e era solteiro. Além disso, em breve seria ex-professor da George Washington e partiria para Nova York. Quando os amigos partem, eles dizem adeus. Então, o que há de tão incrível em Nova York? Becca perguntou enquanto a garçonete servia café. Cornel, é uma bela universidade e paga melhor. Além disso, pertence à Ivy League. Você sabe o status. Ah, sem essa. Desde quando você se preocupa com status? Cornel tem prestígio, Becca. Isso é tudo. Não pude rejeitar a oferta. Becca tomou um gole de café. Bem, será triste vê-lo partir. Sempre gostei de passar o tempo com você. Você é uma das minhas alunas mais especiais. Que diferença faria se eu ficasse ou não na George Washington? Quando você terminar a graduação no fim do ano, na certa irá fazer a pós em outra universidade? Não sei. Eu me candidatei a uma vaga na George Washington. Ainda não obtive resposta. Mas se for aceita, talvez fique por aqui. E se Cornel aceitá-la? Como soube que me candidatei a uma vaga em Cornel? Becca virou a cabeça para o lado. Você me contou dois meses atrás quando nos encontramos no café. Além de Cornel, Harvard e Pensilvânia. Assim, não fique tão indignada comigo por estar indo para uma escola de elite quando você se candidatou a três da Ivy League. Becca sorriu. Não se lembrava daquela conversa e tinha certeza de que só seus pais e Gail sabiam de todas as faculdades em que ela se candidatara. Certo, vou lhe dar um desconto por se tornar um membro da Ivy League. Então, qual é o lance? Quando você começa? Oficialmente no próximo ano, mas encerro minhas atividades aqui depois deste semestre. Terei um escritório em Cornel, onde irei preparar minhas aulas que começam no semestre do outono do próximo ano. Também preciso publicar. Assim, ficarei trabalhando nisso a maior parte do semestre da primavera. Quer dizer que você tem um semestre para não fazer nada? Sem aulas e sem alunos. Muito trabalho de escritório e pesquisa. A garçonete apareceu com os pratos deles e voltou a servir café. Beca, quero que me escute. Tom pegou um pouco de linguiça e ovo com o garfo. pensei no seguinte, como não serei mais funcionário da universidade daqui a uma semana mais ou menos, talvez pudéssemos fazer uma refeição sem nos preocuparmos em sermos vistos juntos. Beca parou de cortar sua omelete e fixou o olhar no prato por um instante. Como assim? Estamos fazendo uma refeição neste momento. Sim, mas preocupados com o fato de que alguém possa nos ver, achando que talvez estejamos fazendo algo errado. Seria bom se pudéssemos passar algum tempo juntos sem esse medo pairando sobre nossas cabeças. Não? Beca arregalou os olhos. Não, sim, quer dizer, seria divertido. Acho que sempre fico um pouco preocupada de me meter numa encrenca quando saímos juntos. Embora ache que você se meteria numa encrenca maior do que eu. Sem dúvida. Então, o que você acha? Na próxima semana tenho os exames finais. Depois, vou para casa passar o Natal. Você já terá ido embora quando eu voltar? Estarei me mudando, mas não em definitivo. Só devo partir mesmo no fim de janeiro. Podemos nos encontrar quando você retornar do recesso. Ok, Tom. Será nosso jantar de despedida. Isso parece terrível. Como se não fôssemos nos ver Becca sorriu. O professor Jorgensen se apaixonara subitamente. Tem razão. Nossos caminhos se cruzarão de novo em algum momento. Ela mentiu, pois a não ser que fosse aceita em Cornell, o que era bastante improvável, com certeza jamais tornaria a ver Tom Jorgensen depois que ele deixasse George Washington. Eles escolheram a noite de sexta-feira e houve muita discussão em relação à estratégia. Nas sextas-feiras, havia menos estudantes no campus, pois a maioria se reunia em bares e alguns viajavam para casa. Além disso, era pequena a chance de um professor estar em algum lugar perto do Samson Hall. No entanto, o mais importante era que todos só voltariam ao prédio na manhã de segunda-feira, o que daria tempo suficiente para solucionar qualquer problema que surgisse. Era meia-noite e estava frio quando Brad inseriu a chave misteriosa na fechadura da entrada lateral do prédio. Uma entrada destinada somente à faculdade. Ele sorriu quando conseguiu abrir a porta. Filho da puta! Jack soltou fumaça pela boca, que girou em torno deles, levada pela brisa gelada vinda do rio Potomac. não esperava que funcionasse? Não sei o que eu esperava. Sem recuso agora, Jack Boy. Isso é uma loucura. Jack segurou o ombro de Brad antes de eles atravessarem a porta. Tem certeza de que quer fazer isso? Beca vai se dar bem no exame final. Ela não precisa de uma cópia dessa maldita prova. Vamos, Jack. Pare de embromar. Os corredores estavam escuros, iluminados apenas por luzes de emergência e uma luz fluorescente estranha, que ficava acesa permanentemente. O piso brilhava, encerado com cera com aroma de limão, refletindo as luzes discretas. Uma hora antes, Jack e Brad viram a última equipe de limpeza deixar o lugar. Naquele momento, eles percorriam os corredores do prédio, observando o interior de cada sala de conferências e atrás de todas as portas destrancadas, certificando-se de que o prédio se encontrava vazio. Ser pego no prédio após o expediente, numa noite de sexta-feira, não era crime. Havia um quadro de avisos que atraía os estudantes a qualquer hora, oferecendo as últimas notícias acerca de atualizações, mudanças de horários e questões dissertativas da semana anterior. Esta seria a desculpa se eles fossem flagrados. Estavam ali para obter informações do quadro de avisos. A desculpa era fraca para uma noite de sexta-feira, mas irrefutável se eles precisassem apresentá-la para alguém da administração. Após 20 minutos de pesquisa, Brad e Jack concordaram que não havia ninguém no prédio. Assim, entraram na ala dos escritórios dos professores, um corredor reto com portas opostas, cada uma exibindo o estilo de cada professor. Algumas portas estavam totalmente limpas, exceto pela tabuleta com o nome do professor, enquanto outras pareciam portas de geladeira, cheias de anotações e ornamentos. Ao se aproximarem do local de interesse, a tabuleta dizia Professor Milford Morton. Debaixo dela, uma caricatura do presidente de quatro, num chiqueiro, com a legenda. Uma vez que você pisa nele, também pode chafurdar por algum tempo. Brad olhou para Jack. Espero que não seja metafórico. Jack deu de ombros, observando a caricatura. Ainda não pisamos em nada. Estamos prestes a pisar, revolver e chafurdar, mas somos nós, ou seja, não iremos nos empurcalhar. Então, eles calçaram as luvas cirúrgicas que furtaram alguns dias antes do laboratório de anatomia da faculdade de medicina. Nenhum dos dois fora preso antes, e a identificação por impressão digital não fazia parte do processo de matrícula na George Washington, mas aquela precaução pareceu a coisa certa a fazer. No mínimo, alimentava-os com o impulso necessário de adrenalina. A chave funcionou uma segunda vez, e a porta da sala do professor Morton foi aberta sem problemas. Puta merda, Jack! Nós realmente conseguimos! Vamos nos beijar e nos abraçar mais tarde. Primeiro temos de achar o maldito exame. Empunhando pequenas lanternas, eles se dirigiram ao arquivo situado no canto e descobriram na terceira gaveta uma série de pastas intituladas Exame Final, Cópia Impressa. Havia uma cópia para cada um dos últimos seis anos. Com as mãos trêmulas, cada um pegou três pastas e as folheou, concluindo que havia pouca diferença entre elas, com exceção das questões dissertativas no fim. Eles colocaram todas as pastas sobre a mesa. Brad acionou a câmera de seu celular, enquanto Jack virava as páginas. Ele tirou fotos de cada uma das oito páginas da última prova de múltipla escolha e de todas as questões dissertativas dos últimos seis anos. Brad verificou as fotos para se certificar de que a qualidade era aceitável e as questões legíveis. Dezessete minutos depois de entrarem no escritório, fecharam e trancaram a porta, jogaram as luvas cirúrgicas numa lata de lixo e caminharam pelas sombras ao longo da lateral do prédio. Enfim, saíram do campus com os corações aos pulos e as mãos trêmulas. Estava frio e escuro, duas semanas antes do recesso do Natal. A três quarteirões de distância do Samson Hall, os amigos não avistaram ninguém, até notaram um casal de calouros de mãos dadas, voltando para o alojamento dos estudantes. Eles eram invisíveis. Então, qual foi o grande mistério de ontem à noite? Becca quis saber. Estavam sentados num compartimento do restaurante Founding Farmers e tomavam café enquanto esperavam o dejejum. Vocês tiveram seu segredinho do grêmio de mulheres. Nós tivemos o nosso. Brad respondeu. Oh, Becca olhou para Gale. Eles estão com ciúme. Ciúme? Do que? Brad sorriu. Das nossas ficadas de ontem à noite. Gale afirmou. Becca prendera os cabelos loiros num rabo de cavalo. Não usava maquiagem, exceto o brilho que cobria seus lábios carnudos, que se moveram num sorriso com a provocação de Gale. Vocês ficaram? Brad sorriu também. Jack reclinou-se na cadeira, tomou um gole de café e observou Becca por sobre a borda da xícara. Quando ela percebeu, ele semi-cerrou os olhos. Você está ouvindo isso, Jack? Escutando, processando e armazenando bread. E tomou mais um gole. Dá um tempo. Gale balançou a cabeça. Qual o problema se eu fiquei com alguém? Não estou namorando nenhum de vocês. Até que ele era engraçadinho. Becca por fim desviou o olhar de Jack. Deixa disso. Não, Gale. Estou falando sério. Ele tinha as mamas um tanto inchadas. Nada que um pouco de academia não resolva. Jack deu uma risada, mas Brad permaneceu sério. Então, vocês ficaram mesmo? Ele agora olhava para Becca. Eu fui para cama cedo. Becca disse e prosseguiu. Mas Gale ficou na festa até às três da manhã. Gale tentou se esconder atrás da xícara de café. Jack continuava reclinado na cadeira. ouvi dizer que é o pior lugar para se perder medida. Para um cara no peito. Gale pousou a xícara na mesa. Pare! Não estou brincando. Chama-se ginecomastia, ou seja, mamas grandes no homem. E você não consegue se livrar disso por meio de exercícios, por causa do metabolismo ou algo assim. Li isso numa revista de fitness. Men's Life, acho. Pela maneira como o sangue circula para a região peitoral quando a pessoa se exercita, ela perderá a celulite da barriga, dos quadris, do traseiro, quase em todos os lugares, antes de perder das mamas. Gale olhou em volta, expressando aborrecimento. Jack levantou a mão. Espere um minuto, Gale. Estou falando de algo sério. Exatamente do quê? Impassível, Jack afirmou. Se esse cara está com 20 anos agora e tem ginecomastia, acho que se a coisa funcionar entre vocês dois, quando ele tiver 30 anos, vai usar seu sutiã. toda a mesa caiu na gargalhada e Gale pôs a mão sobre os olhos. Ele era engraçadinho. Claro que era. Jack afirmou. Só estou lhe dizendo o que você deve esperar em alguns anos. Tudo bem, então agora vocês sabem como passamos nossa noite. Suponho que ninguém realmente queira os detalhes do que aconteceu com Gale entre meia-noite e três da manhã. Então, o que vocês fizeram? Não muita coisa, Beck. Em seguida, Brad se calou e ergueu o dedo. Ah, arrombamos o escritório do professor Morton e roubamos uma cópia do exame final da próxima semana. Ninguém falou nada durante um minuto. A garçonete apareceu, colocou os pratos diante de cada um deles, serviu mais café e se afastou. Jack e Brad deixaram o silêncio se prolongar enquanto atacavam sua comida. Becca se inclinou para a frente e perguntou baixinho. Vocês invadiram o escritório do professor Morton? Jack piscou para ela. Não sei o que isso significa. Ela disse. Sim? Não? Jack limpou a boca e se reclinou de novo segurando seu café. Sim. Não. Becca regalou os olhos. Jack olhou para Brad. Eu falei para você que elas não acreditariam em nós. Não acredito em vocês. Gail fez um gesto negativo com a cabeça. Nenhuma fé em nós, Jack boy. Vocês estão zoando com a gente. Não, Gail. Jack garantiu. Enquanto você se refestelava com babaca, nós dois aqui assegurávamos notas A para nós quatro. Tomou um novo gole de café. Vocês podem nos agradecer mais tarde. Prove. Gail o provocou. Brad entregou seu celular e voltou para seus ovos. Minha nossa. Gail analisava as fotos com becas sobre seu ombro. Como conseguiram isso? Jack deixou Brad contar a história, pois ele parecia mais orgulhoso dela. Quando Brad terminou, Gail fez outro gesto negativo com a cabeça e indagou. Como saber se é o mesmo exame que ele vai dar para nós? Não sabemos? Jack respondeu. mas olhamos os exames dos últimos anos. Brad completou. Estavam todos no arquivo de Morton e nenhuma prova de múltipla escolha era muito diferente, exceto pelas questões dissertativas. Assim tiramos fotos da última prova de múltipla escolha e de todas as questões dos últimos seis anos. Desse modo, mesmo que os testes e as questões deste ano não sejam iguais, devem ser muito parecidas. Encarou Becca. Eu disse que cumpriria o que lhe prometi. Dez dias depois, uma noite antes do exame final de Milford Morton, Becca e Jack se acomodaram numa parte tranquila da biblioteca, onde costumavam estudar. Brad e Gale foram embora cedo. Com uma cópia do exame final, havia pouco para eles estudarem. Becca e Jack se achavam em mesas opostas, que eram isoladas por cubículos de madeira e ofereciam privacidade. Ao ficar de pé, Becca decidiu ver o que Jack estava lendo. Era um livro da faculdade, iluminado por uma luminária de mesa, com diversas folhas de papel escritas à mão perto dele. Você não está usando o exame, está? Becca perguntou. Oi, abelhuda, como vai? Jack a encarou. Por favor, Jack, não sou tão idiota quanto você pensa. Quanto tempo leva para memorizar um exame roubado? Jack reclinou-se e, constrangido, estendeu as mãos para revelar seu material de estudo. Você me pegou. Não entendo. Quer dizer, entendo. Você não gosta de trapacear. Eu também não, mas não tenho força de vontade suficiente para não dar uma olhada na cópia. Além do mais, todo o processo de infusão lenta ou qualquer que seja o nome que você dê, é uma arte perdida em mim. Mas por que correr o risco? Por que invadir o escritório de Morton se você não vai usar a cópia do exame? Jack deu de ombros, em sinal de me deixou empolgado. Não sei, acho que quis participar da aventura. Ele riu. Sério, não sei por que fiz isso. Acho que quando tivermos cinquenta anos, poderemos contar boas histórias. Você nem mesmo quis dar uma olhada nas questões? Não preciso. Ah! Becca levou a mão ao coração. Isso machuca. Direto em meu ego. Jack achou graça. E duvido que você precise. Mas essa é outra história. Ele mudou de assunto. Então, o que houve com você ontem? Gail disse que algo a chateou? Ah, coisas de garota. Você não tem esse tipo de problema. Confesse. Richard deu uma passada. De novo? Esse cara é um idiota. Becca se calou. Você pediu para ele deixá-la em paz? Somos amigos, Jack. E nossos pais se dão muito bem. Não posso pedir para ele me deixar em paz. Para começar, ele não é seu amigo. É seu ex-namorado. Em segundo lugar, seus pais deviam apoiá-la nisso. Toda vez que esse cretino aparece, você fica chateada por dois dias. Além do mais, é a semana dos exames finais. Então, o que o imbecil veio fazer aqui? Harvard terminou na semana passada e ele estava viajando para casa. Foi apenas uma visita. Sabendo que você ficaria aborrecida pelo resto da semana quando você precisa estudar. Eu teria mandado esse cara a merda. Está tudo bem, o que ele queria desta vez? Encontrar-me num recesso de Natal. Espero que você tenha dito não. Disse que estarei ocupada. Anda logo e pare de estudar. Estou ficando cansada. Berka voltou a se sentar à sua mesa, fora do alcance da visão de Jack. Apoiou a cabeça nos braços dobrados e fechou os olhos. Vou estudar mais uma hora, mais ou menos. Jack informou. Eu espero. Pasta 8 8 Kelsey Castle Summit Lake 7 de março de 2012 Dia 3 O café Milly ficava na esquina da Maple Street com a Tomahawk e era a única opção disponível na cidade para cervejas artesanais e doces caseiros. Localizado na extremidade sul da cidade, em frente da igreja de São Patrício, o local apresentava um pátio de pedras arredondadas, que incluía mesas protegidas por guarda-sóis, na frente de uma fachada envidraçada. No interior, o aroma do café e dos doces tomava conta do ar. Kelsey também notou o aroma sutil do pinho queimando na lareira, subjugando os remanescentes do inverno, que se recusavam a dar um alívio no início de março. Grande e acolhedor, o café era revestido com cerejeira, desde os rodapés até as vigas do teto. Uma lareira de tijolos vermelhos e de duas faces ficava no meio do salão, com quatro cadeiras de couro ao seu redor. Mesas altas de pub se situavam próximo das janelas, enquanto mesas tradicionais de café ocupavam a planta baixa. Um balcão de mogno reluzente acompanhava a parede dos fundos e, atrás dele, funcionários com aventais vermelhos tiravam pedidos de café e colocavam doces em pratos. No canto do bar, um pequeno grupo discutia com animação. Quando Kelsey ouviu o nome de Becca, sentou-se a duas banquetas de distância e fingiu usar o celular enquanto escutava. Uma mulher mais velha, de cabelos alaranjados, que Kelsey logo notou que falava com os olhos fechados e descobriu que se chamava Red, deu a impressão de estar na defensiva. Não foi o que escutei. Red fez um gesto negativo com a cabeça. Escutei que ela abandonou a faculdade e ficou aqui em Summit Lake por duas semanas antes daquela noite. Não, não, não. Um homem mais jovem na casa dos 40 anos contrapôs. Onde você escutou isso? Ela nunca abandonou a faculdade. A garota veio para cá especialmente para estudar. Becca chegou aqui no mesmo dia em que foi morta. Assim, alguém sem dúvida a seguiu. A questão é, quem? Talvez algum psicopata a tenha visto na estrada. Uma mulher corpulenta propôs. Viu que ela estava sozinha e decidiu segui-la. Muito aleatório. O homem de 40 anos disse. Não é impossível, mas quero dizer, como o sujeito saberia para onde Becca se dirigia? Ou que ela não estava indo se encontrar com alguém? Muito aleatório. Bem, isso é o que a polícia diz. Algum estranho invadiu a casa e roubou as cegas. Matou Becca por acaso. De todas as residências desta cidade, um estranho aleatório escolheu uma casa aleatória, dentro da qual Becca se achava aleatoriamente, numa noite aleatória, quando ela deveria estar na faculdade? O homem de quarenta anos chacoalhou a cabeça. Sinto muito, mas isso é muito aleatório. Ainda acho que tinha a ver com o fato de a garota abandonar a faculdade. Red arqueou uma sobrancelha. O grupo deixou escapar um suspiro coletivo. Escutando por apenas um minuto, Kelsey se deu conta de até onde chegar em apenas dois dias. Quando pôs o celular de lado, reconheceu a garota que saiu da cozinha, situada na parte posterior do bar. Kelsey observara o espetáculo da cachoeira com ela no dia anterior. A garota entregou um sanduíche para um cliente e cumprimentou outros dois, antes de se dirigir para atrás do balcão de mogno. Bela naquele jeito jovem, que não exigia esforço, Ray tinha um sorriso luminoso, que era perfeito para um café situado nas montanhas. Com cabelos curtos e ruivos, covinhas nas faces e encanto próprio, era fácil para Kelsey imaginar aquela garota como o rosto do estabelecimento. Oi. Kelsey cumprimentou. A garota apareceu surpresa ao vê-la. Oi, como vai? Bem, Ray, certo? Bem-vinda. O que posso servir para você? Kelsey deu uma olhada na lista de cafés pendurada na parede atrás de Ray. Café com leite e caramelo. Vai beber aqui ou levar? Vou beber aqui. Ray olhou por sobre o ombro na direção do grupo de fofocas. Sente-se perto da lareira. Eu levarei o café para você. Kelsey afastou-se do balcão e se acomodou numa das cadeiras estofadas de couro. Em seguida, tirou suas anotações a respeito do caso Eckersley. Examinou-as enquanto esperava seu pedido. Até aquele momento, sua pesquisa dizia que Becca Eckersley era uma boa garota da Carolina do Norte, que frequentara a Universidade George Washington com uma bolsa de estudos parcial e conseguira ser aceita para a pós-graduação na mesma instituição. Correta, jamais metida em confusão e uma florescente aluna, fora morta duas semanas atrás. Kelsey pensou em sua conversa com o delegado Ferguson e refletiu sobre o tipo de confusão em que Becca se metera antes de ser morta e o que, exatamente, uma jovem estudante de direito podia estar escondendo. A partir da pasta do delegado Ferguson, Kelsey criou uma linha do tempo do dia em que Becca foi assassinada. A que hora ela deixou a Universidade em Washington? A que hora chegou a Summit Lake? A que hora entrou na casa dos pais? Em algum momento daquele dia, Becca viera até o Café Millie. Ray serviu Kelsey e se sentou numa cadeira próxima. Fico contente com sua visita. Ela afirmou. Kelsey tomou um gole. Não consigo recusar um convite para um café. Adoro este lugar. É lindo. Parece perfeito para esta cidade. É uma atração bastante apreciada, sem dúvida. Desde quando trabalho aqui? Já há algum tempo. Sou a gerente agora, pois Liv quis uma folga. ela é a dona. Ah, é? Eu esperava conversar com a dona para o meu artigo. Ray fez uma expressão de sinto muito. Teria de ser com Liv e Houston, mas ela raramente aparece, vem só de vez em quando, e não veio mais aqui, desde que Becca foi assassinada. Por quê? Foi demais para ela. A polícia ficava fazendo perguntas, assim como os clientes. alguns detetives estaduais também apareceram. Foi demais. Você está sempre aqui? Diariamente, agora. E estava aqui no dia em que Becca Eckersley foi morta? Sim. Ray assentiu com um gesto de cabeça. Você a viu aqui? Sim. Conversou com com Não. E Liv e Houston? Sim, elas conversaram um pouco. Liv é amiga dos pais de Becca. O delegado acha que Liv talvez tenha sido a última pessoa a falar com Becca antes do assassinato. Pelo que sei, foi. Ray confirmou. Porém, se você quiser conversar com Liv, não a encontrará aqui. Ela deu uma sumida desde que Becca foi morta, como falei. Mas mora aqui na cidade, do lado oeste, nas encostas das montanhas. Tente um telefonema. Não posso garantir que ela falará com você. Kelsey tirou seu bloco de anotações e registrou o nome de Liv Houston. Algo que possa me dizer a respeito daquele dia? A respeito de Becca? Não muito. Ray deu de ombros. Fiquei trabalhando na cozinha, pois o movimento estava muito devagar. Por isso, não apareci muito aqui no salão. Você conhece a maioria dos clientes? Sem dúvida. E a maioria pelo nome. Exceto nos fins de semana, quando recebemos muitos turistas. Lembra-se de alguém ter chamado a sua atenção no dia em que Becca foi morta? Ray pensou por um instante. Não, ninguém em especial. Era uma sexta-feira normal. Quanto tempo Becca ficou aqui naquele dia? Duas horas, no mínimo. Deu a impressão de estar estudando alguma coisa. Sim, estava mesmo. Você viu se outra pessoa, além de Liv, conversou com ela? Não. Pelo que me lembro, ela entrou e saiu sozinha. Kelsey fez uma pausa, observou suas anotações e tomou um gole de café. Tudo bem, importa-se se eu voltar para conversar com você a respeito daquele dia, se precisar de mais alguma coisa? De jeito nenhum. Ray apontou para o grupo de fofocas no balcão. Toda gente vem aqui para falar disso. Todas as manhãs bebem café com leite e fofocam. E todos têm suas próprias teorias a respeito do que aconteceu com Becca. Algumas são bem extravagantes. Ray prosseguiu, sorrindo. Você é bem-vinda para se juntar à conversa. Obrigada. Kelsey sorriu. E obrigada pelo café. Boa sorte. O hospital ficava a quatro quarteirões e mais quatrocentos metros do Winchester Hotel, ao norte do centro da cidade. As margens do lago Summit. As portas automáticas se abriram quando Kelsey se aproximou da entrada principal. No balcão de recepção, ela fez algumas perguntas e, em seguida, foi encaminhada ao terceiro andar, onde se localizava o posto de enfermagem. Olá? Kelsey saudou. Estou procurando o doutor Peter Ambrose. Ele deve estar em seu consultório. A enfermeira informou e apontou o corredor. Última porta à direita. Kelsey sorriu e seguiu naquela direção. Quando alcançou o consultório, encontrou a porta aberta. Então, bateu de leve. Peter Ambrose, sentado à mesa, folheava tabelas e digitava no computador. Usava vestimenta cirúrgica azul e um jaleco branco com seu nome escrito no bolso. Era um homem fisicamente atraente, com cabelos cortados bem rentes. Tinha uma aparência bem americana. Kelsey conseguia imaginá-lo como orador oficial de sua turma do colégio ou como proeiro da equipe de remo de Yale, onde ele estudou. Ela havia feito uma pequena pesquisa sobre o doutor Ambrose. Sempre fazia isso antes de pedir a ajuda de alguém. Ele ergueu o olhar. Olá? Olá, doutor Ambrose? Sim. Sou Kelsey Kestel. Me disseram na recepção que você talvez fosse capaz de me ajudar. Ele abriu um espaço na mesa, empilhando as tabelas ao lado. Em seguida, tirou da cabeça a touca cirúrgica. Entre. Indicou a cadeira. Em que posso ser útil? Estou na cidade escrevendo um artigo a respeito do caso Eckersley. Trabalho para a revista Evans. Kelsey entregou seu cartão de visitas ao doutor Ambrose enquanto se sentava. Você está familiarizado com o caso? Por um instante, o médico estudou o cartão dela. Só porque a garota foi atendida aqui. Mas não me envolvi diretamente. Venho tentando obter a autópsia e os prontuários médicos de beca. Pode me ajudar em relação a isso? O doutor Ambrose girou com sua cadeira e jogou a toca cirúrgica no lixo. Acho que não. Os prontuários médicos são confidenciais. Você teria de obter autorização da família. Impossível. A família é muito reservada. Não vão me dar permissão para isso. sem essa aprovação tenho certeza de que não há muito que eu possa fazer por você. Kelsey permaneceu calada por um instante. Em seguida disse Você tem pleno acesso aos prontuários médicos, não tem? Sem dúvida. Se eu quisesse ver. Você quer ver? O doutor Ambrose sorriu. Já lhe disse. Não cuidei diretamente dela. Assim, não tenho motivo para ver. E se eu lhe disser que acho que certas coisas ficaram de fora? Só preciso de sua ajuda para pôr as mãos nessas informações. Sei que sou capaz de reconstituir algumas coisas. Isso não é uma investigação ativa? É. Por que não deixa que a polícia junte os pedaços? Ela está tentando. E você vai fazer um trabalho melhor do que a polícia? Não melhor. Apenas diferente. Os homicídios são solucionados sempre que novos olhos observam provas antigas. Tenho certeza disso. Mas de novo, eu precisaria receber autorização da família antes de poder entregar-lhe algo. Tudo bem. Eu entendo. Por que não conversa com a família? Você talvez se surpreenda. Talvez. Kelsey ficou de pé. Obrigada pelo seu tempo. Qual é o interesse? O doutor Ambrose perguntou no momento em que Kelsey saía do consultório. Ela se virou. Com corpo de corredora e seus grandes olhos caramelo, Kelsey sabia como usar a aparência para se comunicar. Primeiro e único assassinato em Summit Lake. Família importante, jovem estudante com tudo a seu favor. Certinha, correta. As autoridades estaduais tiraram o caso da polícia local, porque essa história cheira mal. Alguém quer enterrar e esconder algo. É exatamente o que minha revista publica e o tipo de coisa que sou realmente boa em descobrir. Ela deu de ombros. Obrigada de novo por seu tempo. E fez menção de pegar o corredor. Cheira mal por quê? Porque estão tentando esconder a verdade. Você a conhecia? O doutor Ambrose quis saber. Quem? A vítima? Não. Mas o pouco que fiquei sabendo a respeito dela me faz pensar que algo não combina com toda a história e com a atual hipótese da polícia. E qual é a hipótese? Que um estranho invadiu a casa, assaltou-a e fugiu na calada da noite sem ninguém ver nada. Parece frágil. E preguiçosa. Kelsey completou. Quem está encobrindo os fatos? Não sei. E por que alguém esconderia detalhes da morte de uma jovem estudante? Boa pergunta. Você acha que o hospital está envolvido? Meu pessoal? Isso é ridículo. Não sei quem está envolvido, doutor Ambrose. Não estou acusando ninguém, e sim procurando respostas. Preciso de alguma ajuda para encontrá-las. O médico esfregou as mãos com satisfação e, em seguida, consultou o relógio. Tive uma ideia. Visitarei alguns pacientes esta tarde. Depois verei o que consigo. Não posso lhe entregar nenhum prontuário ou documento. Mas leio o que está disponível e lhe conto o que achei. Faria isso por mim? Farei isso por mim. Agora fiquei curioso. Obrigada. Me dê um dia para ver o que consigo. E nos encontramos amanhã à noite. Perfeito. Kelsey concordou. Há um restaurante chamado Waters Edge, perto da Tahoma Avenue. Às sete? Fechado. Obrigada por sua ajuda. Kelsey sorriu. Kelsey sorriu. Ainda não fiz nada. Kelsey fez um aceno de despedida e foi para o elevador. Descendo para o andar térreo, verificava mentalmente os itens de sua lista de tarefas. Era esta a cara do início do trabalho de campo. Conversar com muitas pessoas e obter diversos caminhos de descoberta. Algumas acabariam em becos sem saída, enquanto outras levariam a mais informações, que exigiriam novas investigações. No entanto, se surgissem bastantes caminhos, Kelsey sabia que um deles levaria a algum lugar importante. Pasta 9 9 Becca Eckersley, Universidade George Washington 21 de dezembro de 2010 13 meses antes de sua morte Em Washington, o mês de dezembro era cruel. Os ventos gélidos vindos do rio Potomac deixavam as pessoas petrificadas. Becker puxou o cachecol até a altura dos olhos e começou a acelerar o passo na direção do Old Man, um dos prédios da George Washington, para fazer sua última prova antes do recesso de Natal. Sentia-se muito ansiosa. Não por causa da prova final do professor Morton e se ela se assemelhava ao exame roubado que memorizara, mas sim do que aconteceria após esse semestre. Becker manteve seus sentimentos em segredo por três anos, sem dividi-los com ninguém, nem mesmo com Gale. No entanto, naquele momento, finalmente decidiu revelá-los. Haveria alguma explicação a dar, e talvez alguns dias ou semanas embaraçosos pela frente. Mas eles passariam. Caso contrário, sua graduação estava no outro lado do inverno, e não a seis meses de distância. Os limites do círculo social que ela construíra ao seu redor não mais a limitariam. E se as amizades acabassem, Becker assumiria que era o jeito como funcionava a vida após a formatura. No mundo que existia fora da Universidade George Washington, o segredo acerca do homem que ela amava não desempenharia nenhum papel. Foram três anos de amizade para sentar à base, e sob condição tão sólida, não era tão difícil entender a segurança de Becker. Naquele momento, ela estava a duas horas de terminar seu sétimo semestre. Faltaria apenas um depois daquele, e Becker se perguntava aonde o próximo levaria. Ela antevia felicidade e êxtase, e, por fim, segurara as mãos dele em passeios pelo campus. Cafés da manhã aos sábados, que atualmente só podiam desfrutar quando escapavam de Fog-Bottom e achavam um estabelecimento vazio, poderiam ser desfrutados abertamente, como qualquer outro casal. Estava farta de mentir para Gale, e já passara da hora de parar de sair furtivamente da cama dele de manhã bem cedo, antes de o campus acordar. Naquele momento, dirigindo-se para o local do exame do professor Morton, Becker continuava sentindo um frio na barriga. A ansiedade ficava ainda maior quando imaginava o ano vindouro. Nos dez dias das provas finais, o campus ia se esvaziando à medida que os estudantes terminavam os exames e partiam para suas casas. Apenas os mais azarados tinham de esperar até a última manhã para conseguir sua alforria. A maioria terminava um dia antes, e à noite ocorria uma despedida para um semestre de trabalho duro. Para Becker Eckersley e seus três amigos, era uma passagem final. A última vez em que celebrariam o fim de um semestre e o recesso vindouro. Era o fim de uma era. Da próxima vez que isso acontecesse, estariam no fim de seus cursos de graduação. Não existiriam novos recessos pela frente, exceto pelas férias de verão antes da pós, o que provavelmente os espalharia pelo país. Eles se encontraram no Nantive, que estava lotado de estudantes da George Washington, e alguns jovens professores que usavam blusas de golas rolê sob jaquetas de tweed. Becker e seus amigos se sentaram a uma mesa redonda alta para quatro pessoas, com um jarro de cerveja e seus copos cheios. Era igual, não é verdade? Brad perguntou. Exato. Nenhuma diferença. Gale esboçou um sorriso tímido. Becker tomou um gole de cerveja. Tenho de reconhecer, Brad. Você se superou. Mas gosto de você mesmo quando não cumpre o que promete. Brad imitou uma voz feminina aguda. Tudo bem, tudo bem. Você cumpriu o que prometeu desta vez e todos nós te devemos tudo o que temos na faculdade, na vida e em nossas futuras carreiras. Eu não iria tão longe. Brad ergueu o olhar em reflexão. Alguém de vocês tem algo a acrescentar? Eu tenho. Jack disse. Para um exame de duas horas, teria sido um pouco melhor se você não terminasse em 30 minutos. Brad riu. Fui o primeiro a sair. E depois, foi como uma avalanche. Gale gargalhou. O pessoal se levantou assim que você se foi, como se todos estivessem esperando que a primeira pessoa entregasse a prova. Becker se juntou a Gale na risada, mas detectou a preocupação na expressão de Jack. Quanta gente tinha a maldita cópia, Brad? Achei que era nosso pequeno segredo. Eu dei para dois caras. Brad fez um olhar de indiferença. Eu diria que foi para a metade da turma. Becker balançou a cabeça. Considerando quantas pessoas saíram logo da sala. Jack fez um gesto negativo. Bradley. Foi uma boa maneira de sinalizar que algo estranho estava acontecendo. Sem essa, Morton não ficou na classe. O velho da biblioteca e aquela mulher do escritório de admissão não tinham ideia de quanto tempo era necessário para o exame ser feito. Aquele nerd com aquele penteado estranho. Qual é mesmo o nome dele? Andrew Price. Becker respondeu. Isso. Ele entrega todas as provas em meia hora. Jack espetou um palito entre os dentes. Não provas com questões dissertativas no fim. Confie em mim. Se o professor Morton tivesse ficado na classe, eu teria esperado as duas horas completas. O que a propósito foi o que você fez. Por quê? Quis causar uma boa impressão. Jack tomou um gole de cerveja. Você é um bom ator e tem muito mais paciência do que eu. Teria enlouquecido se houvesse ficado ali. Jack fitou Becker. Só espero que as coisas se mantenham sob controle. E também que aqueles para quem você entregou a cópia do exame tenham tido o bom senso de errar algumas questões. Se toda a turma com média C tirar nota A, vai dar merda. Brad bateu sua caneca contra a de Jack, provocando um tinido ruidoso e respingando cerveja sobre a mesa. Saúde, irmão! Para de se estressar. Nas próximas semanas, deveremos todos saber para que universidade iremos. E então, será um mar de rosas. Desde que você não seja reprovado numa matéria, as escolas nem mesmo consideram o seu semestre final. Agora, beba sua cerveja e relaxe. Estamos no recesso de Natal. Jack está mesmo pirado, não está? Brad torceu o canto da boca. Becker deu de ombros, em sinal de dúvida. O fato de todos entregarem um exame tão rápido não foi bom. E em defesa de Jack, concordo que talvez devêssemos ter mantido a prova só entre nós quatro. Talvez. Brad arqueou uma sobrancelha. Mas alguns caras sabiam que eu tinha a chave da sala de Morton. Não quis dar a impressão de ter medo de fazer algo com ela. Além disso, os caras para quem entreguei a cópia do exame realmente precisavam. Eles estavam em má forma. Um pouco como você. Certo. Mas como Jack disse, se um grupo de alunos com nota C de repente vai muito bem no exame final, as pessoas vão suspeitar. Conheço uma garota com nota C que foi muito bem, certo? Becker deu de ombros. Sim, ajudou muito. Tirou alguma pressão. Jack e Gail deixaram o bar cedo. Brad e Becker ficaram e terminaram o jarro de cerveja antes de voltarem caminhando para o apartamento dela. Gail dormia profundamente e Becker fechou com cuidado a porta do quarto. Ela e Brad se sentaram na sala de estar, com Becker deitada no sofá com os pés descalços sobre o colo dele. Sabe que fiz isso por você, não é? Silêncio, Brad. Becker pediu. Não quero que Gail saiba que você está aqui. Não me importa se Gail souber que estou aqui. Só não quero que ela acorde e venha ao nosso encontro. Tudo bem. Brad disse, com a voz exageradamente abafada. Você sabe que fiz isso por você. Repetiu. Fez o quê? Conseguiu o exame? Você disse que realmente precisava de ajuda. Obrigada. Creio que teria sobrevivido sem ela, mas, como eu disse, tirou alguma pressão. Olhe o quão pirados vocês estão. Estão pensando demais nisso. E eu estou ficando com dor de cabeça por causa dessa preocupação. Brad acariciou os pés de Becker. Isso me lembra dos velhos e bons tempos. O que quer dizer? Brad não conseguia encontrar as palavras para expressar como se sentia em relação a Becker. Sabia que os sentimentos dela eram parecidos e estava quase prestes a perguntar-lhe a respeito. Quase pronto para deixar as palavras escaparem. Muitas vezes, ele pensara na maneira como aquela conversa se desenrolaria. As frases do tipo Por que esperamos tanto tempo para admitir isso? E Fico muito feliz por não ter mais de esconder. Atravessaram sua mente quando imaginou finalmente discutir seus sentimentos com ela. E naquela hora, Brad estava ali, pronto para revelar todos os seus segredos. No entanto, Brad ficou calado. Por algum motivo, não conseguia falar. O que quer dizer? Becker repetiu. No último ano, houve noites em que Brad pensou estar se apaixonando por Becker, mas nunca teve coragem de se declarar ou de beijá-la de novo, do jeito que a beijara no primeiro ano. Seus sentimentos cresceram ao longo do terceiro ano, até o recesso de verão. Então, eles se despediram. Os planos para se reunirem no verão fracassaram, e só no início do quarto ano, ele finalmente conseguiu revê-la. Naquele momento, tendo sentido muito a falta de Becker, Brad soube sem nenhuma dúvida que a amava. No entanto, a atração inconfessada e os sentimentos reprimidos trabalharam contra eles durante o último semestre. As noites de conversas até o sol nascer foram raras no início do semestre, e se tornaram ainda mais. Uma semana antes, quando ela adormeceu, e agora, essa noite, foram as únicas ocasiões em todo o período que Brad se lembrava de ter Becker só para si. Brad, o que está acontecendo? Becker insistiu. Finalmente, pressionado, e talvez querendo ser, Brad sentiu o calor tomar conta de seu rosto. Não sei. Acho que perdi o fio da meada. Sabe, você e eu conversando toda noite? Costumávamos fazer isso o tempo todo, mas este ano foi estranho para nós. Entende? Brad viu os olhos de Becker se moverem muito enquanto ele falava, e concluiu que ela se sentia igual. Becker se sentou e tirou os pés devagar do colo dele. Brad, você sabe que é um dos meus amigos mais queridos, certo? Sem dúvida. E você é uma das minhas amigas mais queridas. Então, pare de falar dos velhos e bons tempos. O que somos? Velhos? Vamos ser amigos para sempre. Gosto de ouvi-la. Porque gosto de ser seu amigo. Gosto de estar perto de você. E gosto de passar toda a noite conversando com você. E aqueles bilhetes bobos que você deixa nas manhãs significam muito para mim. Que bilhetes? Aqueles que você escreve quando passa a noite comigo e deixa antes de eu acordar. Não sei, eu gosto deles. Brad apontou para o quarto de Gail. E não me importo de os outros saberem que gostamos de passar o tempo juntos. Não foram as palavras que Brad ensaiara tantas vezes. Ele queria dizer que a amava. Queria dizer que não conseguia imaginar ser apenas seu amigo pelo resto da vida. Porque isso significava que toda mulher que conhecesse seria comparada a ela. E ele sabia que nenhuma seria comparável. No entanto, ainda que as palavras corretas não tomassem forma aquela noite, o que veio à tona foi um bom começo. Foi mais além de onde eles chegaram alguma vez antes, tratando dos sentimentos mútuos. Todos sabem que você e eu somos próximos, Brad. Não é nenhum segredo. Sei que somos próximos. Mas meus comentários sobre os velhos e bons tempos vêm de... Não sei, acho que algo aconteceu no verão. No ano passado, costumávamos ficar acordados a noite toda e conversar, e não tivemos muitas dessas noites este ano. Senti falta delas. Isso é tudo. Beca recolocou seus pés no colo de Brad. Meu voo só sai amanhã à tarde. Podemos ficar acordados e conversar toda a noite. Eu gostaria disso. Brad pegou os pés de Beca e os massageou enquanto repousavam sobre seu colo. Era a maneira perfeita de acabar o semestre, mas Brad sabia que não conseguiria atravessar outro período, o último deles, ocultando seus sentimentos. Por fim, passaram a conversar a respeito do pai de Brad. Beca era a melhor ouvinte sobre o assunto. O pai de Beca fora convidado de novo para a cabana de caça dos Reynolds, para o fim de semana anual, quando advogados sisudos e formais agiam como homens amantes de esportes praticados ao ar livre. Brad pressionou por informações sobre o que o Sr. Eckersley pensava de seu pai. Beca ocultou o fato de seu pai achar o Sr. Reynolds um babaca, mas o tema foi objeto de discussão até tarde da noite. Durante todo o tempo em que eles conversaram, Brad pensou em beijá-la, mas o momento certo nunca chegou. Mais tarde, ao escutar a respiração de Beca quando ela adormeceu, Brad fechou os olhos e os imaginou como um casal. No próximo ano, seria diferente. PASTA 10 10 Kelsey Kestel, Summit Lake 8 de março de 2012 Dia 4 Foram necessárias algumas ligações, na manhã seguinte, para descobrir o endereço e o número de telefone. A mulher só poderia recebê-la à noitinha. Kelsey caminhou do Winchester Hotel até achar a Riawata Avenue. Respirou o ar refigurante da primavera ao rumar para a zona oeste da cidade, na direção das montanhas. As casas ali eram de estilo colonial, mais antigas, com varandas e gramados bem cuidados. Ela encontrou o número 632 pintado na caixa de correio, subiu os degraus da frente da residência e tocou a campainha. Era seu quarto dia em Summit Lake. Pouco depois, uma mulher idosa veio atendê-la e, com um sorriso receptivo, cumprimentou. Olá? Olá, Livi? Não, não. Livi é minha filha. Ela respondeu com um sotaque sulista agradável, encoberto pelo peso da idade. Eu sou Kelsey Kestel. Conversamos mais cedo pelo telefone. Ah, sim. Você é a escritora. Correto. Jornalista da revista Evans. Vai descobrir o que aconteceu com Becca? A mulher perguntou. Escreverei uma matéria sobre ela, sim. Através da porta de tela, Kelsey supôs que a senhora devia ter em torno de 80 anos. Talvez mais. Os cabelos grisalhos dela tinham sido tratados recentemente, e Kelsey suspeitou que a mãe de Livi comparecia semanalmente ao salão de beleza local. A pele dela era marcada por rugas profundas, mas seu sorriso era luminoso e seu olhar aguçado. Sua filha está em casa? Ah, não. Livi foi embora. Muitas pessoas fazendo muitas perguntas. Sabe como é? Por um instante, Kelsey, admirada, ficou calada. Quando conversamos ao telefone, a senhora me disse que ela estava aqui. Não, senhorita. Você me perguntou se ela morava aqui. E eu respondi que sim. Se tivesse perguntado se ela estava em casa, eu teria lhe dito que Livi estava doente e cansada de conversar com todos vocês. Kelsey sorriu ante o encanto insincero da idosa. Desculpe-me, eu entendi mal. A senhora se importa se eu lhe fizer algumas perguntas? Claro que não. Ninguém me perguntou nada. Não sei seu nome. Mildred Mace. Mas você pode me chamar de Millie. Todos me chamam assim. Kelsey tornou a sorrir. Millie? Como o do Café Millie? Isso mesmo. Comecei o negócio há muitos e muitos anos. Estive lá ontem. É muito bonito. Sem sombra de dúvida. Livi fez uma bela reforma quando assumiu o comando. Eu soube que Becca Eckersley estava no café aquele dia. Kelsey fez uma pausa. No dia em que ela morreu, ouvi dizer que Livi conversou com Becca. É uma lástima. Millie abriu a porta de tela e convidou Kelsey para entrar com um gesto de mão. Livi e seu marido são bons amigos de William e Mary. Prosseguiu, virando-se para Kelsey na travessia do corredor. São os pais de Becca. Apontou para uma cadeira da cozinha. Sente-se. Eu vou fazer um chá. Kelsey sentou-se. Através da janela, havia uma visão panorâmica espetacular das montanhas. É uma bela casa. Obrigada. Millie pôs água para ferver e colocou três saquinhos de chá na beira da chaleira. Algumas pessoas gostam do lago. Como o Zachersley, com sua bela casa sobre a água e aquela visão maravilhosa. Nós preferimos as montanhas. As duas são ótimas opções. Kelsey tirou o bloco de anotações da bolsa. Sem dúvida. Os caçadores são o único problema aqui. São muitas cabanas nas encostas das montanhas e os caçadores fazem um barulho tremendo em certas manhãs, atirando com aquelas armas. Mas, como sou uma madrugadora, isso não me incomoda muito. Kelsey esperou um instante. Então perguntou. Como foi que Livie conheceu Becca? Livie morava no mesmo bairro do Zachersley, em Greensboro. Isso foi antes que ela e Nicholas se mudassem de vez para cá. Nicholas é meu genro. Foi através de Livie e Nicholas que William e Mary conheceram Summit Lake, quando seus filhos eram pequenos. Meu marido e eu já estávamos aqui havia anos. Quando eu estava pronta para deixar o café, foi a vez de Livie assumir o comando. Ela e Nicholas eram donos de uma casa aqui e costumavam convidar os Zachersley para passar fins de semana prolongados quando as crianças eram pequenas. William e Mary se apaixonaram pela cidade e logo compraram a palafita. Livie tem filhos da mesma idade de Becca e seu irmão. Ela costumava cuidar dos dois quando eles eram pequenos. Cuidar deles como? William vivia ocupado com sua atividade como advogado. E Mary trabalhava naquele tempo. Livie era dona de casa e era em sua residência em Greensboro que as crianças se reuniam no verão. Livie assumiu a função de cuidar de Becca e seu irmão enquanto William e Mary estavam no trabalho. Os Zachersley vieram para cá depois que Becca morreu? Para aquela palafita? Ah, não. Eles vieram correndo para cá na noite em que tudo aconteceu, mas após a morte de Becca, a casa foi isolada. Eles ficaram hospedados no Winchester por duas noites para ajudar a polícia do jeito que podiam. Em seguida, voltaram para casa em Greensboro e não vieram mais para cá desde então. Soube que vão vender a palafita. Imagino que não sejam capazes de desfrutá-la depois do que aconteceu ali. Não os censuro nem um pouco, mas duvido que a propriedade seja vendida com facilidade. O que é incomum em relação a essas casas. Sempre que são postas à venda, costumam ser negociadas com rapidez, por causa de sua localização e tudo mais. Mas Summit Lake é uma cidade pequena. E todos sabem o que aconteceu com Becca. Beca, Kelsey, fez algumas anotações enquanto Millie tirava duas xícaras do armário. Liv contou para a senhora que conversou com Becca naquele dia, no café, algumas horas antes de ela morrer. Enquanto trabalhava, Millie sorriu. Sou mãe dela. Liv me contou tudo sobre aquele dia. Ela afirmou e acrescentou com a voz mais baixa e com mais sotaque. E muito mais. A água começou a ferver, e Millie desligou o fogão, cobrindo a chaleira para o preparo do chá. Tirou um jarro quase vazio da geladeira, com um preparado estranho no fundo, que era pouco visível através do vidro fosco. Descobri que se você resfriar isso durante a noite, mistura melhor com o chá. O que é? Minha receita especial para chá doce. Millie pôs o jarro perto do chá. Diga-me o que acha quando estiver pronto. Mal posso esperar. A senhora pode me falar algo da conversa entre Liv e Becca naquele dia, no café? Posso, sim. Becca veio para Summit Lake para estudar. Ela ia ser advogada, sabe? Ela fazia pós-graduação na Universidade George Washington, não é? A pergunta fez Millie sorrir. Para o pai dela, não havia outra escolha. Foi a faculdade onde ele estudou e da qual tinha imenso orgulho. O irmão de Becca cursou a faculdade alguns anos antes dela, e depois ligou-se ao escritório do pai. Esse era o plano para Becca, suponho. Quanto tempo ela ficou no café naquele dia? Duas horas. Foi o que Liv disse. Os papéis e os livros estavam espalhados sobre a mesa e as cadeiras. Uma bagunça. Becca digitava no computador. Liv não quis incomodá-la ou tirar sua atenção dos estudos. Assim, em geral, Liv deixou Becca estudar. Só chegava perto de Becca quando ela pedia mais café. Quando elas, enfim, conversaram, sobre o que falaram? Depois que Becca guardou suas coisas, Liv se aproximou. Becca sempre foi uma boa garota, muito educada. Liv perguntou a ela sobre a faculdade e Becca lhe mostrou o que estava lendo. Coisas realmente enfadonhas. Direito constitucional e também contratos. Coisas terríveis, mas Becca disse que gostava. Assim, Liv ficou animada por ela. Lembre que Liv tomava conta de Becca quando ela ainda usava fraldas. Assim, vê-la estudando para ser uma advogada era um prazer real. No entanto, Liv me falou que notou que algo estava errado com Becca. Errado como? Becca parecia preocupada, acho. Liv nunca explicou isso direito. Ela é boa em avaliar pessoas. Se você conhece alguém desde o tempo em que era uma criança, consegue dizer quando algo o incomoda. Liv perguntou a Becca a respeito? Perguntou e... E? Bem... Veja, senhorita Castle. Liv nunca falou disso com William e Mary porque Becca pediu-lhe segredo. Assim, não tenho certeza se Liv gostaria que eu falasse para você. Veterana na condução de entrevistas, Kelsey sabia quando pressionar por informações e quando recuar. Quando Millie não ofereceu mais nada, Kelsey escreveu algo em seu bloco de anotações e mudou de assunto. Liv entrou em contato com o Zachersley após a morte de Becca? Não que eu saiba. Liv e Nicholas ficam aqui a maior parte do ano administrando o café e, desde que todas as crianças entraram no ensino superior, ela deixou de ser tão próxima de William e Mary. Ela enviou um cartão de condolências e os viu no funeral, mas não conversou com eles além disso. Além disso, William e Mary ficaram muito ocupados com a investigação. Millie se levantou e foi até o fogão. Virou o chá quente no jarro de vidro fosco e o mexeu com uma colher para dissolver o preparado doce no fundo. De uma máquina de gelo situada na bancada da cozinha, ela retirou duas pedras de gelo e jogou-as no jarro. Após mais algumas mexidas, Millie tirou uma amostra e a examinou, como se estivesse num vinhedo do Vale de Napa. Finalmente, ela experimentou a mistura, olhando pela janela enquanto deixava o paladar examinar seu trabalho. Então, Millie assentiu. Perfeito. Ela encheu dois copos e colocou um deles na frente de Kelsey. Prove. Kelsey tomou um gole. Criada na Flórida, ela não desconhecia o chá doce, mas teve de admitir que o preparado de Millie dava um sabor ao chá que era diferente de tudo o que ela experimentara antes. Muito bom. Não é? Tenho muito orgulho disso. Kelsey tomou outro gole. Deve ser o melhor chá que já tomei. A senhora devia vender. Eu vendo. No café. Está no cardápio. Chá doce de Millie. Ela afirmou, com o sotaque sulista ainda mais pronunciado com o chá na língua. Sério? Quando dirigia o lugar, eu tinha alguns clientes que o pediam de vez em quando, mas nunca contei para muitas pessoas. Porém, quando aquela garota chegou para dirigir o café no lugar de Livie, ela gostou tanto do chá que o colocou no cardápio e deu o nome em mim em homenagem. Quem é a garota? A que cuida do café na ausência de Livie. Ray? Sim. Boa menina. Você a conhece? Eu a conheci outro dia. Kelsey informou. Garota incrível. Afiada. Todos gostam dela nesta cidade. Agora que Ray pôs meu nome no cardápio, sempre terá um lugar em meu coração. Millie foi até a bancada e juntou os ingredientes para guardá-los. Enfiou uma folha de papel laminado contendo sua receita de chá doce num fichário. Sua receita está disponível para o público? Ah, não, querida. Millie exibiu seu fichário de receitas. Um livro com capa de feltro que ficava sobre a bancada. Isso aqui é estritamente confidencial. Se eu deixasse outros tomarem conhecimento do conteúdo, todos os meus segredos seriam revelados. Tenho 86 anos. Meus segredos são tudo o que me resta. Kelsey concordou com um gesto de cabeça e bebeu o chá, permanecendo em silêncio por um momento. Examinou suas anotações, antes de decidir que tempo suficiente tinha se passado. Algum palpite sobre o que poderia estar incomodando Becca naquele dia no café? Sobre o que passava pela cabeça dela? A senhora disse que ela pediu segredo a Lívia a respeito de alguma coisa. Millie suspirou. Enfiou seu livro de receitas numa fileira de livros de culinária sobre a bancada e, em seguida, sentou-se junto a Kelsey. Tomou um gole de chá e a olhou com um sorriso tímido. Ela estava nervosa por causa de um garoto que estava namorando. Kelsey voltou a escrever em seu bloco de anotações. Ela falou algo sobre esse rapaz para Liv? — Bastante. Quando Liv finalmente se aproximou para conversar com ela, após Becca recolher o material de estudo e os livros, a garota estava escrevendo em seu diário. Liv disse que ela estava efusiva, sentimental. Kelsey endireitou-se e semecerrou os olhos, atenta. — Becca escrevia num diário? — Foi o que Liv me falou. — Sua filha viu o diário? — Apenas aquilo que Becca mostrou a respeito do namorado. — Quem era ele? — Alguém da faculdade. Ou talvez já fosse um advogado. Acho. Não tenho certeza disso. Só lembro que Liv disse que Becca estava realmente apaixonada por ele e... Millie interrompeu sua fala. — E o quê? Kelsey perguntou. — Bem... — Veja... — Sinto-me esquisita contando isso a você, pois os pais de Becca não sabem. Mesmo agora, acho que não sabem. Becca nunca contou para eles. — Contou o quê para eles? Que ela namorava esse rapaz? — Ah, não. Seus pais sabiam que ela o estava namorando. — Então o quê? — Millie envolveu a xícara com ambas as mãos e fechou os olhos. — O que eles não sabiam era que Becca havia se casado com esse rapaz. — Basta 11. — 11. — Becca Eckersley. — Universidade George Washington. — 22 de dezembro de 2010. — 13 meses antes de sua morte. Jack bateu na tampa traseira do Ford Explorer e foi até a janela do motorista. — Até mais, cara. — Bom Natal para você. — Obrigado, cara. — Brad olhava através do parabrisa. Jack reconheceu a expressão familiar nos olhos de seu companheiro de moradia. Ele sempre a notava quando Brad voltava para casa. — Não vai ser tão ruim, Brad. Simplesmente não entre numas com ele. Brad esboçou um sorriso amarelo. — Meu pai é um idiota completo. — Mal posso esperar para conseguir me virar sozinho. — E ele já te disse que não vai pagar a pós. — Então, no próximo ano, alugue um apartamento e pegue emprestada sua passagem para a liberdade. — É para isso que servem os empréstimos estudantis. — Você pode passar todas as férias no meu lugar. Jack disse, apoiando-se contra o carro, com a respiração saindo de sua boca em forma de fumaça branca. — O cara disse. — Onde vai ser seu lugar? — Brad perguntou. — No próximo ano? — Depende de onde eu for aceito. — E Becca? Ela já recebeu resposta de alguma universidade? — Acho que não. — Na realidade, não conversei com ela a esse respeito. — Jack sorriu. — Não se preocupe com Becca e para onde ela vai no próximo ano. — Você fica assim toda vez que vai para casa. — Assim como? — Pirado, sobretudo. — Escute. — Em dez anos, você e seu pai talvez sejam bons amigos. — Assim, sujeite-se sem reclamar a mais um Natal. — Você vai para a Flórida depois? — Para se encontrar com Gale? — Sim. — Talvez. — Vamos beber uma cerveja antes de eu ir embora. — Você não vai beber antes de dirigir por cento e cinquenta quilômetros. — Tudo bem. — Então, vamos comer um hambúrguer. — O que há com você? — Seu pai é um pé no saco, mas nunca te vi tão confuso. — É por causa do exame final de Morton? — Preciso te contar algo. — Jack consultou seu relógio. — Tudo bem. Vamos almoçar. Ele disse, entrando no carro. Os amigos foram ao restaurante McFadden e acharam uma mesa nos fundos. Diversas TVs transmitiam uma partida de futebol americano universitário. Eles pediram hambúrgueres e refrigerantes. Entreolharam-se por um tempo, meio que assistindo ao jogo enquanto o pedido não chegava. — Você está me deixando curioso, Brad. — Fale, o que está acontecendo? Brad tomou um gole de refrigerante e mordeu um pedaço do hambúrguer. — Tudo bem. Acho que estou apaixonado por Becca. A testa de Jack se enrugou e suas sobrancelhas ergueram-se devagar. — O quê? Brad assentiu com um gesto de cabeça. — É totalmente idiota. Mas eu precisava contar para você. Quero seu conselho. — Sobre o quê? Fale de novo. — Eu amo Becca. Estou apaixonado por ela. — Certo, Brad. Devagar. — Você não está apaixonado por Becca. — Não diga isso para mim, Jack. Você não sabe o que está acontecendo entre nós. Estou lhe dizendo. Sinto isso há muito tempo. — Como pode estar apaixonado por alguém que nunca namorou nem beijou com quem jamais transou? — Talvez encantado, mas não apaixonado. — Tanto faz. É complicado. Somos muito próximos. Ela fica comigo o tempo todo e conversamos até o sol nascer. — Nunca contei para você porque é um assunto particular entre nós. — Tivemos um período estranho em que paramos de passar a noite juntos. — No entanto, nas últimas duas semanas, retomamos o hábito. — Sabe, só conversamos durante toda a noite. — Ontem, tivemos algo diferente. — Não sei. — Como um momento. — Como se estivéssemos prestes a revelar um ao outro como nos sentíamos. — Sei que ela sente a mesma coisa por mim. — Mas seria muito complicado se ficássemos juntos, sabe? — Nenhum de nós sabe para onde vai no próximo ano. — Somos amigos e ela não quer estragar isso. Brad mexeu no refrigerante com o canudo. — Só quis lhe dar um alerta. Minha cabeça está girando neste momento. — Me dar um alerta a respeito do quê? — Como nós quatro somos amigos, Becca e eu achamos que ferraríamos tudo se ficássemos juntos. — Mas eu não me importo mais com isso. — Espero que não incomode você se Becca e eu, sabe, começarmos a namorar. — Espere um pouco. Jack encarou o amigo. — Becca disse para você que ela sente a mesma coisa? Que quer ficar com você? Ou namorar você? Ou que ela o ama? — Não. — Quer dizer, não exatamente. O tempo todo ela me diz que me ama, mas ela fala isso para todo o mundo. Acho que Becca teme pela dinâmica de nosso grupinho se ela e eu ficarmos juntos. Por um instante, Jack refletiu. — Você está passando por poucas e boas, certo? Está emotivo por causa de ir para casa e lidar com o idiota do seu pai. E espera respostas das universidades. Talvez esteja um pouco pirado sobre o próximo ano. Acabou de fazer os exames finais e passou por toda a coisa do professor Morton. — Isso tudo tem um efeito cumulativo. — Nada disso tem importância, Jack. Consigo ficar acordado até o amanhecer conversando com Becca e ela entende totalmente o que enfrento com meu pai. Becca simplesmente me escuta e me entende. Ela é perfeita para mim. E sei que seríamos perfeitos juntos. — E se Becca não sentir a mesma coisa? — Não sei. — É difícil de explicar, mas sei que ela sente. — Suponho que vou descobrir. — Como? — Falarei com ela. Espero até voltarmos do recesso e aí conto para ela como me sinto. Eles terminaram os lanches e fingiram assistir ao jogo de futebol americano. — Tudo bem, Brad. Deixe as coisas decantarem por duas semanas. — Eu não sei. — A gente se fala depois do Natal. — Combinado. A que horas sai o seu voo? — Logo. Jack consultou o relógio. — Tenho de correr. — Os dois se encaminharam para o apartamento deles e Brad parou no estacionamento. — É melhor eu pegar a estrada. — Faça uma boa viagem e mande lembranças minhas aos seus pais. — Mandarei. — Seja gentil com seu pai. — Jack acrescentou, saindo do carro e segurando a porta aberta. — Vejo você em duas semanas. — Certo. Jack fechou a porta do veículo. — Então, Brad fez o carro avançar. — A janela do motorista estava aberta. — Não se preocupe. Existe solução para essa coisa. — Jack gritou. — Brad acenou, fechou a janela e partiu a toda velocidade. — Jack observou seu amigo pegar a H Street, passar pelos prédios pelos quais o campus era famoso, desaparecer no boulevard que o levaria até a rodovia I-95 e, finalmente, a Maryland. Tornou a consultar seu relógio e subiu correndo a escada para seu apartamento. Apanhou a mochila na cama, colocou-a no ombro, apagou as luzes e trancou a porta, em pânico. Desceu correndo a escada, jogou a mochila no porta-malas de seu Volvo desmazelado e partiu às pressas para o aeroporto. O almoço inesperado com Brad o atrasou em pelo menos uma hora. Seu celular tinha vibrado cinco vezes nos últimos trinta minutos. Não se atreveu a atender, não com sua mente funcionando tão rápido. Jack achou um lugar no estacionamento mais próximo, que lhe custaria três vezes mais que o estacionamento mais distante, mas não tinha tempo de pegar o bonde elétrico de volta para o terminal. Uma fila de viajantes de Natal zigzagueava quatro vezes em frente ao balcão da United. Aquilo significava uma espera de no mínimo trinta minutos para o check-in, e Jack não tinha esse tempo. Ele caminhou direto para a frente da fila. Um homem de cabelos grisalhos esperava pela liberação do próximo guichê de atendimento com um documento na mão e uma mala de rodinhas ao seu lado. Por favor, senhor. Jack disse, com a mochila sobre o ombro, a camisa para fora da calça e aparecendo debaixo da jaqueta, a barba por fazer. Atleta durante toda a vida, ele sempre conseguira usar a estatura elevada e os ombros largos como instrumentos de bem-estar, em vez de intimidação. Naquele momento, usaria o charme, a boa aparência e o porte físico para conseguir embarcar. Meu voo sai em vinte minutos. Posso entrar na sua frente? O homem pareceu perturbado, olhou para a fila atrás de si e, em seguida, fez um sinal para Jack se dirigir ao guichê aberto. Já estão embarcando. A atendente da companhia aérea informou. Você talvez não consiga passar pela segurança e chegar ao portão de embarque a tempo. Eu vou tentar. Jack respondeu. Bagagem para despachar? Não. Ela digitou o teclado com competência e imprimiu o cartão de embarque. Portão B6, Terminal 2. Sugiro que se apresse. Jack pegou o cartão de embarque e conseguiu chegar até a frente da fila da segurança, arrancando insultos dos outros passageiros. O embarque para meu voo já está quase encerrado. Ele informou as pessoas que o confrontaram. Pôs a mochila e os sapatos sobre a esteira e jogou no lixo o necessaire de toalete contendo o aparelho de barbear, tesourinha e outros artigos de higiene pessoal que o impediriam de passar pela segurança. Passou pelo detetor de metais na primeira tentativa, jogou a mochila sobre o ombro e correu de meias até o portão B6. Os assentos do lado de fora do portão estavam vazios. Aqui está ele. O atendente do portão disse ao supervisor, que segurava uma lista de passageiros. Desculpe. Jack ergueu os sapatos enquanto se dirigia ao balcão. Mais 30 segundos e encerraremos o embarque. Obrigado por esperar. Os funcionários da companhia aérea verificaram o documento de Jack e fizeram a leitura óptica do cartão de embarque. Assento 15E. O voo está cheio. Obrigado. Jack atravessou correndo a ponte de embarque, pulando num pé só enquanto calçava os sapatos, e sorriu para as comissárias de bordo que o esperavam. Tirou a mochila do ombro e a carregou na frente enquanto atravessava o corredor estreito do 737. Ignorou as 100 pessoas que não tiraram os olhos de sua pessoa, concentrando-se na passageira sentada num assento 15D. Ao vê-la, Jack sorriu. Finalmente, sentou-se com a mochila sobre o colo. O que houve? Becca perguntou. Já estavam quase fechando a porta. Senhor, sua bagagem terá de ser posta sob o assento na sua frente. A comissária de bordo disse a Jack. Desculpe. Em seguida, ele enfiou a mochila sob o assento e respirou fundo algumas vezes. E o senhor terá de afivelar o cinto de segurança. Sorrindo para a comissária de bordo, Jack evitou o contato visual com os passageiros ao redor que o encaravam e afivelou o cinto. O que houve? Becca repetiu. Jack apontou para o cinto de segurança afivelado e fez um sinal de positivo com o polegar para a comissária, que estava de olho nele. Eu conto mais tarde, mas vou ter de comprar uma escova de dentes antes de irmos para a casa de seus pais. Está nervoso porque vai conhecer meus pais? Ah, um pouco, sim. E vou precisar me barbear quando pousarmos. Eles vão gostar de você. Becca segurou a mão de Jack. Vão? Como você sabe. Ela beijou a boca impassível dele. Porque eu sei. Agora me conte por que você se atrasou. Pasta 12 Parte 2 Autoajuda 12 Kelsey Kestel Summit Lake 8 de março de 2012 Dia 4 A conversa com Millie Mace foi o primeiro vislumbre de luz lançado sobre o mistério sombrio de Becca Eckersley. O casamento revelou um motivo e gerou pelo menos um suspeito. A fuga de Becca para casar era outro caminho que Kelsey precisava trilhar. No entanto, inicialmente, ela quis descobrir quem era aquele rapaz e se ele tinha algum motivo para matar sua mulher. Com a mente concentrada em torno das novas revelações, Kelsey se dirigiu ao restaurante Water's Edge para encontrar Peter Ambrose e ver se ele conseguira os prontuários médicos e a autópsia. Kelsey virou numa rua lateral a Maple e encontrou o restaurante na esquina. Peter já estava sentado a uma mesa ao lado da janela e acenou quando ela entrou. — Olá? Kelsey o cumprimentou ao se aproximar. — Olá? Peter indicou uma cadeira à sua frente. Em vez da vestimenta cirúrgica, usava um paletó esportivo azul sobre uma camisa Ralph Lauren. Kelsey também se trocara para aquele jantar. Escolhera calça comprida, sapatos de salto alto e blusa branca sob um blazer cinza. Passou o rímel nos cílios e puxou os cabelos para trás, antes de deixar o Winchester. — Obrigada de novo por fazer isso por mim, doutor Ambrose. — Chame-me de Peter. E não me agradeça ainda. Se não estivessem prestes a discutir a respeito da morte de uma garota, pareceriam mais dois jovens profissionais num encontro amoroso. Com seu queixo anguloso e os olhos castanho claros, Peter Ambrose era atraente. E se Kelsey não quisesse admitir que notou a boa aparência dele, teria de encontrar outro motivo para explicar por que usar a creme bronzeador e batom pela primeira vez em mais de um mês. — O que aconteceu? Não conseguiu achar nada? — Pelo contrário. Achei muita coisa. Mas não foi fácil. Alguém está tentando ocultar os detalhes do caso. — Sério? — Foi o que o delegado me disse. Kelsey pendurou a bolsa no encosto da cadeira. — O escritório do promotor público acha que a polícia de Summit Lake não tem os recursos e a experiência necessários para lidar com o homicídio. Assim, os detetives estaduais assumiram o comando. Puxou a cadeira para a frente. — O que você achou nos prontuários médicos? — Conseguir essas informações não foi fácil. — E não fui capaz de obter tudo o que você pediu. — Por que não foi fácil? — Os prontuários são facilmente acessíveis, através de nosso sistema informatizado. — Mas tive de me esforçar para descobrir informações sobre a noite em que Becca Eckersley foi trazida ao pronto-socorro. Seu arquivo foi classificado num nível de proteção elevado. Ou seja, pouquíssimos médicos têm acesso a ele. A enfermagem e os paramédicos não têm. — Tive de procurar uma senha para conseguir chegar aos prontuários. — Desculpe por incomodá-lo. Achei que você teria apenas de acessar um arquivo. Espero que eu não o esteja metendo em apuros. — Tudo está informatizado agora. Acessar um arquivo significa procurá-lo num computador. E eu tinha a senha, mas nunca precisei utilizá-la antes. A garçonete se aproximou. — Posso lhe servir uma bebida? Ela perguntou a Kelsey. — Claro. Kelsey notou a taça de vinho na frente de Peter. — Também quero vinho. — Sou vinho em Blanc. Peter informou. A garçonete sorriu e se afastou. — Você é cirurgião, senhor. — Fiz uma pequena pesquisa a seu respeito. — Sou cirurgião, sim, Kelsey. Cirurgia geral. Mas desde que aceitei esse emprego, faço mais trabalho administrativo do que operações. — Há muitos casos cirúrgicos aqui nas montanhas? — Achei que com sua especialização você ia querer estar numa cidade grande. — Já estive. Por alguns anos, dirigi o departamento de cirurgia do Hospital Sand Luke, em Nova York. — Então, por que está aqui cuidando de papelada? Peter esboçou um sorriso. — Desculpe. Estou acostumada a entrevistar pessoas. — Assim, às vezes, sinto dificuldade de conversar sem bisbilhotar. — É uma boa pergunta. — Mas há casos cirúrgicos aqui. — As pessoas encontram um jeito de me achar. — Estava ficando esgotado em Nova York. — Muitos casos, muitas horas de trabalho, muito estresse. — Temos muito menos cirurgias aqui, mas os casos que tratamos são complicados e desafiadores. Consigo atender cada paciente com mais atenção, sem delegar muita coisa para os residentes e os colegas. — Você tem família? — Não. — Bem, uma mulher. — Como ela está se adaptando à mudança para cá? Peter franziu os lábios, um tanto relutante. — Desculpe. — Eis-mulher. Então interrompeu o contato visual, olhou para o vinho, pegou a taça e a girou. Tomou um gole. Ainda juntando os pedaços. A garçonete serviu a taça para Kelsey e anotou os pedidos de jantar deles. — Me ofereceram esse emprego e eu decidi que seria bom sair de Nova York por um tempo. — Sei que as pessoas dizem outra coisa, mas nenhum casamento acaba bem. — Lamento, Peter. Ele tornou a sorrir. — Não sou o primeiro cirurgião do mundo a se divorciar. Ficarei bem. — Então, quero te mostrar o que descobri. Peter tirou uma pasta de documentos de sua bolsa carteiro de couro. — São os prontuários da noite em que a garota foi trazida para o pronto-socorro. Eu os imprimi. Entregou as folhas para Kelsey. — Você não pode ficar com isso, mas pode consultar aqui. Kelsey apanhou os papéis e leu os prontuários do médico do pronto-socorro. — Preciso de sua ajuda, Peter. Não entendo o jargão médico. Examinei os prontuários hoje à tarde. Becca Eckersley foi trazida de ambulância para o PS e chegou às dez da noite, mais ou menos. Realmente, seu estado era muito grave. Sua traqueia estava fraturada. — O pescoço dela foi quebrado? — A traqueia artéria foi esmagada. Becca foi estrangulada. Kelsey piscou diversas vezes enquanto processava aquela informação. Peter continuou. — A maioria das mortes por estrangulamento é causada por asfixia. O agressor agarra o pescoço da vítima com força suficiente para interromper o fluxo de ar através da traqueia artéria. A traqueia. Se isso durar muito tempo, provocará a falta de oxigênio no cérebro e nos órgãos, e o consequente óbito. No caso dessa moça, o agressor fez isso de maneira tão brutal que destruiu a traqueia. Kelsey assumiu uma expressão de horror. — Isso é terrível. — Terrivelmente brutal, sim. E naquela noite, quando ela chegou ao hospital, havia pouquíssima coisa que os médicos pudessem fazer. Os paramédicos da ambulância iniciaram uma traqueotomia, que era a providência correta a tomar, muito tarde. — O que é isso? — Uma traqueotomia? — Consiste na abertura de um orifício na garganta. Quando os paramédicos perceberam que a traqueia estava fraturada e não poderiam levar ar para os pulmões através da boca, como normalmente fariam, tentaram uma intubação, ou seja, inserir um tubo na garganta para levar oxigênio aos pulmões. Mas não puderam fazer isso por causa da fratura. Então, optaram por uma incisão na garganta, abaixo da fratura, para ganhar acesso ao segmento ileso da traqueia e fornecer um oxigênio por meio de uma bomba. Quando chegaram ao hospital, Becca Eckersley quase não tinha mais pulso. O pessoal do PS continuou cuidando dela. Conseguiu estabilizá-la por um tempo, mas a situação era muito ruim. O pessoal a manteve viva até a chegada dos pais. Na manhã seguinte, ela morreu. A garçonete serviu as saladas e Kelsey pôs a sua de lado. — Desculpe. Ela sorriu, tímida para Peter. Perdi o apetite. — Acho que foi uma má ideia conversarmos sobre isso num jantar. — E eu não imaginava que tivesse sido tão brutal. — Vamos levar nosso vinho para o bar. Parece melhor? — Muito. Peter conversou com a garçonete e pagou pelo jantar não consumido. No balcão, sentaram-se em bancos de canto, de modo a poderem se encarar. Kelsey voltou a tirar suas anotações e as pôs sobre o balcão. — Você consegue falar com alguém da equipe médica? Os médicos do pronto-socorro? Peter fez um gesto negativo com a cabeça. — Não. Não era meu caso. E não há motivo para eu me envolver. Assim, não me sinto à vontade para fazer perguntas. Ainda. Tenho de achar um jeito de como abordar meu problema. — Que problema? Peter tomou um gole de vinho. Os velhos tempos de fraudar prontuários médicos acabaram, Kelsey. Um médico não pode mais abrir o prontuário de um paciente, mudar um diagnóstico, inserir um achado pertinente ou excluir algo que não devia estar ali, algumas vezes semanas depois. Agora tudo é digital. E depois que o prontuário é assinado, não há mais nada a fazer. Para alterar um prontuário depois de oficialmente assinado, você precisa cancelar sua assinatura, fazer as mudanças e então assiná-lo de novo. E quando isso é feito, deixa um rastro. — Houve algum cancelamento de assinatura no prontuário de Becca? — Dois. — O que foi alterado? — Impossível dizer. Só consigo ver que foi assinado na noite em que ela deu entrada no PS e então a assinatura foi cancelada no dia seguinte. E de novo, dois dias depois. — Mas você não consegue? — Consegue ver o que foi alterado? — Não. E fiquei curioso por causa do que achei na autópsia. Kelsey refletia a respeito da ideia de que os prontuários médicos de Becca poderiam ter sido alterados. Ela consultou suas anotações. — Becca foi trazida ao PS e declarada morta na manhã seguinte. — Quando a autópsia foi feita? — A autópsia envolveu uma situação mais difícil. Como a morte da garota foi consequência de um homicídio, o patologista do hospital aqui da cidade não realizou a autópsia. Ela foi feita pela médica legista do condado de Buchanan. Peter tirou mais anotações de sua bolsa e as colocou sobre o balcão. A autópsia foi realizada no dia seguinte pela doutora Michelle Maddox, mas não conseguiu obter uma cópia do relatório final. Ainda não foi liberado. — O melhor que pude fazer foi um resumo de algumas de suas conclusões. — E? — Algumas conclusões externas gerais. Peter passou um dedo pela folha de papel, confirmando o estrangulamento, incluindo petequias nas pálpebras e hemorragias subconjuntivais. Kelsey fez um ar de dúvida. — Hemorragia, no branco dos olhos. Peter informou. — Quando a circulação sanguínea é bloqueada durante o estrangulamento, a pressão no interior dos vasos sanguíneos aumenta, arrebentando os vasos capilares. Isso é bem visível nos olhos. E internamente, também nos pulmões. Voltou a olhar para suas anotações. O exame externo também indicou contusão no pescoço, com lesões graves no tecido mole e fraturas no osso ióide e na cartilagem cricóide. Todas comuns em estrangulamentos. O exame interno do esqueleto da laringe confirmou a fratura traqueal. Virou a página. Um tufo faltoso de cabelos na parte posterior do couro cabeludo e um grande hematoma subdural na base do crânio. — O canalha a golpeou com algo? — Não. O tufo faltoso foi arrancado manualmente, com base na ausência de folículos e nos padrões aleatórios de perda capilar. O hematoma parece ser o resultado de uma queda. Ela cambaleou para trás, acho, e bateu a cabeça quando caiu. Peter tornou-o a fitar a folha de papel. Também duas articulações dos dedos deslocadas na mão direita da vítima. Então, ela perdeu a consciência cambaleando. Kelsey afirmou. E arranhando. Havia pele sob as unhas. Também foram constatadas contusões. Peter fez uma pausa, então prosseguiu. — Não sei o quanto você sabe a respeito desse caso. — Mal comecei a coletar informações. Assim, só sei o que descobri nos últimos dias. — E você não conhecia a vítima? — Não. Por quê? — Havia contusões em sua área vaginal, indicando estupro. — Lentamente, Kelsey recostou-se em seu banco e cruzou os braços. — Não? — Eu não sabia que Becca tinha sido estuprada. — Sinto muito por ser tão direto. — Tudo bem. Eu imaginava se tratar de um simples homicídio. — Não me surpreendo que você não tivesse conhecimento do estupro. — Poucas pessoas sabem disso. — Não é mencionado nos prontuários médicos do PS. — E se foi mencionado, foi retirado. — E esse relatório aqui, o relatório de investigação, como é chamado, de autoria da médica legista do condado, é um resumo da autópsia. E deve ser o relatório público. Assim, pelo visto, qualquer jornalista poderia pedir uma cópia dele à médica legista ou ao patologista. — Mas... — O condado ainda não o liberou. — Kelsey fez algumas anotações. — Não é um absurdo. O condado tem seis semanas, certo? — Tem. — Mas conseguiu obter o resumo oficial que está pronto para a liberação. E não inclui a hipótese de estupro. Kelsey ergueu a cabeça. — O relatório da investigação que será liberado é diferente daquele que você conseguiu? — Exatamente. — Então, como conseguiu essa cópia? — Tenho um contato no edifício sede do condado de Buchanan. Ele me fez um favor. — Por que estão escondendo que Becca foi violentada? — Bem, provavelmente só estão atrasando a informação até obterem uma melhor compreensão sobre a investigação. Mas o relatório da investigação é sempre o primeiro documento liberado. Em seguida, o médico legista tem permissão para liberar uma versão alterada algumas semanas depois. Aí, o relatório final e oficial da autópsia é liberado algum tempo depois, incluindo a causa definitiva da morte e os relatórios toxicológicos. — Já vi esse filme antes, Peter. Mais tarde significa quando ninguém mais estiver prestando atenção. — Sem jornalistas. — Nós nunca paramos de prestar atenção, mas o público perde o interesse. E é isso que eles querem. Kelsey se lembrou da conversa com o delegado Ferguson a respeito de o pai de Becca se candidatar a um cargo de juiz. — Que sua única filha tivesse se casado em segredo e sido estuprada eram coisas que ele haveria de querer ocultar de seus eleitores. Ela voltou para suas anotações e escreveu por um instante. — De acordo com o resumo que você conseguiu, eles acharam algo no corpo? — Sim. Esperma, pelos e células epidérmicas. — A doutora Maddox acredita que alguns dos pelos eram de uma barba. — Como ela determina isso? — Havia amostras contendo o bulbo ou raiz, sugerindo que foram arrancadas durante a luta. Algumas eram longas, provavelmente do couro cabeludo do criminoso. Outras eram curtas. Com base no comprimento e no fato de que tinham hastes completas ligadas à raiz, concluiu-se que vinham do pelo facial. Kelsey fez anotações a respeito de pelos longos e barbas, enquanto Peter falava. — Fibras também. Talvez de um casaco de lã. — Então, o ataque aconteceu pouco depois que ela entrou em casa. — Sim. O criminoso nunca tirou o casaco. — O que se encontrou no corpo era tudo o que precisavam para uma condenação? — Sim. A partir da recuperação do fluido e dos pelos, seria um exame de DNA fácil. — Se acharem alguém para fazer a comparação. Kelsey voltou para seus registros e os estudou por um minuto. — Você já ouviu falar de um pai protetor que suprime informação? — Qual? De ser um estupro? — Sim. — Ele teria de ser muito poderoso para fazer isso e ter muitos contatos nos escalões superiores. — William Eckersley é poderoso e tem contatos. Um advogado importante que está se articulando para ser juiz. Também tem muito dinheiro e influência política. — Não duvido disso. — A classificação dos prontuários médicos foi posta num nível de proteção elevado. Os próprios prontuários foram alterados. O arquivamento do relatório resumido da autópsia será abreviado. — E o relatório completo da autópsia está em algum lugar. — E sem dúvida, sua liberação será atrasada ao máximo. — Em algum lugar onde? — Não sei. — Mas a doutora Maddox sabe. — E garanto que os detetives estaduais também. — Quais são as chances de eu conseguir esse relatório completo? — Não muito grandes. — Peter sorriu. — Gostaria muito de consegui-lo. — Eu também. Agora que sei que algo estranho está acontecendo. Kelsey sentiu uma descarga de adrenalina. Sempre sentia quando sabia que uma história tinha um apelo. Será que o amigo que o ajudou a conseguir o resumo do relatório da investigação não poderia ajudar a obter a autópsia real? Por um momento, Peter refletiu. — Duvido que ele queira se envolver no furto de um relatório da autópsia. Verei o que consigo fazer. — Obrigada por sua ajuda. Kelsey pegou suas coisas e as guardou na bolsa. Suas informações foram reveladoras. — Mantenha-me informado do que você descobrir. — Agora fiquei curioso. — Certo. Mantenha-me informada você também. Kelsey chegou ao Winchester Hotel perto das dez da noite, ligou para Penn Kourtney e deixou uma mensagem. O plano de Penn, de isolá-la nas montanhas para perseguir um caso inexistente, fora frustrado. Ela explicou no correio de voz dele. Kelsey topou com algo em Summit Lake e seu radar investigativo lhe dizia que era bem interessante. Desligou o celular e passou o resto da noite estudando suas anotações e relendo as novas informações que coletou sobre Becca Eckersley. Uma história se formava em sua mente. Era muito cedo para enxergar todo o quadro, mas já passara pelo processo antes. Do nada, uma pequena narrativa tomava forma a respeito da vida e morte de Becca Eckersley. Existiam diversas lacunas na história e muitas perguntas sem resposta. Contudo, o processo se achava em movimento e Kelsey sabia, como um trem que desce morro abaixo, que não havia possibilidade dessa história ser freada e não ganhar as páginas da revista. Kelsey levou o computador e as anotações para a varanda. O ar noturno, bastante frio, ajudava a clarear as ideias. O hotel se situava na extremidade norte da Maple Street e da varanda do terceiro andar. A visão de Kelsey abarcava toda a cidade, até a igreja de São Patrício, na extremidade sul, cuja fachada estava iluminada por refletores que destacavam as pedras brancas. Havia postes de luz em todas as quatro esquinas dos cruzamentos, clareando as ruas. Os bordos, que ocupavam o canteiro central, floresciam com o início da primavera. A rua se encontrava coberta com folhas secas, e a brisa do lago que varria a cidade as fazia moverem-se em redemoinhos. A oeste, Kelsey avistou o farol sobre um ponto do outro lado da água, com sua luz poderosa cortando a escuridão. Ela desviou o olhar para as palafitas situadas nas águas rasas do lago Summit. E por um tempo, fitou a casa do Zekersley, pensando em Becca e em tudo o que ela passara naquele lugar. Um santuário, quente e seguro, transformado num inferno. Kelsey pegou a pasta do delegado Ferguson e, folheando as páginas, achou a lista detalhando as provas coletadas na propriedade do Zekersley, na noite do assassinato de Becca. A lista era longa e difícil de ler. Entre os itens incluíam-se E 1. Livro de Direito Constitucional, aberto no piso da cozinha. E 2. Macbook Apple, aberto, virado para baixo sobre o piso da cozinha, com a tela rachada. E 3. Cinco páginas de caderno espalhadas no piso da cozinha. Anotações de estudo escritas à mão. E 4. iPod e alto-falantes. E 5. Uma meia grossa, chinelo na sala de estar, tamanho pequeno. A lista prosseguia por duas páginas. Uma série tediosa de itens escritos num garrancho praticamente ilegível. Kelsey estava tão interessada que leu a lista duas vezes. Em nenhum lugar achou menção a um diário. Ao se dar conta de que era quase meia-noite, Kelsey se espantou com o rápido passar das horas. De repente, sentiu frio e cansaço. Guardou seus papéis, desligou o laptop e levou tudo para o quarto, onde se acomodou entre as cobertas. Inquieta, virava-se de um lado para o outro, com sua mente trabalhando sem cessar. Quando enfim conseguiu dormir, um sonho vívido a colocou no interior da casa de Becca Eckersley. Ela caminhava pelo ambiente. Na realidade, flutuava. Na ilha da cozinha, havia um livro, anotações e um computador aberto. Mas também outra coisa. Um fichário de capa dura, pequeno e compacto. O diário de Becca? Sim, claro. Kelsey estendeu a mão para pegá-lo, esperando encontrar nele as respostas para todas as suas perguntas. Contudo, seus movimentos congelaram, e quanto mais ela se esforçava para apanhá-lo, para mais longe ele flutuava. Foi quando Kelsey escutou três batidas ruidosas na porta da antessala. Flutuou até a porta e abriu para descobrir o assassino de Becca. No entanto, Kelsey só achou escuridão do lado de fora. Então, algo chamou sua atenção. Um lampejo de luz vindo do lago. Kelsey correu para o terraço e viu o farol na outra margem. Foi quando escutou o som de passos, como se alguém estivesse correndo pelo cais. Ao se virar, avistou Peter Ambrose se afastando e desaparecendo na noite. Quando dirigiu o olhar de volta para a casa, um homem estava parado nas sombras. Kelsey tentou gritar, mas só conseguiu expelir o ar com força. Então, começou a correr. O progresso de correr com água batendo nos joelhos era muito lento. Naquele momento, Kelsey viu-se de volta a Miami, tentando correr em seu percurso habitual, no caminho ao lado da água que ela percorria todas as manhãs. O caminho através da mata, onde sua vida virou um inferno. Ela sentiu a presença dele e tentou correr mais rápido. Num instante, ele a atacou, vindo do bosque, triturando galhos e folhas. A respiração de Kelsey se tornou irregular, hiperventilando exatamente quando o homem a agarrou. Foi o suficiente para assustá-la e despertá-la. Kelsey se sentou na cama, ofegante como se tivesse realmente corrido. O coração batia tão forte que ela era capaz de escutá-lo. Inicialmente, uma ocorrência de todas as noites, os sonhos tinham se aquietado nos últimos tempos e não haviam se manifestado durante toda a sua estada em Summit Lake. Até essa noite. Até ela descobrir que Becca fora estuprada. Naquele momento, o pesadelo voltara, perturbando sua mente com todos os temores daquela manhã na mata, que Kelsey trabalhara tanto para superar. Kelsey passou o primeiro mês dentro de casa. Não atravessou a porta da frente, a não ser nas poucas vezes em que se forçou a voltar ao escritório, por saber que se ficasse em casa mais algum tempo, talvez nunca mais a deixasse. A cura viria com o tempo, como os médicos diziam. Mas quanto mais ela esperava, mais longe da recuperação se sentia. O encerramento só viria, Kelsey sabia, quando ela decidisse persegui-lo. E tomar conhecimento do estupro de Becca lhe trouxe de volta seu próprio suplício, que pendia na frente de seu nariz e a desafiava a correr atrás dele. Seu mal-estar aumentou ao escutar os detalhes trazidos por Peter, o primeiro homem, além de Penn, com quem tinha conversado em semanas. Ela pousou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos. Mas o sono não veio. PASTA 13 O voo entre a capital dos Estados Unidos e Charlotte foi tranquilo e sem turbulências. Becca dormiu com a cabeça no ombro de Jack, enquanto a mente dele se ocupava com a ideia de que seu melhor amigo se apaixonara por sua namorada. Ele e Becca poderiam ter superado o segredo de seu relacionamento se houvessem confessado tudo no verão anterior, quando todos voltaram para cursar o último ano. Mas agora, Jack sabia, meses depois, e com essa nova revelação de Brad, que o namoro deles seria muito mais difícil de explicar. Os pais de Becca os pegaram no desembarque. Jack jogou as bagagens no porta-malas do Cadillac Scalade, ficando em segundo plano, enquanto Becca abraçava os dois. Esse é Jack. Becca disse, exultante, apresentando o namorado. Olá, Jack. E a mãe de Becca o abraçou. Jack apertou a mão do Sr. Eckersley. Em seguida, todos embarcaram no Scalade. Obrigado pelo convite para o Natal. Jack disse, quando o carro começou a se mover. Você é muito bem-vindo. A Sra. Eckersley sorriu. Então, Jack, Becca nos falou que você está se candidatando a alguma das nossas melhores faculdades de direito. As mesmas que Becca, Sr. Quase todas. Stanford já o aceitou. Becca revelou, olhando para Jack e sorrindo com seus dentes perfeitos. Sério? No assento traseiro, Jack a sentiu, enquanto lançava a Becca um olhar de desaprovação. Ele só contara para ela sobre sua aceitação por Stanford. Nem mesmo seus pais sabiam. E ele definitivamente não queria discutir o assunto durante aquela viagem. Jack sabia que o William Eckersley era um super-advogado, com seu próprio e poderoso escritório, e corriam rumores de que ele estava se candidatando a um cargo de juiz. Como não tinha interesse real na profissão, Jack preferia evitar conversas a respeito de direito. Ele não pretendia trabalhar arduamente todos os dias num processo judicial difícil, tentando superar outros processos difíceis que tentavam superar o dele. Sim, recebi a notícia na semana passada. Cedo, hein? William Eckersley comentou, Stanford oferece algumas admissões precoces para alguns de seus melhores candidatos. Becca suspirou. Isso não é totalmente verdade. Jack contrapôs. Você precisa ter... Bem, eu simplesmente tive uma boa recomendação. Do senador Ward, de Maryland, para quem Jack trabalhou no verão. Ele é ex-aluno de Stanford. Bem, parabéns. Mary tornou a sorrir. Vai aceitar a oferta? Não tenho certeza se quero ir para a Califórnia, senhora. Jack não se empolgou. Ele não quer ser advogado. Ele quer escrever. Becca revelou. Escrever o quê? William quis saber. Jack fitou Becca com os olhos arregalados. Eles haviam combinado não revelar nada sobre isso aos pais dela. O orientador de Jack lhe disse que seu plano de carreira era suicida e que se ele fosse admitido numa faculdade de direito de primeira classe, deveria trabalhar duro e conseguir um emprego num grande escritório de advocacia depois da pós-graduação. Seu orientador mostrou gráficos com projeções salariais para formados e pós-graduados em direito da Ivy League e disse a Jack exatamente quanto ele deveria estar ganhando em cinco anos. Tentar ser um escritor de discursos era bastante arriscado, seu orientador afirmou. Ele continuou falando por mais 15 minutos sobre outros garotos que perderam oportunidades e onde estavam agora na vida. Jack desejou perguntar que oportunidade seu orientador perdeu ao longo do caminho, que o prendia agora num escritório onde cuidava de papelada e afastava garotos persuadíveis de seus sonhos. — Discursos políticos, talvez. Becca e os nossos melhores amigos também vão seguir carreira em direito. Assim, tenho certeza de que um deles acabará no Congresso. E talvez me contrate. Jack sorriu para Becca. — Brad é o único que quer se candidatar a um cargo. Gale e eu vamos abrir nosso próprio escritório e nos tornar milionárias antes dos 30 anos. Continuem falando assim e vocês vão provocar um ataque cardíaco neste velho coração. O Sr. Eckersley disse. — Não se preocupe, papai. Vou acrescentar o terceiro Eckersley ao nome do escritório. — De onde veio essa aspiração para escrever discursos políticos, Jack? William indagou. — Há dois verões, trabalhei para a campanha do governador, em Wisconsin, e tive a oportunidade de escrever um pouco. E nos últimos três verões, participei de um curso no Congresso, em Washington. Jack escreveu a versão preliminar para o senador Ward quando ele discursou para o Congresso a respeito dos gastos militares. Becca interveio. — Sério? Mute Ward? — Mary se admirou. Jack assentiu com um gesto de cabeça. — Você escreveu o discurso dele? — Eu e os demais estagiários. E a maior parte do que escrevi foi cortada. — Você sempre faz isso, Jack. Detesto quando se deprecia. Jack achou graça. — Não estou me depreciando, Becca. É um fato. Minha parte falava de gastos em defesa, e a maior parte foi cortada. Só por causa das limitações de tempo. Becca se curvou para a frente, entre os assentos, para que seus pais conseguissem ouvir com clareza. O senador Ward ligou para Jack depois para lhe dizer que ele tinha mais talento do que os outros estagiários. — Jura? A mãe exclamou, virando-se para trás. — Acho que foi um telefonema de cortesia. Jack deu de ombros. — Ele apadrinhava o curso. — Assim, imagino que tenha ligado para todos os estagiários e dito algo parecido. Becca fez um gesto negativo com a cabeça e se reclinou. — O senador não ligou para os outros estagiários. Samia Herne participou do mesmo curso, e ela nunca recebeu uma ligação de Ward. — Você está sendo modesto. — O senador Ward enviou uma carta de recomendação para você este ano, ainda que uma centena de estudantes tenha lhe pedido. — Então, por que fazer pós em direito se você quer escrever discursos? O senhor Eckers lhe perguntou. — Vou estagiar nos verões para obter mais experiência. E a faculdade de direito será um bom reforço em termos de currículo. Acho que me deixará mais preparado se for para escrever acerca de questões políticas. — Bem, o direito é uma profissão fascinante. — E talvez você ainda mude de ideia. — De qualquer maneira, parece que você é capaz de tomar decisões sensatas. William Eckersley virou a cabeça para observar Becca enquanto dirigia. — Enfim, estou entendendo por que vocês mostraram tanta determinação em permanecer em Washington no verão passado em vez de trabalharem para mim. — É oficial agora? — Vocês dois estão namorando? — Ninguém da nossa turma da George Washington sabe, papai. Mas vamos contar a todos quando voltarmos. De imediato, Jack sentiu o estômago embrulhar. Ele reprimiu o arroto e fingiu um sorriso para Becca. William mudou seu foco para o espelho retrovisor, onde podia ver o rosto de sua filha. — E por que o segredo do namoro de vocês? — Eu já lhe disse, papai. — Somos todos amigos e só queremos esperar para contar aos demais. — Esperar até quando, querida? — Estamos aguardando o momento certo, papai. É uma dessas situações que você não vai entender. — Ah, claro. — Devemos lembrar que você já tinha três anos de idade quando sua mãe e eu falamos a seu respeito para os outros pela primeira vez. — Assim, talvez eu entenda mais do que você imagina. — Pai, você é um babaca. — Durante dez minutos, eles permaneceram em silêncio. — Então, o Sr. Eckersley perguntou. — Jack, você tem alguma familiaridade com as montanhas Blue Ride? — Não muita. — Sou de Winsconce. — Assim, montanhas são algo fora do comum para mim. — Elas fazem parte da cordilheira das montanhas Great Smoke. — De certa forma, são o interior dos apalaches. — Os apalaches me formavam uma barreira para os colonizadores originais. — Só no final do século XVIII... — Pai, acabamos de fazer os exames finais. Não precisamos de uma lição de história? — Não é uma lição. São informações interessantes sobre aonde estamos indo. Temos uma propriedade nas montanhas, onde gostamos de passar o Natal todos os anos. É uma casa no lago. E também passamos bastante tempo ali no verão. Eu costumava comandar o meu iate em passeios pelo Summit, até Becca decidir que era a nova comandante. Agora, apenas sigo ordens. A cidade se chama Summit Lake. — Becca me falou da casa, Sr. — Fica sobre a água, certo? Sobre estacas ou algo assim? — Se você cair da varanda, mergulhará no lago. — Becca afirmou. — Uma palafita. Jack sorriu. — Vai ser ótimo conhecê-la. O irmão de Becca estava noivo de uma garota cujos pais viviam em Manhattan. Assim, ele fora passar o Natal em Nova York. E, sendo um membro recém-admitido no escritório de advocacia do pai, voltaria de avião para Greensboro na noite do dia 25, para trabalhar no dia 26. Isso tornava Jack, Becca e os pais dela os únicos participantes da jornada natalina do Zackersley para Summit Lake. A mesma pressão para se distinguir ocorreria quando Becca se associasse ao escritório do pai. Mas primeiro, ela teria de enfrentar a pós e o exame da ordem, antes de se juntar aos outros advogados, que consideravam uma jornada de trabalho de 90 horas semanais a única maneira de provar seu valor. Eles se aproximaram de Summit Lake perto das seis da tarde. Mesmo sem a luz do dia, Becca e Jack conseguiam sentir as montanhas a encará-los. — Está vendo? Quando eles entraram na cidade, Becca apontou para o lago, onde duas fileiras de dez casas sobre a água apoiavam-se em longos pilares. Decoradas com luzes natalinas, as casas brilhantes eram refletidas no lago abaixo. Um caminho estreito situava-se atrás das residências, e o Sr. Eckertley conduziu o escaleide por ali, estacionando numa pequena vaga, perto da última casa da fileira. Todos desembarcaram. Estava mais frio naquela região do que ao nível do mar. Becca pegou a mão de Jack e o levou ao terraço que circundava a construção. Os dois caminharam até os fundos, onde ficaram observando o lago. — O que acha? — É incrível. Agora sei por que você gosta tanto daqui. — O que é aquilo? Jack perguntou quando fitou a luz do outro lado do lago. — O farol de Summit Lake. Na noite de Natal, a luz alterna entre vermelho e verde. Fica exatamente no lugar onde as montanhas acabam. Do outro lado, o lago se abre ao longo de muitos quilômetros. Becca explicou. — Está vendo a árvore? Sobre os prédios de dois andares, Jack avistou o topo de um pinheiro brilhando com luzes coloridas e uma estrela cintilante. — Becca apertou a mão dele, lendo a mente de Jack do jeito que sempre fazia. — Não fique triste. No próximo ano, vamos passar o Natal em Green Bay. — Sei disso. Mas consigo ver minha mãe chorando na manhã de Natal por eu não estar ali. — No próximo ano, minha mãe é que estará chorando. — Quando eu tiver 30 anos, ela ainda irá chorar se eu não estiver por perto na manhã de Natal. Eles tiraram a bagagem do porta-malas e, em seguida, foram para a cidade. Becca segurava uma boneca, enquanto Jack carregava um caminhão de brinquedo. Eles seguiram ao longo do cais, que ficava atrás das palafitas, e então chegaram a Maple Street, que tinha cinco quarteirões e acabava num hotel de três andares. Lojas e restaurantes se enfileiravam na rua, e no meio da cidade, os dois alcançaram o pinheiro gigante, que não ficaria inapropriado no Rockefeller Center, e colocaram seus donativos debaixo da árvore. — Venha. Quero lhe mostrar os arredores. Becca disse. Eles se dirigiram até o fim da Maple Street, deram meia volta e regressaram pela outra calçada. O fluxo de pedestres era esporádico, já que as pessoas entravam e saíam das lojas carregando presentes, alguns dias antes do Natal. Sem a intromissão das luzes da cidade, o céu noturno estava decorado com estrelas. Lembrando-se de sua cidade, Jack contemplou as casas situadas na encosta da montanha. Estavam enfeitadas com decorações natalinas, e ele imaginou uma vida com uma segunda casa, situada nas montanhas, em que a família e os amigos se reuniam para passar fins de semana, feriados e férias. Jack passou a conhecer jovens ricos desde que entrou na George Washington. Alguns tão abastados que faziam sua vida em Green Bay parecer uma piada. Becca e a família dela, Jack sabia, aproximavam-se desse tipo de riqueza. Os pais de Jack nunca tiveram muito dinheiro, e jamais puderam se permitir o luxo de uma casa de férias no condado de Dor, para onde alguns de seus amigos iam durante o verão. Mas nada disso importava para ele. Seus pais deram aos filhos tudo o que tinham, e por isso Jack pôde frequentar a Universidade George Washington. Quem sabe, a partir dessa oportunidade, uma vida como a que Becca levou por 20 anos talvez fosse possível. Talvez. Foi quando a dúvida tomou conta de sua mente e nublou o caminho que ele vislumbrava para seu futuro. Enquanto permanecesse naquela cidade, o pensamento de o que teria para oferecer para a garota que amava o deixaria tenso. Os conselhos de seu orientador estariam corretos? Jack imaginou-se encarando semanas de trabalho de 90 horas, realizando pesquisas no porão de um escritório de Nova York. Não, decidiu. Ele viveria à custa dos programas de assistência do governo antes de desistir de seus sonhos, ou de cair na rotina de uma vida com um emprego das nove da manhã às cinco da tarde. Essa é a nossa igreja. Becca apontou para a grande estrutura no fim da Maple Street. A missa do galo é muito bonita. Mal posso esperar. Jack sorriu. Você está contente de ter vindo? Sim. Becca passou o braço em torno da cintura dele durante a caminhada pela cidade. Jack a enlaçou pelo ombro e a estreitou junto a si. Pasta 14 14 Kelsey Kestel, Summit Lake 9 de março de 2012 Dia 5 Kelsey acordou cedo e foi correr pelas ruas. Apesar de seu sonho, ou talvez por causa dele, ela decidiu correr naquela manhã. Às cinco e meia, a cidade dormia quando Kelsey alcançou as margens do lago. Então, ela pegou uma trilha de terra que passava pelo hospital e seguia perto da água, até chegar ao farol, a três quilômetros de distância. Um caminho pavimentado atravessava o pátio e levava à entrada da torre. Kelsey subiu a escada em caracol, com degraus metálicos que ressoaram sob seus pés. Kelsey Respirava com dificuldade quando atingiu o topo e atravessou a pequena passagem que parecia pertencer a um submarino. O vento era mais forte no alto da torre e Kelsey teve de se agarrar ao corrimão para se firmar. Ela olhou para além do lago. A cidade começava a despertar, com luzes visíveis nas casas e as chaminés lançando fumaça. Kelsey se dirigiu ao outro lado da torre, onde o lago se abria para uma vasta extensão de água que abrangia diversos quilômetros. De sua perspectiva, pôde ver o horizonte ganhar as cores do amanhecer. Sentou-se no piso metálico frio e colocou as pernas entre as barras verticais do parapeito. Segurando as duas barras, enfiou o rosto entre elas e assistiu ao nascer do sol. Quando o sol surgiu acima da linha do horizonte e sua luz traçou um caminho ao longo da superfície do lago Summit, a mente de Kelsey se fixou em Becca Eckersley. Se sua informação estivesse correta, por que Becca se casara em segredo? A lista de possibilidades era longa. Os pais dela não aprovaram o rapaz. O relacionamento era novo, eles eram muito jovens, e ninguém entenderia um casamento realizado tão às pressas. Ele era mais velho, um professor, talvez, ou quem sabe um advogado. E o caso deles tinha de ser mantido em segredo. Qualquer que fosse o motivo, o resultado era o mesmo. Os pais de Becca não sabiam nada a respeito do casamento. Ou, ao menos, não sabiam na noite em que ela fora morta. Kelsey observou através do lago. As fileiras em arco das palafitas eram visíveis. Na extremidade, a casa do Eckersley ficou iluminada pela luz matinal. Kelsey franziu os lábios e respirou lenta e longamente, soltando uma fumaça pouco visível no ar frio. Precisava do diário de Becca. Se ele existisse, sem dúvida conteria a identidade do homem com quem ela se casou. E se Becca escreveu nele no café, na noite em que foi morta, alguém tinha conhecimento desse diário. Kelsey passou meia hora no alto do farol, refletindo sobre os fatos do assassinato de Becca e reconstituindo suas informações. Enfim, com o sol já mais alto no horizonte, ela desceu a escada e pegou a trilha perto do lago. Ele se ofereceu para encontrá-la às sete da manhã. Poucos minutos depois do horário marcado, Kelsey parou de correr e passou a caminhar, percorrendo o cais perto das palafitas, e o viu na extremidade. Procurou se acalmar durante a caminhada e parou diante da propriedade do Eckersley. O delegado Ferguson se aproximou, com um cigarro entre os lábios, e o acendeu, tragando por alguns segundos antes de falar. Bom dia, mocinha. A fumaça saiu pela boca e se afastou, levada pela brisa. Parece que você já teve um dia de atividade intensa. Corrida matinal. Não dormi bem. Kelsey apontou para a casa do Eckersley. Obrigada por fazer isso. Não tenho certeza do que você vai descobrir lá dentro. Mas façamos isso antes que alguém desta cidade acorde e me veja deixando uma jornalista entrar na cena do crime. Eles ultrapassaram a fita amarela para isolamento de área que circundava o terraço e ondulava na brisa. O delegado Ferguson chacoalhou algumas chaves e se impacientou com as portas do pátio. Ele empurrou a porta corrediça de vidro para o lado e Kelsey o seguiu para o interior da residência. Ela passou pela sala de estar e chegou à cozinha, onde Becca foi atacada. Kelsey estivera ali em seu sonho da noite anterior. Ao olhar em volta, ela viu a ilha longa com quatro bancos. Os armários de pinho alcançavam o teto. Os eletrodomésticos de aço inoxidável e as bancadas de granito davam ao lugar uma aparência refinada. Kelsey notou a porta fora da cozinha, que dava acesso ao vestíbulo. A mesma pela qual o agressor entrou na noite em que Becca foi assassinada. Kelsey imaginou aquela noite. O material de estudo de Becca sobre a ilha e ela sentada num banco. De alguma maneira, o homem entrou na casa através de uma porta destrancada ou com a permissão de Becca. Depois, uma luta. Articulações dos dedos de Becca machucadas e duas delas fraturadas na mão direita. Peles sob as unhas e pelos faciais nas palmas das mãos. Papéis e livros espalhados pela cozinha. Louça estilhaçada sobre o piso. Ao imaginar a cena, Kelsey se pegou torcendo para que Becca lutasse de uma maneira a alterar o resultado. A luta aconteceu bem ali, onde Kelsey estava. Os vestígios daquela noite, a louça quebrada e os móveis virados continuavam presentes. Uma sensação sinistra tomou conta de Kelsey quando ela considerou que estava no mesmo lugar em que outra mulher fora atacada. uma experiência igual a sua própria de algumas semanas antes. Tirada de sua trilha de corrida naquela manhã, Kelsey lutou pela vida como Becca. E as perguntas que vinha fazendo sobre Becca eram iguais àquelas que se escondiam nos cantos sombrios de sua mente. por que o canalha a escolheu? Por que o canalha a escolheu e não outra pessoa? Por quanto tempo ele a teria esperado e observado? Ela conhecia o homem por trás da máscara? Ou ele era apenas um estranho aleatório, escolhendo uma mulher aleatória? Percorrer a propriedade dos Eckersley fez aqueles cantos sombrios de sua mente brilharem e todas as questões que vinha evitando passaram ao primeiro plano. E naquele momento, Kelsey quis saber se Penn Kourtney, seu pai substituto, sabia mais do que deixou transparecer do caso de Becca. Se ele tinha consciência de que a única maneira de Kelsey superar seus medos era através do trabalho e por meio de um caso que a forçava a se analisar longamente e de maneira árdua e considerar o que acontecera. Mas se ela estava dando a Penn mais crédito do que ele merecia, uma coisa era certa. Houve um motivo para Kelsey assumir tão rapidamente aquela história. E quando se viu no mesmo lugar onde Becca Eckersley fora estuprada e morta, ela se deu conta disso. Kelsey sentiu-se ligada a Becca. Houve a noção de saber exatamente o que ela passou. De saber o que ela sentiu aquela noite. Ali, no meio da cena do crime, Kelsey soube que não estava apenas escrevendo um artigo para preencher a cota de laudas de sua labuta mensal. Ela estava à procura de respostas para devolver alguma dignidade a uma garota inocente. Becca Eckersley merecia uma conclusão para esse suplício. E se Kelsey conseguisse achar as respostas e fornecer essa conclusão, quem sabe ela se beneficiaria tanto quanto Becca. Talvez fosse capaz de voltar à sua vida e definir um rumo fazendo o mesmo para si. O delegado Ferguson precisou de dez minutos para descrever a cena daquela noite. Kelsey anotou os menores detalhes. informação que sozinha jamais solucionaria alguma coisa, mas reunida com o que ela já possuía contribuiria para a narrativa. Importa-se se eu der uma volta pela residência, delegado? O lugar foi arrumado. O que você espera encontrar? Uma ideia. Kelsey sorriu. Você tem cinco minutos. E não toque em nada. O delegado Ferguson sentou-se num banco da cozinha, tamborilando os dedos no granito. Sabendo que a cozinha era a principal cena do crime e que todas as provas teriam sido cuidadosamente coletadas dali, Kelsey seguiu por um corredor e chegou a uma sala de lazer. O lugar era constituído por uma mesa, uma cadeira e uma parede com estantes de livros. Ao contrário da cozinha e da sala, aquele recinto estava imaculado e intocado. Contra as ordens, ela, em silêncio, abriu gavetas e manuseou o conteúdo das estantes. Em seguida, no andar superior, Kelsey entrou em cada um dos três quartos. Passou o maior tempo no aposento de Becca. Primeiro, verificou a mesa de cabeceira e, em seguida, olhou debaixo do colchão. Encontrou o closet quase vazio, com o armário sem nada de valor. Passados cinco minutos, ela afastou uma mecha de cabelo do rosto e percorreu com olhar o ambiente. O quarto silencioso de uma garota morta, que jamais voltaria a usar nada das coisas situadas na penteadeira, nas gavetas ou nas prateleiras. Finalmente, Kelsey voltou para o andar inferior. achou o que procurava? O delegado Ferguson perguntou quando ela se aproximou. Não. Bagunçou as gavetas e os armários que eu disse para você não tocar? Também não. Vamos embora, antes que eu perca meu emprego. Os dois saíram e o delegado Ferguson trancou a casa. Eles começaram a caminhar pelo cais. Muito bem, mocinha. Qual é a novidade que você tem para me contar? Eu sei o segredo de Becca. Kelsey disse sem parar de andar. O delegado voltou a tragar seu cigarro, fazendo certo ar de espanto. Tirou o cigarro da boca e disse Qual é? Ela fugiu para se casar. Casou-se sem que seus pais soubessem. Refletindo a respeito, o delegado deu outra tragada. Olhou para as montanhas e Kelsey percebeu que a mente dele trabalhava. Aquele era um detetive que tinha um caso não solucionado, que o atormentava sem cessar, pedindo uma solução. Quando ele tirou o cigarro da boca, a fumaça escapou pelo lábio superior e entrou pelas narinas. Kelsey achou que aquilo podia ser uma nova definição para fumante passivo e sentiu vontade de dizer ao grande detetive que se a primeira inalação não matava, a segunda talvez conseguisse. Em vez disso, ela afastou a fumaça fedorenta do rosto com um gesto de mão, o que trouxe o delegado de volta de seus pensamentos. Desculpe. Rapidamente, apagou o cigarro com a sola do sapato e enfiou a bituca no bolso. Afastou a fumaça residual com um gesto de mão, mas sua mente estava sem dúvida em outro lugar. Isso não faz sentido. Ele afirmou por fim. O que não faz sentido? Beca ser casada. Investiguei seu passado a fundo. Nunca deparei com algum registro que sugerisse isso. Para casar, você precisa de uma licença matrimonial. Após a cerimônia de casamento, uma certidão de casamento é emitida, devendo ser registrada no condado para legalizar a União. É parte de nossa grande burocracia, que, diga-se, não é nada mais do que um negócio rentável para os condados. Nunca achei um registro assim. Kelsey pensou a respeito. Eles percorreram a Maple Street e chegaram a Minnehaha Avenue. Então, pararam em frente à sede da polícia de Summit Lake. Millie Mays teria se equivocado? A idosa entenderam mal a descrição de sua filha da conversa com Becca? Um pouco de demência e floreio alteraram a história na cabeça de Millie? Era possível, Kelsey concluiu, mas improvável. Kelsey entrevistara muitas fontes da mesma forma que entrevistou Millie. Com naturalidade, sem pressão para obter informações detalhadas. Além disso, Kelsey percebia quando as pessoas deturpavam o que sabiam. Algumas vezes, elas floreavam seu conhecimento para se sentirem mais importantes e talvez colocarem seus nomes numa revista. Em outras, elas não tinham indícios reais a respeito do que Kelsey estava perguntando, mas eram incapazes de admitir isso. Assim, criavam uma história do nada. Millie não se enquadrava em nenhuma dessas categorias. Ela relutara em revelar o segredo que guardava e, sem dúvida, não teria dado nenhuma informação se Kelsey não a manipulasse. E se eles foram para Las Vegas e se casaram sem mais nem menos? Ela perguntou. O delegado Ferguson fez um gesto negativo com a cabeça. O casamento poderia ter sido em Las Vegas ou na Jamaica. Não faria diferença. O casal tem de registrar a certidão de casamento. e o registro aparece quando pesquisamos o nome de um deles em nosso Banco Nacional de Dados. Se esse suposto casamento tivesse acontecido fora dos Estados Unidos, a certidão precisaria ser encaminhada para cá pela Embaixada Americana no país estrangeiro. Talvez algumas semanas depois. Assim, quem sabe a certidão ainda esteja no exterior sendo processada. O problema com essa teoria é que não há registro de saída de Becca do país. Assim, se ela se casou foi aqui nos Estados Unidos e não há registro disso. Portanto, ou ela burlou o sistema ou você está errada. O delegado alisou o cavanhaque. Onde você obteve a informação de que Becca se casou? Kelsey sorriu para ele como se Ferguson devesse saber que não valia a pena fazer essa indagação. Tudo bem. quão confiável é essa fonte? Se a história do casamento for verdadeira, ela é bastante confiável. Acho que vamos ter de investigar mais um pouco em busca da resposta. O delegado Ferguson tirou o toco de cigarro do bolso e o acendeu. Mas tomou cuidado extra para manter a fumaça só para si. A única maneira de esse cenário ser possível seria eles terem se casado em segredo. Rápido, de verdade. Sem ninguém saber eles sem nunca haverem registrado a certidão de casamento que eles teriam de fazer juntos. Então, Becca deve ter sido morta antes de eles registrarem a certidão. Exatamente. É o único jeito. Por algum tempo, os dois permaneceram calados. Examinei com muita atenção as informações que o senhor me deu, delegado. Fiz o mesmo com as suas. o senhor sabe algo a respeito de um diário? De quem? De Becca? Sim. Ouvi dizer que ela escrevia um. Onde está? Com os pais dela? Duvido. Kelsey balançou a cabeça. Pelo que parece, ela fez algumas anotações nele poucas horas antes de sua morte. devia estar entre as provas coletadas na palafita naquela noite. Nenhum diário foi encontrado naquela noite. Eu sei. E você sugere que devia ter sido? O que digo é que se Becca fez anotações num diário aqui em Summit Lake, ele tem de estar em algum lugar. E suponho que você não encontrou em nenhuma gaveta ou armário que acabou de remexer na casa do Zekersley. Kelsey fez um gesto negativo. Quem coletou as provas naquela noite e criou aquela lista? Meus homens? O delegado Ferguson informou. Sob minha supervisão. Não foram seus amigos da polícia estadual? Eles só chegaram muito tarde naquela noite, depois que a maior parte das provas já havia sido documentada. Se o diário estivesse naquela casa, nós o teríamos encontrado. E documentado? Claro. Kelsey fechou os olhos e levou as mãos à testa. Ainda não nos ajuda muito. O delegado deu de ombros. Mesmo se for verdade que Beck era casada? Não? O senhor me disse para descobrir o segredo de Beck? Disse. Mas descobrir um segredo jamais é a chave. Descobrir por que um segredo é um segredo é o que leva a algum lugar. PASTA 15 15 Becca Eckersley Summit Lake 28 de dezembro de 2010 13 meses antes de sua morte. Após o Natal, eles passaram mais três dias em Summit Lake. Becca e Jack passearam pela cidade, tomaram café no Mille, jantaram com os pais de Becca e passaram noites tranquilas na palafita, vendo filmes e jogando cartas. O senhor Eckersley tentou convencer Jack das maravilhas de exercer a advocacia, em vez de simplesmente possuir um diploma de direito. Jack prometeu não tomar nenhuma decisão até o término da faculdade. Na última noite, Jack e Becca saíram para jantar sozinhos. No próximo verão, gostaria que você fosse comigo para Greensboro para eu lhe mostrar onde moro, Jack. Iremos até o litoral e veremos as ondas chegando do Caribe. Depois de nos formar, poderemos passar as férias ali. Onde? No Caribe. Santa Lúcia ou São Tomás. Também será possível alugar um veleiro e navegar ao redor das Ilhas Virgens Britânicas. Não sei velejar. No próximo verão, eu te ensino. Vou levá-lo a Moonford Cove, onde mantemos o nosso iate. É bem na costa. Grande ideia. Jack disse. Sim, Becca afirmou, sorrindo. Não tenho os mesmos hábitos. Nunca tivemos um barco em minha família. E daí? Não leva muito tempo para aprender a velejar. O que você vai fazer após a faculdade, Becca? O que quer dizer? Olha sua vida aqui. Você cursa uma faculdade muito cara. Eu também, mas tenho bolsa integral. Suponho que seus pais assinem um cheque todo semestre. Você tem uma casa de férias nas montanhas, uma mansão em Grimsboro e um iate. Dois deles, certo? Um aqui e outro no litoral? E? Também temos uma casa em Vail. Que importa? Se você visse minha casa em um escance. e não quero dizer isso de jeito ruim, porque não sinto vergonha. Mas se você visse onde eu moro, a casa em que cresci, o carro que temos, garanto que iria estranhar muito. O que isso tem a ver com o que vou fazer depois da faculdade? Advogados recém-formados não se dão muito bem, a menos que sigam para Nova York e se vendam como escravos para um grande escritório. mas sei que isso não é o que você quer fazer. E seu pai é bastante esperto por não empregar sua garotinha no escritório poucos anos após admitir seu filho e pagar um salário enorme para ela antes de ela fazer por merecer. Nesse caso, alugo um apartamento, dirijo um carro usado e me alimento com com comidas baratas. Não acha que consigo fazer isso? Acho que juntos. Portanto, não importará onde iremos morar ou o que teremos. Becca esboçou um sorriso. Você é o bastante para mim. Mas tem uma boa notícia, Jack. Você será muito bem sucedido no que fizer. Jack deu de ombros num gesto de desdém. Teremos de encarar mais um semestre de faculdade e depois após o exame da ordem antes de nos preocuparmos com essas coisas. Estranho, não é? Becca afirmou. Pensar a respeito da vida após a faculdade? Não precisar mais enrolar, não precisar mais esconder nada. Poder ter nosso próprio lugar e dormir juntos todas as noites. Eu não ter mais de entrar escondida em casa no meio da noite. Vai ser estranho contar para Gail e Brad, mas acho que Gail suspeita de alguma coisa. Sim. Jack olhou pela janela do restaurante. Vai ser estranho, de verdade. Becca Eckersley! A entonação era grave e forte, e quando Jack ergueu o olhar, ficou surpreso de ver alguém de sua idade ligado àquela voz. O rapaz usava uma barba estilosa, meticulosamente mantida, e da qual ele, sem dúvida, sentia muito orgulho. Olá! Becca lançou um olhar rápido para Jack. Os lados. Um sinal para informar a Jack que algo embaraçoso estava acontecendo. Becca ficou de pé e ofereceu ao rapaz um abraço obrigatório. O que faz por aqui? Da escola para casa e aqui com meus pais. E a George Washington? Tudo bem. Realmente tudo bem. E Harvard? Também tudo bem. É o que se espera que seja. Um ponto de partida, certo? Jack viu Becca secar as mãos na saia. Outro de seus sinais. Este é Jack. Becca apresentou. Jack se ergueu. Era alguns centímetros mais baixo e consideravelmente menor que o sujeito à sua frente. Ele ofereceu a mão. O rapaz a pegou e a apertou. O macho alfa. Richard Walker. Becca e eu somos velhos amigos. Ele disse, como se eles tivessem 40 anos e não se vissem a via 20. Richard e eu fizemos o colégio juntos. Becca informou. Sim, nós namoramos. Richard prosseguiu encarando Jack. Éramos o que chamam de namoradinhos eternos do colégio. Jack não desviou o olhar de Richard, impassível. Estou familiarizado com a expressão. Jack também estava agora familiarizado com Richard Walker. Era o idiota que aparecia em Washington de vez em quando para perturbar Becca e fazê-la chorar. Quando Jack e Becca se conheceram, ela estava tentando desatar o nó que a uniu a Richard no colégio. Quatro anos depois, ela ainda se dedicava àquilo. Jack se lembrou dos olhos chorosos de Becca nos fins de semana em que aquele babaca aparecia para jurar de novo seu amor por ela e explicar o quão partido estava seu coração sem ela. Jack também se lembrou das discussões com Becca a respeito do fato de a família do sujeito ser dona de uma casa em Summit Lake, onde os dois passavam todos os verões durante o colégio. Há quanto tempo você está aqui? Richard quis saber. Quase uma semana. Viemos para o Natal. Vamos embora amanhã. Vocês dois vieram? Becca assentiu com um gesto de cabeça. Como vocês se conheceram? Fazemos faculdade juntos, Richard. Becca afirmou. Somos o que chamam de namoradinhos eternos da faculdade. Jack arqueou uma sobrancelha. Por um instante, Richard ficou paralisado e, em seguida, deu um sorriso forçado. De imediato, Jack percebeu que aquele sujeito tinha uma autoestima exagerada. Entendi. Parabéns. De onde você é, chefe? Chefe? Green Bay. Winscone, sim. Richard assumiu uma expressão esquisita. No meio do nada, hein? Bem-vindo à civilização. Jack continuou a encará-lo, mas nada disse. Richard voltou a se dirigir a Becca. Posso conversar com você um minuto? Claro. Becca respondeu com certo espanto. Em particular? Becca sorriu amarelo, olhou rapidamente para Jack e depois de volta para Richard. Estou jantando, Richard. Não vou correr para o canto com você como na escola. Jack deu um sorriso discreto. Ele tinha motivos para amar aquela garota. Entendi. Richard repetiu. Não pretendi interferir. Foi legal revê-la. De verdade. Também gostei. Becca deu-lhe um abraço relutante. Passe bem, chefe. Até mais, Dick. Como disse, Dick é o diminutivo de Richard. Sou conhecido por Richard. Jack sentou-se e pôs o guardanapo no colo. A gente se vê, Richard. Richard esboçou outro sorriso forçado. Realmente um sujeito fino, Becca. tenho certeza de que seu pai está feliz com o fato de você estar saindo com ele. Tchau, Richard. Becca o despachou. Feliz ano novo. Richard a encarou. Por fim, ele deu um passo para trás. Sim. Jack o observou partir. Qual é o problema dele? Não sei. Meu Deus, foi difícil. O cara sempre falou assim, com voz de locutor? Ele quer ser promotor. isso ajudará no tribunal. Ajudará os jurados a acharem que ele é um idiota. E você namorou esse cara? Esse é o cara? Pare. Becca pediu sorrindo. Ele parece meio doido, não? Jack perguntou. Sim, parece um pouco estranho. Ele ainda, sabe, ele nunca superou o fim de nosso namoro. Você acha? Por que o chamou de Dick? Por nada. Sorrindo, Becca fez um gesto negativo com a cabeça. O que eu vou fazer com você? Eles terminaram de jantar e pegaram a Maple Street para voltar para a palafita. Meus pais gostam de você, Jack. Não se preocupe com Richard. Ele estava tentando irritá-lo. Posso não me tornar o advogado com quem seu pai quer que você case. Mas comparada a Dick Walker, tenho certeza de que seus pais acham que sou um bom partido. A não ser que eles tenham se deixado seduzir por aquele sorriso falso que quase apaguei. Meu pai sempre gostou dele no colégio, mas só porque eu estava namorando. O pai de Richard é um grande advogado, portanto, meu pai o conhece. Richard costumava tirar proveito disso, Jack sorriu. Não tenho nenhum Dick Walker em meu armário. Acredite em mim. Bem, Richard foi a primeira pessoa para quem falamos do nosso namoro, além de nossos pais. O que faremos quando voltarmos para a faculdade? Iremos contar a todos, certo? Gale e Brad? Jack deu de ombros, em sinal de dúvida. Sim. Você não parece muito certo. Acho que precisamos conversar a esse respeito. a respeito de que? Creio que iremos ter alguns problemas quando voltarmos para a faculdade. De que tipo? Você está começando a me deixar preocupada. Não são problemas entre mim e você. São problemas com nossos amigos. Mantivemos o segredo por muito tempo. Estou começando a achar que devíamos ter contado tudo desde o início, desde o verão passado, quando tudo aconteceu entre nós. Teria nos poupado de várias situações complicadas que estamos prestes a encarar. Eles entraram numa rua secundária e rumaram para o lago. Entendo o que está dizendo, Jack, mas acho que tudo dará certo. Talvez seja um pouco estranho no início, mas é só isso. Gale é uma coisa, Jack disse quando eles começaram a percorrer o cais. Brad é outra. Como assim? Jack não teve quando ele e Becca se aproximaram da casa, viram Brad sentado em um banco do pátio. Brad assumiu uma expressão confusa quando viu Becca chegando ao lado de Jack. Brad? Becca não entendia o que estava acontecendo. Ah, meu Deus! O que vocês estão aprontando, rapazes? Ela perguntou para Jack sorrindo. Você sabia disso? Droga! Jack murmurou, soltando a mão de Becca. Becca se aproximou de Brad e tentou lhe dar um abraço. Brad impediu o avanço dela com o braço, olhando só para Jack. Você contou para ela? Ele perguntou. Não. Jack respondeu. Não disse nada. Brad, o que está acontecendo? Becca parou de sorrir. O que há, meninos? Brad encarou Jack, incapaz de olhar para Becca. Finalmente, ele dirigiu o olhar para ela. Vim para falar o quanto gosto de você. Achei que você sentia o mesmo por mim. Foi o que você falou na outra noite. Brad balançou a cabeça. Em seguida, deixou escapar um sorriso forçado. Vim para falar que estou apaixonado por você. Mas vejo que você está saindo com Jack pelas minhas costas. Tornou a fitar Jack. Achei que sua mãe o mataria se você não fosse para casa no Natal. Planejamos isso há poucas semanas, Brad. Beca disse. Brad semi-cerrou os olhos quando captou a mensagem. Vocês estão juntos ou algo assim? Beca fez que sim com a cabeça, sem nenhuma expressão. Desde o verão, ela revelou. Mas não foi de repente, Brad. A gente já se gostava fazia algum tempo. Então, todas as conversas que tivemos sobre meu pai, todas as sacanagens dele, todas as vezes que ficamos acordados até o nascer do sol, durante tudo isso você estava com Jack? Pensando em Jack? Pensando... Não. Beca afirmou. Estava pensando em você e em sua situação. Porque somos amigos, Brad. Você e eu sempre ficamos acordados até tarde conversando sobre coisas. É o que você e eu sempre fizemos. Você é um grande ouvinte e um dos meus melhores amigos. Eu vou entrar. Fiquem conversando. Jack disse. Por que você não me contou no outro dia no almoço? Brad quis saber. Jack deixou escapar o ar com força. Não sei, Brad. Fiquei aturdido ao escutar o que você estava me contando. Do mesmo jeito que você ficaria se eu lhe contasse. Quer dizer que você deixou que eu ficasse falando como um idiota? Dizendo como achava que Becca e eu iríamos ficar juntos? E me deixou passar todo o recesso de Natal achando que eu tinha alguma chance com ela? Tentando descobrir uma maneira de revelar meus sentimentos para ela? E o tempo todo você sabia que ia estar com ela no recesso rindo de mim? Ninguém riu de você Brad. Eu nunca faria isso. E aquele dia não era o momento certo de lhe contar. Eu precisava pensar direito. E você veio para cá pelas minhas costas para pensar direito? Não. Jack negou com mais firmeza. Vim para cá para passar o Natal com Becca porque ela e sua família me convidaram. Nada disso Becca tinha algo a ver com você. Certo rapazes vamos fazer uma pausa de um minuto? Becca pediu. Gail sabe? Ninguém sabe. Becca informou. Não sabíamos como contar a vocês. Lentamente Brad passou por eles encaminhando-se para a frente da casa onde estacionara seu carro alugado. Embarcou nele e deu a partida no motor. Onde você está indo? Becca se aproximou do veículo. Não vou ficar aqui. Entre em casa Brad. Conheça meus pais. Passe a noite aqui. Assim podemos conversar. Já conheci seus pais. Na certa eles me acham um tremendo idiota. Brad deu ré pelo acesso de veículos. Becca e Jack viram o amigo se afastar sem se despedir. Foram deixados ali, parados diante das palafitas decoradas com luzes de Natal. Pasta dezesseis. Dezesseis. Kelsey Castle. Summit Lake. Dez de março de dois mil e doze. Dia seis. Os números vermelhos do despertador digital piscaram de novo. Quatro e quarenta e cinco da manhã. Após se revirar por uma hora, Kelsey enfim se sentou na cama, tirando as pernas de debaixo das cobertas até os pés desnudos tocarem o carpete. As mãos tremiam enquanto ela encarava o quarto escuro. Por alguns minutos, permaneceu sentada em silêncio, procurando controlar a respiração e as emoções. Então, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Por toda a noite, sua mente trabalhou para encontrar respostas ao motivo pelo qual ela resistiu a um ataque selvagem e sobreviveu, enquanto Becca Eckersley não teve a mesma sorte. Forçar-se a voltar ao trabalho e, em seguida, vir a Summit Lake para enfrentar a história de Becca pareceu uma traição, por estar usando a garota como meio para reparar seu próprio espírito. No entanto, Kelsey não tinha conhecimento de uma maneira melhor. Sua reação imediata para sua sobrevivência fora se queixar por Penn Courtney lhe dar um mês remunerado fora do trabalho e se prontificar a atacar como uma cascavel qualquer um que lhe oferecesse compaixão ou ousava lhe perguntar como ela estava se sentindo. Contudo, naquele momento, após ter estado na casa do Eckersley e seguido os passos de Becca, a perspectiva de Kelsey mudou. Ela tinha sua vida. Estava viva, saudável e se restabelecendo. Sentada num quarto escuro de hotel, numa cidadezinha nas montanhas Blue Ridge, Kelsey Castle sabia estar sendo chamada. Se não pela própria Becca, então por alguma entidade superior para descobrir respostas para algo que tinha desconcertado aquela localidade. Respirando fundo, ela saiu da cama e vestiu um jeans e um suéter. Trancou a porta do quarto e pegou a escada vazia para a recepção. Fora do hotel, uma brisa fresca vinda do lago assaldou, trazendo a fragrância da lenha queimada nas lareiras das casas. Ainda não havia nenhum indício do nascer do sol. Apenas as lâmpadas de rua ofereciam um brilho amarelado nos cruzamentos. Summit Lake estava pacificamente silenciosa. Caminhando pela rua principal, na direção do lago, Kelsey aspirava o ar limpo da montanha. Na esquina da Maple, com a Tomahawk, ela percebeu luzes acesas acima do café, num contraste surpreendente com a escuridão do resto da cidade. Viu que as cortinas estavam abertas, e quando chegou mais perto, escutou um barulho na janela do segundo andar que se abriu. Ray projetou a cabeça para fora. O que faz aí fora? Não conseguia dormir. Kelsey respondeu. Entre aqui, vou abrir a porta. Pouco depois, Ray destrancou o café e a deixou entrar. Kelsey notou que ela já estava de banho tomado e arrumada. Seus olhos tinham jovialidade e brilho, sem marcas de sono ou inchaço. Seus cabelos ruivos estavam recém secos e mostravam um brilho suave de condicionador. Ao adentrar o café, Kelsey passou a mão pelos cabelos desarrumados e umedeceu os lábios secos e rachados. Você parece perfeita, jovial e bem disposta. A que horas costuma se levantar? Pouco antes das quatro. O forno precisa ser ligado às quatro e meia. Isso é insano. Talvez para algumas pessoas, mas eu adoro. Ray afirmou. Vem até a cozinha. Preciso tirar os bolinhos de aveia. O café está pronto. Kelsey seguiu Ray e elas atravessaram a abertura existente no balcão de Mogno, próxima da caixa registradora, para entrar na cozinha. Lá, Ray gesticulou para que Kelsey pegasse café na cafeteira de aço inoxidável situada na bancada. Kelsey encheu duas xícaras e Ray, após vestir um avental vermelho, tirou uma bandeja de bolinhos do forno. Faltava pouco para as cinco, mas Kelsey observava Ray se mover pela cozinha como se fosse meio-dia. Tomo com um pouco de creme e muito açúcar, Ray disse. Kelsey preparou o café e em seguida pôs a xícara na ilha, onde Ray cobria os bolinhos com açúcar. Estão com um cheiro ótimo, Kelsey afirmou. Não é mesmo? Ray dirigiu o olhar a Kelsey e depois de volta para os bolinhos de aveia. Você me olha como se eu fosse uma maluca. Eu? Não, de jeito nenhum. Não se preocupe. Dou essa impressão para a maioria das pessoas quando descobrem que acordo tão cedo e às vezes durmo tão tarde. Você pode achar que me acostumei com isso ou que me causa tédio, mas não. Não os cheiros, o trabalho ou os frequentadores. Há muitos clientes que passei a conhecer bem e com quem adoro conversar. É assim que descobrimos que estamos fazendo o que estávamos destinados a fazer. quando nunca nos entediamos e não queremos fazer nenhuma outra coisa. Já pensou em abrir seu próprio café? Ah, sim, o tempo todo. Eu já disse para Liv Houston que pretendia me tornar sua concorrente. Mas o certo é o seguinte, Liv não quer este lugar. Ela decidiu mudar para algo novo. Assim, Millie, a mãe de Liv, ofereceu o café para mim. Este ano é meu período de teste para ver se consigo cuidar do estabelecimento sozinha e garantir que tenho certeza do que quero. E? Por enquanto, tudo bem. Liv quase não passa por aqui e Millie é muito velha para fazer muita coisa no café. Desse modo, sinto que o lugar já é meu. Ray terminou de preparar os bolinhos de aveia e os pôs de lado para esfriar. Colocou um segundo lote no forno e ajeitou os bagels num fatiador automático. E você? Gosta do que faz? Kelsey pensou por um minuto. Sim, gosto. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Você não se apieda daqueles que odeiam seus trabalhos? Quer dizer, acordar todo dia e fazer algo que você não gosta não é um bom jeito de viver. Acho que é resultado de uma criação inadequada dada pelos pais. Quando você é criança, não sabe o que quer. Nenhum menino de dez anos sonha em ser um contador. Nenhuma garotinha quer crescer e ser uma promotora de vendas, certo? Mas se ninguém lhe diz para sonhar quando você é criança, então você simplesmente atravessa a vida e aquilo que todos fazem, às vezes as coisas que seus pais fazem. Ray pegou a xícara e tomou um gole. Não sei, fico muito filosófica de manhã. Mas você sabe do que estou falando? Faça o que gosta de fazer. E se você acabar não gostando, faça outra coisa. Kelsey sorriu ante o entusiasmo da garota. Sei exatamente do que está falando Ray e é um bom conselho. Vejo que você está muito feliz com sua vida. Talvez um pouco pilhada por causa da cafeína às cinco da manhã, mas não há nada de errado com isso. Ray achou graça. Acho que você e eu vamos nos entender. Então, por que não consegue dormir? Kelsey fitou o teto. Por que não consigo dormir? Ela disse para si mesma, refletindo sobre a pergunta. Você tem algumas horas? A sentindo com um gesto de cabeça, Ray afirmou. Ah, parece que tem a ver com problemas com um menino. Nada disso. Kelsey fez um ar de espanto. Eu soube que há um médico do hospital que a está ajudando numa pesquisa ou algo assim. Sério? Como ficou sabendo disso? Também soube que ele é bem atraente. Do que você está falando? Kelsey sorriu. Ele tem o dobro da minha idade? Não é verdade. Ele tem 40 anos. Talvez 45. Quantos anos você tem? 30. O dobro da sua idade é 60. Assim, pare de exagerar e de evitar a questão. Ele é bonito? Como você está obtendo suas informações? Ray sorriu. Administro o único café numa cidade muito pequena, onde todos estão falando da morte de Becca Eckersley. E todos sabem que há uma jornalista da revista Evans bisbilhotando por aí. As pessoas falam. E nesta cidade, elas geralmente falam comigo. Portanto, se você pretende manter algum segredo enquanto estiver aqui, não conseguirá. A menos que você assassine uma jovem estudante de direito. Nesse caso, será capaz de desaparecer na calada da noite. Tuxê. Mas a questão é, se não quer que eu saiba que você está saindo com um médico bonitão, não jante com ele a uma quadra de distância daqui. Ele me ajudou com alguns prontuários médicos que eu estava procurando. Só isso? Nada mais? Como assim? Quando encontro você vagando pelas ruas de madrugada, suponho que um homem seja o motivo. Kelsey balançou a cabeça. Eu lhe asseguro que Peter Ambrose não está me fazendo perder o sono. Nós só nos encontramos. Ah! Ray arregalou os olhos. Então, isso se denomina problemas pré-românticos com o menino. E podem ser mais complicados do que problemas românticos já estabelecidos com o menino. Ela deixou cair o último bagel no fatiador. Então, apontou para o forno onde outro lote de bolinhos de aveia estava sendo preparado. Demora cerca de 40 minutos para assar. Vamos voltar para o salão. Ainda antes do amanhecer, o poste de luz da esquina lançava sombras pelo café através da janela. Ray acendeu uma luminária de chão perto da lareira, o que banhou as cadeiras de couro com luz castanho avermelhada. Ela pôs lenha na lareira e a acendeu. Quando Ray e Kelsey se sentaram nas cadeiras, as toras resistiam às chamas com ruídos sonoros de rachadura. Bem, se não é um homem, por que você não consegue dormir, Kelsey? Porque Becca Eckersley está me mantendo acordada à noite. Sério? Isso é arrepiante. Sou desse jeito. Uma vez que um caso me fisga, só consigo pensar nele. E as coisas que descobri sobre esse caso estão fazendo minha mente viajar a 200 quilômetros por hora. E não consigo parar... Parar o quê? Não sei. Parar de pensar a respeito de vida e morte e como tudo pode ser tirado de nós tão rápido. Ray encarou Kelsey lendo sua expressão. Esse caso a fez pensar em tudo isso? Fez. Me diga o que está acontecendo com você. Kelsey fez uma cara engraçada. Pare. Ray pediu. Li tudo que você já escreveu. Seus dois livros e todos os seus artigos que incluem muitos homicídios. No ano passado você escreveu sobre o desaparecimento de um menino de seis anos que acabou muito mal. E também sobre o maluco da Flórida que fez a filha cheirar clorofórmio, a matou acidentalmente de overdose e depois a enterrou a um quilômetro de distância de casa. Assim, não venha me dizer que você não consegue lidar com o fato de vir a uma cidadezinha e escrever a respeito da morte de uma estudante de direito. Isso não me convence. Então, o que há? Por que está tão incomodada com esse caso? Kelsey tomou um gole de café. Era estranho como as pessoas podiam conhecê-la tão bem por meio de seus textos. Você já pensou em ser psicóloga? Nunca. Fale. Kelsey não tinha certeza de por que queria falar para aquela garota das coisas que a estavam incomodando ou por que, apesar de mal conhecê-la, sentia que podia confiar nela. Não era capaz de explicar o motivo pelo qual se achava prestes a revelar para aquela jovem algo que se recusara a revelar para o psicólogo. Mas havia algo em relação a Ray, um carisma que fazia Kelsey se sentir à vontade. Assim, respirou fundo. Fui até a palafita ontem. A do Zekersley? Ray apontou o lago pela janela. Sim. Achei que estivesse com a entrada proibida. Está. Mas o delegado me deixou dar uma olhada. Como conseguiu isso? Kelsey deu de ombros. Ele se sente frustrado porque os detetives estaduais assumiram o caso. Não está gostando do rumo que a investigação vem tomando. Assim, até certo ponto. Sou seu jeito particular de conseguir fazer as coisas direito. O que você descobriu? Não sei. Nada, acho. Mas fiquei onde Becca ficou. Segui as pegadas de uma garota que foi estuprada e depois assassinada. E me peguei pensando que a mesma coisa quase aconteceu comigo. Devagar, Ray projetou o queixo. Ela não precisou fazer outra pergunta ou pressionar mais. Kelsey expeliu o ar aos poucos de modo vacilante. Esse trabalho teve o propósito de me tirar da redação e me fazer retornar à vida normal após algum tempo de licença. Fui obrigada a tirar essa licença depois de ter sido sabe atacada como Becca. meu Deus, Kelsey. Quando? Há algumas semanas. O que aconteceu? Os olhos de Kelsey perderam o brilho por causa das lágrimas, mas ela se recusou a derramá-las pelo rosto. Certa manhã, eu estava correndo pelo mesmo caminho de sempre. Usava meus fones de ouvido mergulhado em meu pequeno mundo sob efeito da endorfina. Ele surgiu da mata, me agarrou e me arrastou do jeito que já tinha descrito antes em meus artigos. Mas, de repente, aquilo estava acontecendo comigo. Inicialmente, fiquei surpresa e confusa. Quando, enfim, entendi, era tarde demais. Lutei por minha vida. Acordei no hospital um dia depois. Por um instante, Ray apenas encarou Kelsey. Não sei o que dizer. Em geral, sou franca e direta, mas não pretendo. Você não tem de me dizer mais nada. Não, não. Você não arrancou isso de mim. A verdade é que preciso falar a respeito. Na realidade, não falei com ninguém sobre isso, incluindo o psicólogo que me indicaram. Kelsey forçou um sorriso. Você devia se sentir honrada, Ray. É uma confissão de proporções épicas para mim. Ray sorriu. Fico feliz que tenha conseguido uma atitude positiva. A alternativa é deixar isso me controlar. Estou determinada a não deixar. Pegaram o sujeito? Kelsey fez um gesto negativo com a cabeça. Ele usava uma máscara. Não conseguiram identificá-lo. Durante um breve tempo, elas permaneceram caladas. Como você está? Ray finalmente perguntou. Seguindo adiante, me recompondo. e vinha fazendo um trabalho muito bom em relação ao caso Eckersley. Estava mesmo. Até entrar na casa ontem. Isso tornou tudo muito real e muito próximo. Kelsey fitava o fogo da lareira. A mesma coisa podia ter acontecido comigo e outra pessoa talvez estivesse escrevendo sobre a minha morte. Sim, mas não aconteceu. Não, não aconteceu. Mas por que não? Por que Becca e não eu? A pergunta é por que não consigo dormir? No meio da noite, dei-me conta de que tenho de achar uma maneira de ajudar essa garota. Tenho de chegar a alguma conclusão por ela. Também me parece uma boa maneira de você se ajudar. Provavelmente. Kelsey encolheu os ombros em sinal de dúvida e tomou outro gole de café. Elas ouviram uma batida na porta da frente e viram um casal parado na calçada. Droga! Ray consultou o relógio de parede. Já são seis horas. Tenho de abrir o café e tirar os bolinhos do forno. Desculpe por importuná-la. Você não me importunou. Obrigada pela companhia esta manhã e por confiar em mim. Continue lutando, Kelsey. Você é uma garota forte. Sorrindo, Kelsey se dirigiu para a saída. Vou destrancar a porta. Não deixe os bolinhos de aveia queimarem. Obrigada. E, Kelsey, venha me visitar de vez em quando. Quero ouvir mais daquilo que você tiver vontade de me contar. Certo. Posso até conseguir ajudá-la no caso, Eckersley. Ah, sim? Como? Você se lembra do grupo de fofocas da outra manhã? As pessoas intrometidas que se sentam ao balcão? Kelsey fez que sim com a cabeça, lembrando-se da discussão que ocorreu no balcão. Elas estão dizendo que Becca tinha um diário. Kelsey se deteve e se virou. Ray sorriu. Vou bisbilhotar e ver o que consigo. Dê-me um dia, mais ou menos. E ela desapareceu na cozinha. Kelsey destrancou a porta da frente e deixou o casal entrar. Em seguida, pegou a Tomahawk na direção do lago para contemplar o nascer do sol. Pasta 17. 17. Becca Eckersley. Universidade George Washington. 14 de março de 2011. 11 meses antes de sua morte. Eles estavam passando o semestre equacionando os horários para descobrir a melhor maneira de se evitarem. De encontros embaraçosos, porém, era difícil escapar. A última vez que conversaram foi no terraço da palafita e após um mês de insucessos, Becca e Jack pararam de tentar superar as dificuldades com Brad. Nada era capaz de mudar sua opinião a respeito deles. Assim, Becca e Jack o evitavam tanto quanto possível. Quando obrigado a voltar para casa, Jack fazia isso tarde da noite. Em geral, a porta do quarto de Brad já estava fechada e nas raras ocasiões em que Jack entrava no apartamento e o encontrava na sala de estar, Brad se levantava do sofá, desligava a TV e fechava a porta de seu quarto atrás de si. Becca pediu para Jack se mudar, mas ele estava preso ao apartamento pelo resto do semestre e sua bolsa incluía quase tudo, exceto quarto e refeições. O que seus pais enviavam por mês mal dava para pagar metade do aluguel e ele cobria o resto com seu trabalho no campus. Jack recusou a oferta de ajuda financeira de Becca. Aguentaria mais dois meses e terminaria o último ano no apartamento. Não foi difícil achar um lugar alternativo para ficar. Gale ficou feliz de verdade por eles e não se importava com o fato de Jack passar quase todas as noites no quarto de Becca. Em março, Becca recebeu a carta de aceitação da George Washington. Então, ela e Jack celebraram com um jantar festivo. Duas semanas depois, Gale foi aceita pela Stanford e ela e Becca comemoraram com cerveja no Bucky's. As duas choraram quando se deram conta de que ficariam muito longe uma da outra. A carta de Harvard para Jack chegou um dia depois e os três brindaram no apartamento de Becca onde colocaram as cartas de aceitação uma ao lado da outra e brindaram ao que tinham pela frente. Jack se sentiu apreensivo durante essas celebrações mas camuflou a apreensão com sorrisos e bravatas. Ele tomou conhecimento quando a primavera começou na costa leste e surpreendeu-se por ter demorado tanto. Esperara por aquilo em seu retorno do recesso de Natal e nem mesmo a dissolução da maior amizade que já tivera conseguiu distrair seu radar interno do que estava por vir. Ninguém soube como vazou quem vazou ou de que maneira chegou àqueles que não deveriam ter descoberto. No entanto Jack não precisava de um artigo no jornal ou de um blogueiro do campus detalhando os acontecimentos que provocaram a suspeita de Milford Morton. O que era destinado para os quatro se espalhara para algumas pessoas que Brad esperava impressionar e elas espalharam para mais algumas e mais algumas depois disso até que no fim 74 dos 122 alunos do último ano do curso de Direito Comercial de Milford Morton tinham uma cópia do exame roubado. Uma investigação foi realizada e os detalhes descobertos se espalharam pelo campus. Apenas um trabalho sério e a provável aplicação de penalidades poderiam apagar os grafites que um escândalo assim deixaria sobre os muros da universidade. Era necessário um bode expiatório Alguém para culpar e comprometer o futuro Como um exemplo para os outros estudantes que tomam decisões tão equivocadas mas sobretudo para mostrar ao mundo acadêmico que a George Washington era uma universidade fora de série que não tolerava tal traição em relação aos padrões. A universidade conhecia as perguntas certas para fazer os estudantes falarem sobretudo aqueles concursos de direito e futuros políticos em risco sem mencionar pais proeminentes que esperavam evitar constrangimentos públicos. Naquele momento Jack entendeu por que demorou até março para aquilo estourar. Quando as cartas de aceitação das faculdades de direito começaram a chegar seriam usadas para fazer os estudantes certos se abrirem. Na época em que as tulipas se preparavam para florescer e a grama começava o processo nutritivo que a traria de volta à cor verde uma trilha venenosa bastante oposta à transformação da primavera alcançava a porta de Brad e Jack. O reitor da universidade ligou e pediu que cada um deles comparecesse às três horas daquela tarde para uma reunião. Brad e Jack não se falavam desde o Natal mas a emergência os fez superarem rapidamente o embaraço. Meu pai vai me matar quando isso vier à tona. Brad afirmou. Ele e Jack estavam sentados no capô do Volvo batido de Jack estacionado na margem do rio Potomac. Eles viram um grande rebocador passar puxando areia do Maine. Ainda fazia muito frio para barcos de passeio e a água parecia uma tela vazia que reluzia com o sol do meio da manhã do início de março. Brad cobriu o rosto com as mãos. Acabamos de ferrar com nossas vidas. Jack detectou o desespero na voz de seu amigo e viu isso quando Brad enfim ergueu os olhos com lágrimas brotando neles. É o seguinte. Jack olhou bem em frente na direção do Potomac e do rebocador que se movia em sua superfície. Eu invadi o escritório de Morton sozinho. Peguei o exame e o distribuí. Mais de 70 outros caras viram o exame. Você é apenas um deles. Nada mais. Não vão expulsar 70 alunos do último ano. Eles querem uma pessoa para pôr a culpa. Do que você está falando? Estou assumindo a culpa por isso. Não. Isso não está acontecendo. Jack deu uma risada. vai acontecer. É você ou sou eu? Acredite no que digo, Brad. Os caras com quem eles conversaram jogaram a culpa em nós. O reitor os fez se sentarem, mostrou as cartas de aceitação ou as ofertas financeiras deles e em seguida lançou sua oferta. O que acha que eles fizeram? Ficaram quietos? Por favor. Eles nos dedaram para se safarem. Não há motivo para nós dois nos ferrarmos. O rebocador deixou escapar um apito longo e grave e a um quilômetro e meio rio abaixo uma ponte levadiça começou a se erguer. Escute, Brad, isso não tem nada a ver com Beca ou com o que aconteceu no recesso. A verdade é que sou um garoto pobre de Wisconsin que realmente não dá a mínima para se Harvard vai ou não cancelar sua oferta. era para fins de currículo e não por causa de alguma grande paixão que tenho de ser um advogado. Há dezenas de outras faculdades que aceitariam com prazer um renegado de Harvard e não tem um pai psicótico para satisfazer. Quero escrever discursos algum dia e uma mancha em meu histórico acadêmico não impedirá isso. Concorrer a senador, talvez, mas não escrever para um. Jack, eu mostrei para você a chave. Pedi para você vir comigo para pegar o exame. E eu disse sim. Quis a descarga de adrenalina de uma invasão. E estou assumindo a culpa, Brad. Você nem mesmo usou o exame? Quer dizer, foi o que Becca disse. Você nem mesmo usou e quer levar a culpa por roubá-lo? Não se tratou do exame, Brad. Foi a aventura. E eu roubei o maldito exame tanto quanto você. Não sei, Jack. Mas Jack sabia. Seu amigo aceitaria a oferta. Brad também sabia. O resto era apenas um jogo, uma maneira de aceitar na surdina. Sem de fato querer uma coisa assim, mas só aceitando porque foi oferecida de modo tão firme. Não sei o que dizer, Jack. Diga sim quando a Universidade da Pensilvânia o convidar. Ou Harvard. Mas sei que a Pensilvânia é sua primeira opção. Jack saltou do capô do carro. E diga sim de novo quando o velho Jack Boy vier lhe pedir um emprego dentro de alguns anos. Ele completou, abrindo a porta do motorista. Bem, vamos acertar nossas histórias antes de vermos o reitor. Quando embarcaram no carro, Jack agarrou a direção e olhou para Brad. Dizem que não é o crime que abala as pessoas. Você sabe disso? Sim. Brad respondeu, sorrindo. É esconder a verdade. O que é isso? Jack, no apartamento de Becca, apontou para um envelope rasgado sobre a mesa da cozinha e a carta ao lado dele. Cornell. Becca respondeu, Sim? Não? Becca fez que sim com a cabeça. Que diabos! Jack exclamou empolgado. Por que não me contou? Ela deu de ombros em sinal de dúvida. Não sei. Estou muito preocupada. Chegou há dois dias, mas temos toda essa pressão sobre nós com a coisa de Morton e não tive vontade de comemorar. E agora você está prestes a ver o reitor para confessar algo que não foi sua ideia. Não é uma boa estratégia, Jack? Primeiro, é algo que já foi decidido. Segundo, puta merda! Você foi aceita numa escola da Ivy League. Becca respirou fundo. Ainda acho que vou ficar na George Washington. já estou aqui bem familiarizada com o pedaço, sinto-me à vontade. E para ser honesta, se estou falando sério a respeito de me ligar ao escritório de meu pai, não faz diferença entre a George Washington e a Cornell. Talvez algum cliente snob só queira alguém pós-graduado numa faculdade da Ivy League para trabalhar no caso dele. mas é improvável. Sério? Bem, é bom ter opções. Além disso, sabe-se lá o que pode acontecer. Eu trapaceei num exame final e se isso transpirar, creio que não tenho de contar. Por esse motivo, acho que você não deve fazer isso, Jack. Sim, você roubou o exame, mas nem mesmo o usou. Por que está assumindo toda a culpa? Não há outra maneira disso funcionar, Becca. Brad não assumirá a culpa sozinho. Simplesmente, não é assim que ele funciona. E se nenhum de nós confessar, você sabe o que acontecerá? A culpa começa a se espalhar. Adivinhe quem será a próxima pessoa depois de Brad e de mim. Becca desviou o olhar. Adivinhe. Eu. Certo. Você e depois Gail. Quer saber por quê? Porque todos que trapacearam sabem que Brad e eu roubamos o exame. Brad não foi capaz de ficar de bico calado. E eles sabem que você e Gail deram a primeira olhada. E se a universidade pressionar, contarão ao reitor, ao presidente e a qualquer outra pessoa que perguntar o que eles sabem. Assim, sou eu ou somos todos nós? Por que não Brad? Jack riu. Fala sério, Becca. Isso não vai acontecer. Ele ficou de pé. Tenho uma conversa com o reitor às três. Assim, preciso ir. Parabéns por Cornell. Becca ficou de pé e passou o braço pela cintura de Jack, pondo a cabeça em seu ombro. Boa sorte. Ele beijou-lhe a testa. Me conte quando coisas boas acontecerem para você de agora em diante, certo? Becca a sentiu com um gesto de cabeça, chorando em silêncio sobre o peito dele. e o que você Tchau.